Hey guys, what's up? Aqui é o Mané de uma cena da English Experience E right now, exatamente agora, neste instante Você vai ter acesso ao material mais completo O material mais lindo e bonito de toda a internet intergaláctica De inglês pra iniciantes De inglês pra quem não sabe nada ou quase nada Do inglês, de quem já começou, mas voltou E aí fica naquele vai ou não vai E acaba não dominando muito bem o básico do inglês Então neste exato momento você vai ter acesso a esse material O material mais completo que você vai encontrar aqui na internet Olha, então presta bastante atenção neste vídeo Porque você vai ter acesso a praticamente um curso completo de inglês Um intensivão de inglês pra quem não sabe nada Pra quem tá saindo do absoluto zero A gente vai começar lá do basicão mesmo do inglês E vai te levar até o nível intermediário Inclusive, aqui no meu canal você também já vai ter acesso Ao curso de inglês intermediário Ou seja, você vai sair do básico, depois vai pro intermediário E se essa série fizer sucesso Eu prometo que eu vou gravar o avançado, o pós-avançado E o que mais vocês me pedirem aí Mas antes, lógico, óbvio Eu tenho que fazer aquele ritual básico dos youtubers Eu já falei que eu não sou um youtuber, né? Mas um dia quem sabe eu consiga ser Então eu preciso pedir a você pra deixar seu joinha aqui no vídeo Se você gostar, comenta aí o que você gostou O que você espera mais de material Compartilha com os coleguinhas, com os contatinhos Com todo mundo aí E se inscreva no canal, ativa o sininho Porque assim, todas as vezes que eu postar uma aula nova Um vídeo novo, você vai ser notificado E aí você vai ter acesso em primeira mão Tô contando com você, hein? Então bora lá Primeiro tipo, eu preciso explicar Como que funcionam essas aulas que estão aqui Como é que você vai estudar com o material Que eu vou deixar totalmente à disposição pra você Então presta bastante atenção Então olha só Assim que eu terminar de falar Assim que eu sumir daqui Vai começar uma série de aulas Uma após a outra Igual essa aula que você tá vendo aí na tela Nessa aula que você tá vendo aí na tela Aí no cantinho Você vê que eu tenho um quadro branco Ou tela branca, não sei Eu tenho um slide Com algumas frases Com algumas estruturas gramaticais Então eu vou explicando pra você Pontos gramaticais do inglês Os pontos principais Lá do básico Até você chegar no intermediário Então você vai ter acesso A essa demonstração em slides A explicação que eu vou estar escrevendo Nesse quadro branco Você vai ter exercícios interativos Que você vai poder dar pausa E responder antes de eu dar a resposta Você ainda vai poder contar com PDF E MP3 Pra você poder baixar Ou seja, uma verdadeira aula Um verdadeiro curso de inglês básico Pra você que não sabe nada Ou quase nada Gente, olha só Para e pensa São mais de 6 horas De aula de inglês É aula Eu não tô enrolando Se você assistir as minhas aulas Você vai ver que eu não enrolo Eu não fico falando besteira São aulas pra você aprender de verdade Então é um intenso e bom 6 horas de inglês De conteúdo firme Conteúdo de verdade Pra você aprender E você sair do básico E agora não tem mais essa desculpa Ah, curso de inglês é caro Curso de inglês demora muito Curso de inglês eu não tenho acesso Não tenho material bom Gente, tá tudo aqui Então, ó Não tem mais desculpa Pra você falar que não tem dinheiro Que você não tem tempo Que não tem material Eu mastiguei Eu preparei tudo aqui Incrivelmente perfeito Pra você agora Aprender inglês De verdade De uma vez por todas Deixar esse tal do inglês básico Agora partir pro intermediário O qual inclusive Já tem até uma aula aqui De inglês intermediário Mais 4 horas De intensivo de inglês intermediário No mesmo formato Que você tá vendo aqui Ou seja Agora não tem mais desculpa Bora deixar esse vitimismo de lado Aí falar que não tem tempo Não tem dinheiro Não tem isso Não tem aquilo Porque agora você tem tudo aí Na sua mão Mais que a gente Então se você tá vendo esse vídeo Você não tem mais desculpa Pra falar que não pode aprender inglês Que não consegue aprender inglês Porque tá tudo prontinho Aqui pra você Olha só Um outro ponto bastante importante Que eu já fiz também Pra poder te ajudar Te facilitar Melhorar o seu aprendizado É o seguinte Aqui na descrição desse vídeo Você vai ver Que vai ter a marcação de tempo Ou seja Minuto 12 Minuto 27 Uma hora e 35 minutos E assim sucessivamente Essas marcações Do lado dessas marcações de tempo Na descrição desse vídeo É só você rolar a tela aqui pra baixo Você vai ver a descrição do vídeo É do lado dessa marcação de tempo Tá falando exatamente qual é o conteúdo Por exemplo No minuto 10 é verbo to be No minuto 35 é simple present No minuto 50 é simple past E assim sucessivamente Então quando você clica nessa marcação de tempo Esse vídeo vai ser carregado exatamente nesse conteúdo Que eu já deixei pré-determinado pra você Por que que eu fiz isso? Porque pode ser que você faça toda essa aula E em algum ponto você queira relembrar Por exemplo Como é que é present continuous Como é que é o presente contínuo Como é que é o gerúndio em inglês Então é só você clicar nesse minutinho Que tá na descrição do vídeo E aí o vídeo vai ser carregado exatamente nesse ponto Assim fica mais fácil Você não precisa ficar clicando Procurando qual é o conteúdo Onde que tá essa matéria Onde tá aquela matéria Já tá tudo pronto Tudo mastigado Como eu sempre faço pra vocês Que são meus alunos Que me seguem aqui no YouTube Por isso que eu falo gente Poxa, deixa seu joinha aqui no vídeo Compartilha com os contatinhos Porque assim eu vou ficando mais feliz Quando eu vejo o vídeo crescendo, crescendo, crescendo Crescendo, crescendo Aí eu vou ficar cada vez mais feliz Vou preparar mais material Vou fazer muita coisa bacana pra vocês Então eu conto com vocês com isso também Tá bom? Gente, então é isso Eu espero de coração de verdade Que vocês gostem desse intensivão Que você goste desse formato de aula Que eu junto Que eu agrotino todos os conteúdos importantes do inglês E deixo tudo em uma única aula Assim fica mais fácil pra vocês também Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem Deixe aqui nos comentários Deixe seu joinha Mais uma vez eu tenho que pedir isso Porque dá um trabalho Do nada Vocês não tem ideia Como que é trabalhoso A gente montar esses materiais PDF, MP3 Inclusive Aqui na descrição do vídeo Também tá os links Pra você poder baixar Quando você terminar Você pode fazer o teste De melamento de inglês Pra saber se você aprendeu mesmo E depois você parte Para o intermediário Enfim, dá uma olhada Na descrição do vídeo Que tem muito link Tem muito material Complementar Pra poder te ajudar Então assim Eu espero de verdade Que vocês gostem Gostando Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal E assim eu vou ficar Super, mega, hiper, ultra Giga, power Feliz Tô contando com você Então bora lá pra aula E bora começar Esse curso intensivo De inglês básico That's it guys See you Bye bye Verb to be Primeiro A gente precisa Pra gente poder entender O verbo to be A gente precisa entender O subject pronouns Né Aqui eu trouxe Deixa eu só adiantar aqui Bem Aqui Eu trouxe pra vocês O subject pronouns Que são os pronomes pessoais E o verbo to be Na sua forma completa E na sua short forms Que é a sua forma contraída Você vai perceber que Principalmente os americanos Gostam muito de contrair as palavras O que é contrair? É juntar uma palavra com a outra Aí você come uma letrinha E aí acaba formando Quase que uma nova palavra E aí você vai aprender Essas duas formas Que são usadas A forma completa E a forma contraída Mas antes A gente precisa então Relembrar Ou caso você ainda não saiba Conhecer quais são Os pronomes pessoais Porque toda frase De qualquer idioma Gente Ela é composta Por uma pessoa Uma pessoa que executa Uma ação E aí você tem um verbo Que é a ação Que a pessoa está executando E aí naturalmente Os complementos Ok Então quais são as pessoas Quais são os subject pronouns Do inglês O primeiro é o I Que é o Eu O segundo É o You Que significa Você E daqui a pouco Eu vou explicar Que na verdade O you também pode Significar vocês O you O you Que significa ele O you Que significa o ela O you Que é para ele Ou ela Só que é usado Para coisas Ou animais O you Que significa O nós Aí eu tenho de novo O you Aqui embaixo Que aí o you Nesse caso Ele é o vocês Ele vai estar no plural Ok E o they Que é o eles Ou elas No caso do you Gente Você vai perceber sempre pelo contexto Se for um texto que você estiver lendo Se for alguém que está conversando com você Ele vai sinalizar Se está se referindo a você Ou vocês Você e seu amigo Por exemplo Então você vai saber sempre Sempre pelo contexto Assim como o they Você vai saber se está se referindo a eles Ou elas O contexto É sempre o que vai ser o seu norte O que vai te dizer Bem Então aqui são os subject pronouns Alright São as pessoas Que compõem as frases no inglês Bora voltar aqui então Para o verbo to be Bem Só relembrando Ou caso você ainda não saiba O verbo to be É o equivalente em português Ao ser ou estar Por exemplo Eu sou Professor Eu estou feliz Ou eu estou atrasado Você é médica Você está atrasada Ok Então o verbo to be Significa o ser ou estar E aí naturalmente ele vai ser conjugado O legal é que o verbo to be Ele é na verdade Todos os verbos no inglês Eles não são conjugados Igual é no português Quase todos os verbos no português Eles sofrem uma variação para cada pessoa Já no inglês não Você vai ver que a maioria deles Tem uma conjugação Ou duas Uma exceção é o verbo to be Que acaba tendo três conjugações Mas é uma coisa bem simples de entender Vamos lá Então vamos voltar aqui para os slides Ah E eu esqueci de apresentar aqui a tela para vocês Então Esse ladinho aqui que você está vendo Onde está passando o mouse É o meu slide Onde eu já vou trazer alguns exemplos prontos Algumas atividades para você fazer durante a aula Aqui no cantinho Aqui onde você está vendo Que eu estou digitando o meu nome É o meu whiteboard É o meu quadro branco E aqui no cantinho Você está me vendo Bem gente Então bora continuar aqui Ok Então o I am Alright I am É o eu sou Ou eu estou E você pode ver Que eu posso falar I am Como eu posso falar I am As duas formas estão corretas Você vai perceber que é mais comum Eles usarem a forma contraída I am Então aplicação de uma frase I am Ronério Eu sou o Ronério I am Ronério Está vendo? A mesma forma Gente, não muda nada Tá? I am Late Eu estou Atrasado Ok? Então é bem simples Não tem muito segredo Em relação Ao I am E o I am Depois eu tenho O you are E aí observa Que eu tenho as duas formas You are E eu tenho You are Você pode falar das duas formas É muito mais comum eles falarem contraído You are You are You are Ok? E aí você é Ou você está Por exemplo You are a doctor Você é um médico Ou uma médica Você percebe que o você Assim como o português Pode se referir A homem Ou a mulher Alright? E eu posso falar You are late Você está atrasada Ok? Depois eu tenho O re Bem O he is He is E aí é mais comum eu falar Ele contraído também His His Ok? He is His Alright? As duas formas são Possíveis Sendo que o his É muito mais Usado Então por exemplo His Handsome Ele é Bonito Ele é bonito He is My brother Ele é Meu irmão E aí depois o his Ou he is Eu tenho o she is E o she is Ok? She is Que é o ela é Ou ela está E eu posso falar o she is Também as duas formas estão corretas Exemplo She is My sister Ela é minha irmã She is A doctor Ela é Uma médica Alright? Depois eu tenho O It is Eu posso falar It is E aí você vai perceber que o T Quando ele está entre duas vogais Principalmente no inglês americano Eles costumam falar mais com som de R Esse R vibrante que a gente tem em português It is E aí é mais comum falar It is E aí eu posso também falar It It Que aí você vai falar Para coisas ou animais Exemplo It's My pen Essa é minha caneta Ela é minha caneta Mas aí a gente acaba traduzindo como Esta é minha caneta É mais comum Outro exemplo It's My dog Esse É o meu cachorro Ou ele É o meu cachorro Ok? Bem Depois eu tenho We are We are Que é o nós somos Ou nós estamos E aí é mais comum eu falar We are We are Forma contraída We are Ok? Exemplo We are We are Happy Nós estamos felizes We are Singers Nós somos Cantores Alright? Depois eu tenho We are We are Que aí você vai ver Que é a mesma conjugação Desse you Que está mais aqui em cima Só que aqui ele vai estar com o sentido de vocês Vocês são Vocês estão Vocês You are late Vocês estão atrasados E depois do you Eu tenho o they They Ok? Esse they com esse TH Que você coloca a língua entre os dentes O temido TH They are Depois eu vou gravar um vídeo para vocês aqui no canal Ensinando a pronunciar esse TH também They are E aí eu posso pronunciar Eu posso contrair ele E falar Algumas pessoas falam They are Outros falam They are E aí vai depender um pouquinho do sotaque Mas as duas formas estão corretas They are Ou they are As duas formas estão corretas Ok? Então por exemplo They are They are poor Eles são pobres Eles estão felizes Bem Então aqui gente Tudo isso que a gente viu aqui É a forma afirmativa Ok? Tudo isso daqui que você está vendo É a forma afirmativa Vamos continuar aqui Já vamos fazer alguns exercícios Para praticar um pouquinho Vamos lá Aqui ó Complete the sentences with subject pronouns And full forms of the verb be Beleza Então complete as frases com o pronome pessoal E a forma completa do to be Então aqui eu já tenho um exemplo feito Dima is 14 She is 14 Aqui ó David is from Brazil Brasil Então David gente É equivalente a qual pessoa Daquele subject pronouns Ele é equivalente ao re Ele né E aí quando eu estou falando ele Qual é o verbo to be Ele fica conjugado de qual forma para ele Vocês se lembram? Vamos lá Ele fica conjugado na forma Is Então aqui ó David is from Brazil Qual é a forma correta? Se você quiser pensar um pouquinho Vai dando pausa Vai pensando Copia essas frases Vai praticando Enquanto a gente vai fazendo as correções Ok? Então a forma correta é He is Porque eu estou falando que David E ele é Ele é equivalente ao ele O re Ó Carol and I are late Carol e eu estamos atrasados Carol and I É equivalente a qual pessoa Carol e eu Em português seria quem? Nós Nós É equivalente a qual pessoa em inglês? We Perfeito Qual é o verbo to be? Como que fica o verbo to be para o we? Vamos dar uma olhada? We are Então fica We are late Número 3 The pencil case is pink O estojo de lápis É rosa Bem Pencil case É equivalente a qual pessoa? É equivalente ao it Correto? Porque é É uma coisa Então o it A gente sabe que é usado para coisas ou animais Como que fica o verbo to be Conjugado para o it? Vamos dar uma olhada então Como que fica? It is pink It is pink Observe que a gente está usando aqui todas as formas completas Beleza? Ó My name is Julia Meu nome é Julia Quem é que está falando? Meu nome é Julia Se eu falo My name is Ronério Eu estou falando Então qual é a pessoa que está sendo usada? Eu Né? Equivalente em inglês é o I Como é que fica o verbo to be no I? Vamos dar uma olhada? I am I am Julia Número 5 Anna and Lisa are friends Anna and Lisa Anna e Lisa são amigas Aí eu estou Está sendo equivalente a qual pessoa? Está sendo equivalente ao elas Elas são amigas Como é que é o elas em inglês? Como é que é o elas em inglês? É o they E como é que fica o verbo to be conjugado no they? Vamos dar uma olhada? They are friends Elas são amigas My dad is French My dad is French Meu pai é francês Então se eu estou falando meu pai Meu pai é equivalente a qual pessoa? Ele Como é que é ele em inglês? É o he Ok? E como é que fica o verbo to be conjugado para o he? Vamos dar uma olhada? He is from Paris Ele é de Paris Ok? Número 7 Jake and I are in the soccer club Jake e eu estamos no clube de futebol Então Jake and I é equivalente a qual pessoa? Equivalente a quem? Em português mesmo Jake and I Ao nós E como é que é nós em inglês? We E como é que é o verbo to be conjugado para o he? Você lembra? Vamos dar uma olhada? We are Nós estamos no clube de futebol We are in the soccer club Ok guys Então aqui a gente encerra a primeira parte Que é a parte de verbo to be na afirmação Mas a gente vai continuar aqui agora Para o verbo to be na negação Mas você vai perceber que não tem muito mistério não Tá gente O verbo to be na negação Em frases negativas Basicamente o que você vai fazer é acrescentar o not Vamos dar uma olhada para ver como que fica Ah e o que muda também às vezes é a contração Que ao invés de eu contrair o verbo to be com a pessoa Eu vou contrair o to be com o not Mas vamos dar uma olhada que você vai entender isso aqui facilmente Aqui eu tenho então a full forms Que é a forma completa E aqui do lado eu tenho a short forms Que é a forma contraída Então eu tenho aqui ó I am not Eu não sou Eu não estou I am not happy Eu não estou feliz hoje né I am not a doctor Eu não sou um médico E aí você vai ver que a forma contraída então é I am not E aí esse aqui não mudou muita coisa Eu basicamente acrescitei o not Observe então a posição do not Ele é diferente do português Que no português eu falo Eu não estou Aqui não É eu estou não I am not Tá Então o not ele está vindo depois do verbo Diferente do português Que no português ele vem depois ó Eu não estou Aqui ó Eu I am not Então ele vem antes Aliás No português ele vem antes Ele vem entre a pessoa E o verbo No inglês o not vem depois de tudo Alright Beleza Aí depois eu tenho You are not Aí aqui que entra já a parte um pouquinho mais diferente Porque Onde vai ser contraído É you aren't Gente Muitos alunos me perguntam Professor eu posso falar assim You are not Você pode Também é usado Não está errado E aí depende muito do tom de voz Às vezes a pessoa quer falar Quer evidenciar que você não pode Aí ela vai falar o not separado Para poder dar mais ênfase Você não pode se atrasar Por exemplo E aí ela vai falar You are not Ok Só uma observação Mas as duas formas estão corretas Só que é muito mais usado You aren't Depois eu tenho O he O she O it Que aí vai ser tudo O is not E a forma contraída Fica isn't Isn't Então isn't É a contração do Is not Mais uma vez Você pode sim falar Is not E aí Quando você falar dessa forma É porque você quer dar muita ênfase É o não Ele não está atrasado Por exemplo Então você vai estar dando ênfase A esse não Depois eu tenho O we You They are A gente sabe que todos esses Vai o are Que é o verbo to be conjugado E o not Também vem depois O verbo to be E a sua forma contraída É aren't We Opa Deixa eu voltar aqui Opa Então a forma contraída É o aren't Aren't Que nada mais é Que o are not Unidos aí Ok Então aqui não tem muito mistério Tá gente Vamos pegar alguns exemplos A única Um ponto importante Para eu chamar a sua atenção É que o I'm Not Ele não vai contrair Não vai contrair o am not A contração vai ficar logo no início I'm not Não existe Am not Não existe essa contração A contração está no I'm Ok E basicamente é isso He Isn't My Brother Ele não é meu irmão We Aren't Opa Aren't Friends Nós não somos Amigos Ok Então é bem simples isso daqui É só você observar que o not Está vindo Depois do verbo Diferente do português Bora praticar um pouquinho então Complete the sentences With negative forms Of the verb Be Então complete as frases Com a forma negativa Do verbo To be It isn't Cool Aqui já está um exemplo Como eu estou falando It Eu sei que A forma contraída Do Pro it É o Isn't Então ó Number one I From Chile Bem Como que fica aqui Então eu não sou Do Chile Bem Eu sei que o I Vai com quem Qual é o verbo To be Que fica congelado com I É o am Depois eu tenho O not I am not E aí claro Que você vai contrair Porque é muito mais usado I'm not Lembrando que no caso Am not Não contrai Ele vai ficar contraído com I I'm not Depois eu tenho O number two We Sisters Nós não somos irmãs Qual é o verbo To be Que vai com we É o are E aí você sabe Que é só testar o not Mas como é que fica Então a contração Do are not Vamos dar uma olhada We aren't We aren't Sisters Depois eu tenho O número três Robert In my class Então Robert Não é da minha sala Não está na minha sala Robert 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 é equivalente A qual pessoa Gente É equivalente ao ele E ao ele Como que é a forma contraída Do verbo to be Para ele Vamos dar uma olhada Isn't Então Robert Isn't In my class Number four They My books Eles não são Os meus livros Então eu sei que They Qual é Qual é o verbo to be Como que fica o verbo to be Conjugado para they É o are Ok Como que fica o are Contraído com not They Aren't They aren't My books Number five He Her brother Ele não é O irmão Dela Bem O he O he É ele E eu sei que o verbo to be Fica conjugado para ele É o is Ele fica nesse formato Is E como é que fica o is Contraído com not Vamos dar uma olhada Isn't He isn't her brother You Você não tem 21 anos You're 60 Grandpa Você tem 60 anos Avô Então como que é O you Eu sei que é o verbo to be Are Ele fica conjugado no formato Are Como é que fica o are not Contraído Vamos dar uma olhada You aren't Depois eu tenho Bogotá Não é Não fica Não está No Brasil Ok Observe que a tradução A gente pode brincar com ela Não é Não está Não fica A gente pode variar A tradução Não se prenda muito A tradução não O importante é você transmitir a ideia É sempre isso que eu falo Com meus alunos Você pode brincar com as palavras O importante é a ideia Ser transmitida Tá Então Bogotá Não fica no Brasil Não está no Brasil Então Bogotá É equivalente Ao que gente É equivalente ao it Não é Uma coisa É um lugar Ok Como é que é o Qual é Como fica o verbo to be Conjugado no it Fica o is E aí eu sei que é só Atrestar o not E como é que fica o is Not contraído Vamos dar uma olhada Isn't It isn't Então você viu É bem simples A forma negativa Não tem muita Não tem muito segredo não É só colocar o not E depois você Aprender as formas contraídas dele Bem Aí aqui a gente entra Na forma Interrogativa Nas frases interrogativas Gente E aí É onde você vai perceber Que o inglês Ele é mais diferente Do português Tá Ele não é muito difícil Também É só você ter uma questão De atenção E principalmente Praticar Tá Mas vamos dar uma olhadinha Nele aqui agora Também Pra gente aprender De vez esse verbo to be Tirar esse fantasma Da sua vida Bem Então aqui Tem um Yes or no questions Short answers Affirmative and negative Então Você vai ver que são perguntas Que normalmente você responde sim ou não Eu já vou mostrar como que você também responde Não só Você não só vai aprender a forma de perguntar Mas a forma de responder Que também é importante Vamos lá Então aqui Am I Am I Observa Que aqui a afirmação é I am Certo? Como eu tô fazendo uma pergunta O que que acontece? O verbo to be Vai pra frente Am I Am I Late Por exemplo Eu estou atrasado Você chega em algum lugar Você pergunta Am I late E aí como que a pessoa vai responder? Yes You are Sim, você está Observe que aí mudou o pronome Yes, you are Porque a pessoa tá falando comigo Eu estou perguntando Eu estou atrasado Aí a pessoa responde Sim, você está Aí por isso que mudou pro you E aí se a pessoa falar que não É No You Aren't Então tá vendo? A forma afirmativa que a gente já aprendeu E a forma negativa que a gente já aprendeu Então você usa na resposta Vamos partir para o próximo aqui Are you Yes, I am No, I'm not Então exemplo Are you a doctor? Are you a doctor? Ops Are you a doctor? Você é médico? E aí a pessoa vai responder Yes I am Ou No I'm Not Gente, só uma observação O I Que é o eu Ele sempre Sempre tem que estar Com letra maiúscula Tá? Mesmo se ele estiver no meio da frase É regra gramatical Que ele tem que estar sempre Com letra maiúscula Beleza? Então fica atento a isso Então por exemplo Eu perguntei pra você Are you a doctor? Você é médico? E aí você vai responder Yes, I am Sim, eu sou Ou No, I'm not Ok? Vamos partir para o próximo aqui Ó Is He Is She Is It São as perguntas, né? Então vamos ver algum exemplo Is he nice? Is he nice? Ele é legal? Gente, observa aqui Que mais uma vez O verbo to be Tá vindo pra frente Então é regra Verbo Quando você está fazendo pergunta Com o verbo to be O verbo to be Vai pra frente Ó Observa aqui No nosso quadrozinho Tá vendo? Tudo na frente Do sujeito Do subject pronounce E aí eu tô perguntando Is he nice? E aí você pode responder Yes He is Ele é legal? Sim, ele é Ou no He isn't E observa que eu tô sempre respondendo De forma Contraída Ok? De forma contraída E aí isso daqui vai valer pra todo mundo Então se eu quisesse perguntar Ela é legal? Is she nice? Yes She is No She isn't Depois eu tenho O We, you and they Então Are Opa Are They Friends Eles são amigos? Mais uma vez O verbo to be Tá indo pra onde? Pro início da frase Antes Antes do pronome Antes da pessoa Subject pronoun Então Are they friends? Yes They Are Sim Eles são No They Aren't Não Eles não são E aí Seria a mesma coisa Para o We Por exemplo To be No início da frase Antes do pronome Antes do pronome Antes da pessoa Quais são as pessoas? I You He He She It We You Quando é vocês No plural E o They Então ele vai vir sempre Antes dessas pessoas Observe aqui No nosso quadro Am I Are you Is he Is she Is it Are we Are you Are they Perfeito Ok Então vamos lá Aqui eu tenho um exemplo Are you Russian Vocês Tá vendo Eu já fui traduzir como Vocês Vocês são russos Mas observa que na resposta Ele respondeu Yes I am Ok Sim eu sou Então eu sei que ele está falando Você Então você é russo Yes I am Beleza Number one Alguma coisa She Your sister No She Então eu sei que a resposta ele está negando Então o que ele está perguntando Ele está usando qual o pronome É o she É o ela E aí como eu sei que é uma pergunta O verbo to be tem que vir na frente Tem que vir antes do she Qual é o verbo to be que vai com o she Is Então Is she Your sister Ela é sua irmã No She Como é que é a forma contraída do ela No inglês O verbo to be contraído em inglês Para ela Isn't No She Isn't Vamos conferir Is she Your sister No She Isn't Ok Então Qualquer coisa Dá pausa aqui Copia esses exercícios Faz aí no seu caderninho E volta para poder assistir as explicações que eu estou dando aqui Alright Mas vamos continuar Bem You 13 No Então Se eu sei que eu estou usando You Como é Como que fica o verbo to be conjugado no you É o are Não é? You are A gente já aprendeu isso Ah, mas é uma pergunta Por ser uma pergunta Então Eu tenho que colocar o verbo to be na frente Are you 13 13 O que é essa pergunta? Você tem 13 anos? Porque a forma de perguntar a idade no inglês é diferente A gente não usa o have e o has como normalmente os alunos usam Quem está aprendendo Você vai perguntar Are you 13? Você tem 13 anos? E aí está respondendo No I Tá vendo? Eu sei que está falando com você Porque ele está respondendo eu Não é vocês Senão ele responderia nós Vocês têm 13 anos? Yes, we are Aí eu responderei com we Mas como eu estou respondendo com I Eu sei que sou eu apenas Ele está só perguntando para mim Então No I Como é que fica o verbo to be conjugado para I? Am E aí Como eu estou negando Eu preciso colocar o not Ok? Are you 13? No I'm not Aí você observa que ele vai responder sempre contraindo Número 3 Alguma coisa It time for lunch? No E aí ele nega Beleza Eu estou usando o it Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is É o is Só que é uma pergunta Por ser uma pergunta ele vai no início da frase Is it time for lunch? Está na hora do almoço? Aí a pessoa responde No It Como é que é o verbo to be conjugado? Is E aí o not Mas como que é mais usado? Contraído, né? Is it time for lunch? No It isn't Número 4 Alguma coisa? This your dog? Yes It E aí ele confirma Yes Yes It Is So Is this your dog? Yes It is Opa Já dei a resposta da 5 Five You In acquire Yes We Aqui eu já sei Está vendo? O you Na primeira frase Não dá para eu saber Se ele está falando você ou vocês Mas na resposta Mas na resposta a pessoa respondeu We Então nós Então eu sei que aqui está sendo usado vocês Então o que ele está perguntando? Vocês estão no coral? Bem Como fica o verbo to be conjugado no you? Are Só que é uma pergunta Eu vou colocar ele no início da frase Are You In acquire Yes We Are Porque aqui o are também vai com o we Vamos conferir? Are You In acquire Yes We Are Número 6 Alguma coisa? Blue Your Favorite Color No It E aí ele nega Então o azul é a sua cor favorita? Bem Como eu estou falando color Estou falando cor favorita? Favorite Color Isso aqui é equivalente a qual pessoa? Ao it É uma coisa Qual é o Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is E aí eu sei que é uma pergunta Então eu vou colocar ele na frente do sujeito Is Blue Your Favorite Color O azul é a sua cor favorita? E aí ele nega No Eu sei que o it É o is Depois o not Como que fica o it It is not contraído? Vamos dar uma olhada Is blue your favorite color? No It is E aí lembra que é mais comum falar It is Ele vai juntar o it com o is E aí vai ter esse som de er It is Ok? Isso Principalmente no inglês americano Por último Alguma coisa They In your school? Yes They Então Então eles são da sua escola Ou eles estão na sua escola? Na sua escola? Sim Eles são Ou eles estão Beleza Então aqui eu sei que eu estou usando o they Como fica o verbo to be conjugado para they? Are Mas é uma pergunta Ele vai para o início da frase Are they Are they in your school? E aí ele confirma Yes They Are Vamos dar uma conferida Are they in your school? Yes They Are Bem gente Então a nossa aula A nossa aula 1 De uma série de aulas que eu quero preparar E terminou E aí aqui chega um ponto importante Aqui na descrição do vídeo Tem um link Para você poder baixar atividades complementares O áudio MP3 Para você poder praticar também Faça os exercícios Porque na segunda página Nas páginas seguintes Tem a folha de resposta Você mesmo vai corrigir o seu exercício Depois que você fazer Mas não olhe para a folha de resposta Primeiro eu tento fazer Esse esforço para fazer direitinho E aí depois você corrige E identifica onde você errou Coloca aqui no comentário O que você achou dessa aula Para eu realmente decidir Se eu vou gravar mais aulas como essa Eu quero fazer um monte de aulas como essa A aula de gramática Ensinando do básico Até o intermediário Mesmo Nesse formato aqui Explicando Já faço uma atividade Já demonstro como que é Já explico os pontos chaves Deixando também material Para você baixar Para você poder fazer seus exercícios Corrigir E áudio MP3 Para você poder praticar Então coloca no comentário O que você achou dessas aulas Se você teve alguma dúvida Coloca aqui também Que aí eu vou responder Essas dúvidas para você E é isso Eu espero que você tenha gostado Se você está vendo esse vídeo E ainda não está inscrito no meu canal Se inscreve no meu canal Deixa o joinha no vídeo Porque assim o vídeo também vai ganhando relevância E vai chegando para outras pessoas Então pessoal Isso é isso Até mais Até mais Vamos lá Possessive adjectives Para você entender os pronomes possessivos Você precisa compreender Então o subject pronouns Que são os pronomes pessoais Na nossa aula anterior Você já aprendeu os pronomes pessoais E aí eu vou trazer então A comparação do pronome pessoal Com o pronome possessivo Aqui você tem nessa tabelinha Que você está vendo aí Onde o mouse está passando O subject pronouns Que são os pronomes pessoais E o possessive adjectives Que são os pronomes possessivos Então bora lá Então eu tenho o I Que sou o eu E o pronome possessivo equivalente É o my Que é o meu ou minha E aí lembrando que serve Tanto para masculino Quanto para feminino Por exemplo My car is red My car is red My bike is nice Minha bicicleta é legal Então observa Que eu estou falando de coisas Então eu uso o pronome possessivo Para falar que alguma coisa Pertence a alguém Quando eu estou falando de eu No caso I Eu vou usar o pronome possessivo My Ok? Depois eu tenho O you E aí eu tenho o equivalente O you are Bem O you você já sabe Que é o você ou vocês Vai depender aí do contexto E o you are Seria o seu Suas Seus ou suas Ok? Ah e só lembrando O my também pode ser Meus ou minhas Por exemplo My cars Meus carros Ok? Então o you are Vamos pegar um exemplo aqui Your name is Paula O seu nome é Paula Então assim Eu estou falando com alguém E estou falando Seu nome é Paula Não é? Por exemplo Eu estou fazendo uma afirmação Interrogando ao mesmo tempo Então o you are É o equivalente Para quando eu estou falando Com você Alright? Vamos partir para o próximo O próximo é o he Que é o ele E eu tenho o pronome possessivo Equivalente O his Que é o dele Então por exemplo His bike is yellow A bicicleta dele A bicicleta dele é amarela E observe o seguinte Gente Muita gente usa errado Porque as vezes Quer falar Que alguma coisa Pertence a ele E acaba usando o you are Lembra que o you are É só usado para você Quando eu estou falando Diretamente com a pessoa Your hair is nice O seu cabelo É legal Porque eu estou falando Com você diretamente Agora se eu estou falando De uma outra pessoa Uma terceira pessoa Ele ou ela Eu vou usar o his Ou o her Como a gente vai ver Daqui a pouquinho Algo importante Que eu preciso chamar A sua atenção É para a diferença fonética Desses dois sons Que muita gente Acaba pronunciando errado Então o his Que é a contração Do he is Que é ele É ou ele está É his a pronúncia Já o dele É o his His Ele é o mais É um i um pouquinho Mais seco E o outro é um i mais leve His Alright Então essa é uma Diferença importante Depois eu tenho O pronome pessoal She Que significa ela E eu tenho o her Que significa dela Então her Hair Is Beautiful O cabelo Dela É bonito Ok Então bem simples Também esse pronome Depois eu tenho O it O it ele causa Uma confusão Porque é estranho Você usar Poucas vezes A gente vê usando Alguém usa isso Mas aí lembra Que o it Ele se refere A coisas ou animais Ele é usado Para coisas ou animais Então por exemplo Eu estou com a minha cachorra O nome da minha cachorra É a aia Aí eu quero falar O nome dela É a aia Então eu vou falar como Its name Is aia Então esse it Seria o dele O dela O nome dela É a aia É pouco usado Mas é importante Você conhecer Eu já vi isso Até em provas De certificação Internacional Enfim Porque gera uma confusão Até porque algumas pessoas Acham que é um erro De digitação Ou passa despercebido O it Que é a contratação Do it is Não é a mesma coisa Eles têm os mesmos sons Mas o significado é diferente Esse it is contraído Ele é ou ela está Ou ele está ou ela Tanto faz Já o it É o dele ou dela Para coisas ou animais Depois eu tenho O it O it Que é o nosso Então our Names Are Ronério And Paulo Então por exemplo Nossos nomes são Ronério e Paulo E aí lembrando que pode ser Esse our Pode ser nosso Nossa Nossos ou nossas Vai depender aí Ao que ele está se referindo No caso eu estou falando Nomes Nomes é masculino Então nossos Nomes E já está no plural Nossos nomes são Ronério e Paulo Então é algo importante Na hora de fazer a tradução Tanto a tradução natural De inglês para português Quanto a reversa de português Para inglês É algo importante Depois eu tenho O you De novo Que aí já é o caso de vocês Que a gente já aprendeu É a mesma aplicação Do you E do your E o they O they também é algo importante Que é o eles Eles ou elas E aqui eu tenho O their Que significa O deles ou delas Então por exemplo Their toys Are nice Os brinquedos deles São legais E aí lembrando Que esse their Deles ou delas As duas formas São possíveis Então esses aqui São os possessive adjectives Ou os pronomes possessivos É bem simples Mas é importante A gente aprender ele Para não cometer esses erros Principalmente relacionado Ao his E o her Eu sempre tenho que falar O nome dele E dela E nunca falar o your Porque o your Está se referindo a você Quando eu estou Dialogando com alguém Diretamente Na segunda pessoa E aí o erro Está em você Querer usar o your Para falar o dele Ou dela Porque a gente Acaba falando assim Em português Vamos partir Para o próximo Então Ah, o importante Aqui no watch out Pronomes possessivos Mostram que alguma coisa Pertence a alguém Isso eu já falei Então, olha o exemplo His name is Carl Então o nome dele É Carl E não His name is Carl Porque as vezes As pessoas acabam Construindo a frase assim Então vamos aqui Fazer esse exercício Deixa eu apagar aqui Vamos fazer esse exercício De fixação E lembrando que no final Da aula Você também vai baixar Um arquivo em PDF Para você poder também Fazer mais exercícios E nessa atividade Já tem lá A chave de correção Também Complete the sentences With possessive adjectives Então complete as frases Com os pronomes possessivos Aí eu tenho um exemplo Joe and Carl Are on the basketball team Their favorite sport Is basketball Então Joe e Carl Estão no time de basquete O esporte favorito Deles É o basquete Ok? Então vamos lá Que eu vou ajudar você A raciocinar E analisar a frase Ó Number one We are British But Ta-na-na Parents are from France Então observa a primeira parte Ele está falando We are British Nós somos britânicos Então se eu estou falando Sobre nós Qual é o pronome Que vai com nós É o our Então We are British But our parents Are from France Mas os nossos pais São da França Vamos conferir? É isso mesmo Our Ó O segundo Claire and Vic Are at my school Ta-na-na Mom is a teacher Ó Claire Claire Deixa eu passar para o próximo Claire And Vic Claire and Vic Ele é equivalente A qual pessoa Lá da lista Dos pronomes pessoais É equivalente A they Porque é elas Então elas Elas estão na minha escola Então se eu estou falando Elas Qual é o pronome Possessivo Que vai com elas É o their Ok? Their Vamos conferir? Their mom Is a teacher A mãe delas É uma professora Ó Number three David is fifteen Ta-na-na Birthday is today Então se eu estou falando David David é equivalente A qual pessoa Dos pronomes pessoais? É o ele Que é o he Em inglês Qual é o pronome Possessivo Que vai com he? His birthday Is today O aniversário Dele É hoje Mais uma Mais uma Number four He is my friend Ele é meu amigo Ta-na-na Name is Harry Eu estou me referindo a quem? Ao ele Ao Harry No caso Então eu sei que eu estou usando O he Mais uma vez O pronome possessivo Que vai com he É o his Ó His name is Harry O nome dele É Harry Number five It's my hamster Esse é o meu hamster Ta-na-na Name is Fluff Então eu sei que My hamster My hamster É uma coisa É um animal Então por isso eu uso It's Até porque já está lá No início da frase It's E aí qual é O pronome possessivo Que eu uso Para falar É O Me referir ao it A uma coisa Ou um animal É o it's Então It's name is Fluffy O nome dele é Fluffy Então observe que esse it's É no sentido de posse Estou mostrando que o nome Pertence a ele Então o nome dele é Fluffy Então observa que nessa frase É a diferença It's my hamster Ele é meu hamster Ou este é o meu hamster Ok? E aqui eu estou falando que o nome dele É Fluffy Essa é a diferença Tá? Então fique ligado Porque se você for fazer algum tipo de prova Muito provavelmente vai cair isso Como uma pegadinha Para poder fazer você perder alguns pontos Fique ligado então 6 Kate Here is Calculator Observe o seguinte Eu estou Eu estou falando Kate Eu estou chamando alguém Então dá a entender Que eu estou falando diretamente com ela Com a Kate Kate Here is Aqui está Se eu estou falando com a Kate Se eu estou falando Eu não estou falando da Kate Observe isso Isso é importante Eu não estou falando da Kate Eu estou falando com a Kate Ou seja, se eu estou falando com ela Ela é qual pessoa? Ela é you Você Porque eu estou falando com ela Né? Eu estou lá Meu diálogo é com ela Então é o equivalente ao you E por ser o you Qual é o pronome possessivo que vai com you? Your Ok? Então ó Kate Here is your calculator Kate Aqui está a sua calculadora Ok? Number 7 She is in my English class Ela está na minha aula de inglês Tananã Name is Maria Maria Então eu estou falando da Maria Que eu sei que é she Né? É ela E qual é o pronome possessivo que vai com she? Bora lembrar? É o her Que é o dela Né? Her name is Maria Let's check it out Yeah Her name is Maria Ok? Então gente É bem simples os pronomes possessivos Você precisa ficar atento então ao your Ao his e o her Que é onde normalmente geram um tipo de confusão E também ao it Né? Porque acaba que a gente não usa muito E aí fica um pouquinho estranho ele Alright? E aí então a nossa aula de hoje acabou Mas lembre-se que você tem atividade para você baixar E você tem arquivo mp3 para também baixar E praticar E realmente ficar mais em contato com esses pronomes E a atividade está bem legal para você poder trazer para o seu cotidiano Para o seu dia e dia Então vai lá Abaixo os arquivos Porque lá está tudo muito bem explicado O que tem que ser feito Como tem que ser feito E também tem a chave de correção Para você já corrigir E encontrar o que você acertou E o que você errou E se você tem dúvida em relação a alguma coisa Coloca aqui nos comentários Que eu vou te ajudar E vou responder as suas dúvidas Alright? So see you Bye bye E hoje o tema da aula São as question words O que é isso? São o que algumas pessoas chamam de partículas interrogativas São palavras que são São tradicionalmente uma pergunta Elas fazem parte de uma pergunta Só uma observação Às vezes E em muitos casos Essas palavras também podem vir Na afirmação Tá? Mas esse não é o objetivo da aula hoje Hoje é para você compreender Elas no sentido da interrogação Elas como uma partícula interrogativa Ok? E elas são de extrema importância Pessoal Porque elas Como elas são uma partícula interrogativa Elas vão no início da frase Logo no início da pergunta Entende? Então se você não entende Se você ainda não está fixado na sua mente O que ela significa Então por exemplo Às vezes a pessoa pode perguntar Where are you from? De onde você é? Mas esse where Não está ainda memorizado na sua cabeça Você pode entender que ela perguntou Como que você está? E aí você vai responder errado Então ela é como se fosse um guia Um norte Então a aula de hoje é muito importante Principalmente se você ainda se confunde Com as partículas interrogativas Para você fixar isso De uma vez por todas E para quando alguém te fazer uma pergunta O seu cérebro já está acondicionado É a mesma coisa que quando alguém te pergunta What's your name? Você já não pensa mais Para responder What's your name? Isso já é automático Entende? E assim como essa frase Já foi internalizada em você Você precisa internalizar outras frases E uma forma fácil de fazer isso É compreendendo as partículas Interrogativas Alright? Então bora começar a entender O que são essas question words Então Então aqui eu tenho um exemplo Who's Lucia? She's a new girl at school Ela é uma nova garota Na escola Então a partícula interrogativa A question word aqui É o who Que é o quem Mas existem outras mais Vamos conhecer essas outras partículas interrogativas Então aqui eu tenho A nossa tabelinha Com a question words O verb Que é o verbo E o subject Que é o pronome pessoal Já trouxe nesse esquema Para você poder compreender Perfeitamente como que fica A construção da frase Com essa question words Então vamos lá A primeira question words É o who Que é o quem Então ele é usado com pessoas Who is he Quem é ele? Quem é ele? Who is he? Ok? A segunda question words Observa gente A estrutura Isso é algo importante O inglês Ele tem muito padrão Por mais que as vezes pareça Que foge do padrão Mas ele tem uma lógica por trás Quando você consegue compreender A lógica Mesmo se você ainda não estudou Alguma coisa Você vai responder intuitivamente Isso é uma coisa que eu ensino muito Para os meus alunos Dos meus cursos fechados Que é ele entender isso daí É o padrão da língua Porque depois fica muito mais fácil Depois eu tenho a question words What? Que é o que ou qual Dependendo do contexto E aí eu vou usar um verbo Esse por exemplo What is your name? O subject no caso A pessoa que está executando Alguma ação ali É o your name Alright? Que aí as vezes A gente não precisa usar Só o pronome pessoal A gente pode usar Complementos que representam Esse pronome Como é o caso O your name Alright? Depois eu tenho um outro Question words Que é o where Que é usado para lugares Onde? É o que significa onde? Deixa eu ir escrevendo aqui Então what Significa o que Ou qual Where Significa onde E aí por exemplo Where are They? Onde eles estão? Ok? Observe mais uma vez A estrutura Olha Eu tenho a question words Logo no início Depois eu tenho o verbo No caso o verbo To be Que está sendo usado E depois eu tenho o subject Que é o pronome A pessoa Depois eu tenho When When Significa quando Então é para você fazer Perguntas sobre datas Quando alguma coisa aconteceu Alright? Depois eu tenho When is the concert Quando é o concerto Depois eu tenho O how old Que na verdade aqui A question words É o how Tá? É o como Só que o how old Acaba sendo uma question word Também Acaba sendo uma expressão Que é Quantos anos Qual idade Ou quantos anos Como você preferir traduzir Ok? Esse how na verdade Nas aulas seguintes Eu vou te mostrar aqui Esse how ele vai com um monte de coisa How much How many Então ele vai ter outras aplicações também Tá? Mas a princípio Vamos entender Que ele significa como E aqui nesse caso No exemplo que eu trouxe É se referindo a idade Qual a sua idade Ok? Mas ele também é muito Você talvez já viu várias vezes Ele nessa pergunta aqui How are you? Como você está? Ok? Então é só mais um exemplo Que eu trouxe aqui How old are you? Quantos anos você tem? Ou qual é a sua idade? Como você achar melhor traduzir Então olha só Algo importante Que eu trouxe aqui no watch out We make questions with question word plus question form of the verb plus subject O que isso quer dizer? A gente faz as perguntas primeiro colocando a question word Que são essas aqui que você acabou de aprender Who, what, where, when and how old Depois você vai colocar o verbo Que no caso a gente está usando o verbo to be E aí só depois o sujeito Tá? Então isso é importante porque é o seguinte Você lembra, por exemplo, quando a gente aprendeu logo na nossa primeira aula O subject pronouns, os pronomes pessoais? Então, por exemplo, uma frase afirmativa He is an actor Ele é um ator Então a gente sabe que essa é a construção Pessoa, verbo e o complemento que no caso é an actor Quando eu estou fazendo uma pergunta com o verbo to be O verbo to be vai para frente Qual que é o verbo to be nessa frase? He is an actor É o is Então is vai para frente Depois continua o sujeito E aí sim o complemento Is he an actor? Beleza O que acontece? Como eu estou fazendo uma pergunta com question words Não vai mudar, tá? Essa construção aqui De que por ser uma pergunta O verbo vai na frente Ele continua, gente Então às vezes Olha aqui no exemplo que eu coloquei aqui no watch out Às vezes o aluno quer colocar What it is Porque acha que já é uma question word Foi para frente Já transformou toda a frase em interrogação E isso está errado, tá? Então quando eu estou usando uma question words Continua do mesmo jeito A regrinha de você fazer uma pergunta Colocando o verbo to be na frente Permanece Ela continua, tá? Então não muda nada Em relação a essa regra de fazer interrogação Beleza? Vamos fixar um pouquinho aqui então Com uma atividade Complete the sentence Deixa eu apagar aqui Para ficar limpinho Complete the sentence With the correct Correct question words Então complete as frases Com a partícula interrogativa correta Aí eu tenho aqui a primeira Que é How old are you? I'm 14 Então a dica que eu te dou é Observa a frase toda Sobre o que que essa frase está falando Ela é sobre o que? A que que ela está se referindo? Que aí você vai entender Qual daquelas question words A gente precisa usar Então vamos lá Aqui o número 1 Alguma coisa Is here She's at school Qual é a resposta? She's at school Ela está na escola Então para alguém responder Que ela está na escola Qual foi a pergunta? Provavelmente onde ela está Então onde Qual é a question word que eu uso? Where Onde Vamos conferir? Olha aí Isso aí Where is her Onde está a Sarah? Ela está na escola Ó Number 2 Alguma coisa Is her He's my grandpa Ele é o meu pai Então se ele está explicando Que ele é o seu pai O que será que a pessoa perguntou? A pessoa vai responder Do nada Ele é meu pai Não A pessoa perguntou Quem é ele Então quem que eu uso? Qual partícula interrogativa Eu uso para quem? É o who Vamos conferir? Who is he? He's my grandpa Number 3 Alguma coisa Is it? It's a rabbit Ok ó Então isso é Um coelho Então para alguém perguntar Se isso é um coelho Qual foi a pergunta? Provavelmente O que é isso? Se eu mostro alguma coisa O que é isso? Então o que? Qual é a partícula que eu uso? What? Bora conferir? What is it? What is it? Então observa que eu estou linkando as palavras também What is it? É mais comum eu linkar É juntar as palavras What is it? It's a rabbit Isso é um coelho Number 4 Alguma coisa Is the soccer game? It's on Saturday Então ele está perguntando alguma coisa Sobre o jogo de futebol E aí a pessoa está respondendo Que é no sábado Então para alguém perguntar Que alguma coisa vai acontecer no sábado Provavelmente a pergunta foi sobre o que? Quando? Qual é a partícula interrogativa que eu uso para quando? When? Bora conferir? When is the soccer game? Quando é o jogo a partida de futebol? Number 5 Alguma coisa Is Lionel Messi? He's a famous soccer player Então alguma coisa sobre o Messi E depois responde Ele é um jogador de futebol famoso Então para alguém explicar quem é uma pessoa Qual foi a pergunta provavelmente feita? Perguntou quem é a pessoa Então quem? Qual é a partícula que eu uso para quem? Who? Who is Lionel Messi? He's a famous soccer player Depois alguma coisa Is Paris? It's in France Então está perguntando sobre o Paris E depois está falando que está na França Se está na França Está perguntando provavelmente Onde? Onde fica Paris? Fica na França Está na França Então qual é a partícula que eu uso para onde? Where? Vamos conferir? Where is Paris? Onde está Paris? Onde fica Paris? A tradução literal é onde está? Mas aí para ficar uma tradução mais natural Que eu falo Você vai falar fica Onde fica Paris? Que é como a gente normalmente fala em português Depois Número 7 Alguma coisa Time is English It's at 9am Então está perguntando alguma coisa sobre o inglês Provavelmente a aula de inglês E depois está falando que é as 9 horas da manhã Então provavelmente perguntou qual é a hora da aula de inglês Por que eu sei isso? Porque está respondendo a hora It's at 9am Então qual? Eu vou usar what? O what se refere ao que ou qual? Vamos conferir se é isso mesmo What time is English? Is English class? Faltou o class aqui What time is English class? Qual hora é a aula de inglês? Então gente, vocês viram que é simples É tranquilo as question words É impressionante Eu dou aula tem muito tempo E eu sempre vejo Que às vezes você pergunta uma coisa como where A pessoa acha que está perguntando sobre como ela está Ou onde fica tal coisa E não é Então você precisa sim memorizar Essas partículas interrogativas As question words Porque ela é o guia Ela é o norte A partir dela que você vai saber A que aquela frase se refere E assim você não vai cometer nenhum tipo de ato falho Entende? Então a minha dica é Bate os arquivos que estão aí para você praticar Pratique Construa frases usando os partículas interrogativas Faça perguntas Imagine as respostas Porque essa é a forma de você fixar Não adianta nada você assistir a aula E não praticar Não fixar isso na sua mente E a fixação é que vai garantir Que essa informação Seja armazenada Na memória de longo prazo So guys That's it See you Bye bye Então vamos lá Aqui eu tenho algumas imagens Do nosso amiguinho sapo Aqui né E aí tem uma caixa Que a caixa serve como referência Em relação ao espaço Em que o sapo está Em relação à caixa Então é um referenciando o outro Tá? Então olha só Esse primeiro O sapo está sobre a caixa Ok? Então por isso nós utilizamos a preposição An Nesse caso aqui Significa então sobre Aí eu quero já te alertar Um ponto importante O que eu vou trazer aqui De tradução É a tradução Mais próxima Ao sentido Sentido real Da preposição Só que Em vários contextos Ele pode ter outros significados Tá? E aí por isso que você precisa conhecer Os contextos Para você poder saber exatamente Onde aplica Cada uma dessas preposições Bem Então nesse caso Que o an Significa o sobre Nessa segunda imagem Você observa que o sapinho Ele está dentro da caixa Então a preposição Que a gente utiliza Para falar Dentro A gente utiliza A preposição An Que significa dentro E aí lembrando mais uma vez Que em alguns momentos Não tem só O significado dentro Por isso que eu estou trazendo aqui O significado geral Aquele que é mais utilizado Aquele que é a base Da preposição Mas aí dependendo do contexto Pode ter outros significados Agora observa Onde que o sapinho está Ele está embaixo da caixa Certo? Então a gente vai utilizar A preposição Under Under Então under tem essa ideia De embaixo Ou pode ser também De baixo Como você preferir Agora observa esse outro sapinho Aqui olha Ele está ao lado Da caixa Ele está bem Está vendo? A caixa está aqui E ele está bem do ladinho dela Então seria ao lado Então a gente utiliza A preposição Next To Então você está vendo Que já são duas palavras Na verdade Não é só next Porque a palavra next Sozinho Significa próximo E aí eu estou usando To Next To Que dá a ideia De ao lado Alright? Agora vamos observar Esse outro sapinho Observa que ele está Ao lado da caixa Mas ele não está Exatamente ao lado Ele não está colado Igual esse next to Observe que o next to Está coladinho Já esse outro sapinho Aqui ele está ao lado Mas não tão ao lado Não tão coladinho Então a gente fala Que ele está próximo A caixa E aí nesse caso De próximo A gente utiliza O near Near Que é próximo E aí você vai olhar Aqui em cima Mas o next Também não é próximo Acontece que o português O próximo Ele significa Por exemplo O próximo da fila Ah você é o próximo Na fila E no português O próximo Também significa Algo que está perto Certo? Então esse near Ele está mais Para uma ideia de perto Ok? E não só próximo Então esse é um ponto Importante para você Ficar atento O near É mais perto Só que a gente Acaba várias vezes Traduzindo como próximo Tá? E aí quando você quer Falar o próximo De sequência Nós utilizamos o next Observe o próximo sapinho Aqui olha Você está vendo Que tem duas caixinhas Tem a caixinha roxa E a caixinha amarela E ele está Entre essas caixinhas Então quando alguma coisa Está entre Entre uma coisa E outra Nós utilizamos A preposição Between Between Que significa Entre Então está Entre Entre duas coisas No meio De duas coisas A gente pode traduzir Assim também Depois eu tenho Aqui o outro sapinho Que observa onde ele está É como se ele estivesse Atrás da caixa Porque a figura Às vezes não consegue Representar exatamente A ideia Mas a ideia Aqui é como se ele estivesse Atrás da caixa Então quando a gente Está falando que alguma coisa Está atrás da outra A gente utiliza A preposição Behind Behind Que significa Atrás Agora observa Esse sapinho aqui Você vê que tem um sapinho E você vê que tem uma abelha E um está de frente Para o outro A gente costuma utilizar No caso De frente para o outro O lado oposto Então ele está Ao lado oposto Da abelha E aí nesse caso A gente utiliza Opposite Opposite Se você preferir traduzir Como do lado oposto De frente Enfim Você pode traduzir Uma coisa que é importante Gente Que eu gosto sempre De falar com os meus alunos Que a tradução Você pode brincar Com a tradução Você não precisa fazer Aquela tradução O pé da letra Está do lado oposto Ele está em frente Está de frente a mim Enfim Você pode brincar Com a tradução Você não precisa fazer A tradução quadradinha Sabe Brinca com ela O importante É sempre Passar a ideia É isso que eu sempre Falo com os meus alunos Ok E aí observa Esse sapinho aqui Olha Esse aqui sim Tem a caixa E ele está na frente E ele está na frente da caixa Então quando eu estou falando Que uma coisa está na frente Da outra E não de frente Porque eu observo Que o sapo e a abelha Estão um de frente ao outro Aí no caso eu utilizo Opposite Nesse caso O sapo está na frente Da caixa Não é que um está de frente ao outro Ele está na frente da caixa Nesse caso Eu vou usar o In front of In front of In front of Que é Na frente De Na frente de E aí nesse caso Eu utilizo In front of Bem Então essas aqui São algumas preposições As mais utilizadas Para você falar De localização De lugar Onde que estão As coisas No quarto Na sala Na mesa Enfim Essas são as mais utilizadas Lógico que tem algumas outras Mas para a gente começar A nossa aula inaugural De preposição Essa aqui é Que a gente mais utiliza Agora vamos fazer Vamos praticar um pouquinho Ah aqui ó Tem um watch out aqui ó Prepositions of place Don't change for number Agender Então preposições de lugares Não mudam Conforme o número Ou gênero Ela vai ser sempre Dessa forma né Exemplo In the classroom Na sala de aula In the classrooms Nas salas de aulas Ok Então And Continuou da mesma forma Não teve nenhuma variação Aí por ter mudado O substantivo Por ter se tornado Plural no caso Uma informação importante Né Para você Ficar atento Agora vamos fazer Então aqui Alguns exercícios Para a gente praticar A gente tem essa imagem Aqui Olha aqui ó Eu trouxe a imagem De um quarto De um adolescente De um jovem E você está vendo E você está vendo Que tem a cama Tem a mesa Tem o guarda roupa dele Tapete Skate Tem a porta A mochila dele Tênis Então dá uma observada Aí nesse quarto Nessa imagem Nesse quarto Ok O que a gente vai fazer Aqui nessa atividade Eu vou fazer junto com vocês Aqui eu tenho algumas palavras Por exemplo The books The bed E aí você vai procurar Então Onde está a mesa E os livros Desculpa Isso A cama E os livros Então aqui eu tenho a cama E aqui eu tenho os livros Então os livros estão onde Em relação a cama Os livros estão Sobre a cama Então eu vou pegar Essas duas palavras Esses dois jogos de palavras Que tem aí E eu vou montar uma sentença Utilizando as preposições Um referenciando ao outro No caso Os livros estão Sobre a cama Aqui já está o exemplo feito Que ficou como The books Are On the bed Ok Então deixa eu apagar aqui Para a gente poder ter mais espaço Vamos fazer juntos então Olha Se você precisar Dar pausa Enquanto Eu vou falando para você Depois que eu terminar de falar Para você poder ter tempo De montar a sua sentença Depois conferir se está certo Ok Vamos lá The backpack The door Então vamos localizar aqui The door É a porta A porta está aqui E the backpack A bolsa Ela está aqui A mochila Ela está aqui Então nesse caso Qual preposição que você vai utilizar Daquelas que a gente estudou Se quiser Volta um pouquinho Dá uma olhada nas preposições Pensa um pouquinho Monta a sua frase E aí eu vou te ajudar A refletir sobre ela Bem Nesse caso aqui Observa Aqui eu estou olhando a imagem De dentro do quarto Então a mochila Ela está do lado de fora Mas a gente não aprendeu Do lado de fora ainda Que seria o out O que a gente aprendeu Em relação a porta Observe que em relação a porta Que ela está atrás da porta Porque se eu estou dentro Dentro do quarto Tudo que está do lado de fora Em relação a porta Ela está atrás Então a gente vai utilizar o behind Como é que fica a frase então The backpack is behind the door Então a bolsa está Atrás da porta Ok? Eu sei que fica um pouco Meio estranho Mas behind Atrás É porque a gente está considerando Que a gente está dentro do quarto E a bolsa está atrás da porta Do lado de fora Então é mais ou menos Essa a ideia Então vamos partir para o number two Number two The closet Que é o roupeiro E the door Que é a porta Observe que está um de frente ao outro Um de frente ao outro E não um na frente do outro Tá? Porque se eu fosse falar Um na frente do outro É in front of Mas como está um na frente do outro Um de frente para o outro Eu utilizo nesse caso Opposite Ok? Vamos ver como é que ficou A frase aqui então The closet is opposite the door Ok? Number three The ball Cadê a bola? Ó A bola está aqui E the chair Que é a cadeira Então a bola está onde? Em relação à cadeira Está embaixo da cadeira Qual é a preposição que eu utilizo Para falar que está embaixo? The É under Então como é que fica? The ball is under the chair Depois eu tenho aqui Number four The hat Que é o boné Está aqui na porta E the door Que é a porta Então em relação à porta O boné está onde? Aí aqui é um pouquinho polêmico Já vou te dar a resposta Para eu poder conversar com você sobre isso Aqui a gente utilizou a preposição On The door Sorry The hat is on the door E a gente aprendeu que o on É sobre Está sobre Se você for olhar Não é bem O boné Ele não está sobre a porta Ele está na porta A gente falaria assim em português E aí por isso que é importante você entender em inglês Em inglês eles falam assim On The door Na mentalidade de quem fala inglês Ele está sobre a porta Para eles Para a gente não A gente fala que está na porta Está pendurada na porta Mas aí eles falam dessa forma Por isso que é importante você sempre entender Do jeito que eles falam Não adianta você só fazer uma tradução ao pé da letra Como a gente faz de português para o inglês Porque em um caso como esse Quem já entende um pouquinho de inglês Sabe que a gente tem o em Que significa Pode significar em O at Que também pode significar em E o on Que também pode significar em Então é nessas horas que os alunos acabam se confundindo Nossa, mas aí eu vou usar at Muita gente falaria at The hat is at the door Porque o on dá mais uma ideia de sobre Só que aí você precisa pensar Como um americano pensa Que para eles O boné está sobre a porta Então memoriza isso O preposão não tem muita regra E aí você tem que pegar as frases Então quando eu estou falando que alguma coisa está na porta Eu vou usar o on Ok? Memoriza isso Depois o último The lamp Que é o abajur Esse amarelinho aqui E eu tenho The bed Que é a cama And the desk Que é a mesa Ok? Então observa onde está o abajur O abajur está entre A cama E a mesa Qual é a preposição que eu utilizo para falar entre? É o between Vamos ver como é que fica a frase Então The lamp is Between the bed And the desk Então a luminária está entre a cama Então a luminária está entre a cama e a mesa Ok? Então é bem simples Você só precisa ficar atento Porque eles vão falar um pouquinho diferente da forma como a gente falaria Talvez em alguns casos Como foi o caso do boné Mas a regra geral das preposições Os significados são esses Alguns são muito claros Como Behind Opposite Under Enfim From top Mas quando eu entro nessas preposições At Em Am Causa um pouquinho mais de confusão Por isso que você precisa sempre ficar atento às frases Como que elas estão vindo nas frases Quando está utilizando essa preposição Alright? Ah gente E antes da gente terminar Então Lembra de procurar aqui na descrição O link dos vídeos Das atividades de PDF MP3 Para você poder baixar e praticar Porque não adianta nada Você só assistir minha aula E não fazer seus exercícios Ok? Então vai lá Baixe Que lá também tem a folha de resposta Você já vai corrigir seu exercício E aí você vai ter certeza Você está acertando Está errando E aí você pode assistir essa aula Quantas vezes quiser So That's it See you Bye bye E na aula de hoje A gente vai estudar os plural O que é isso? Como que a gente forma O plural dos substantivos Porque no inglês Existe sim plural É igual em português Palavra Palavras Caminhão Caminhões Então tem um singular E tem um plural Então isso você vai descobrir Hoje na nossa aula Então bora começar aqui Porque ele é simples Assim como em português Existem os substantivos Regulares Que aí você vai aplicar Regra E a regra é bem tranquila E tem os irregulares Que aí já é um pouquinho Mais desafiador Mas à medida que a gente pratica Que a gente estuda A gente também vai aprendendo Os irregulares Eles se tornam fáceis Então vamos lá O primeiro exemplo É com a palavra Cousin Cousin Que significa primo Cousin Ele é um substantivo regular E aí a regra Para substantivo regular É fazer o que? Acredestar o S Então basta você acredestar o S Então fica cousins E aí vira primos Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui Com a palavra book E não é book Tá gente? É book Book que é livro E o plural fica Bucks Então esse aqui É o primeiro grupo De substantivos regulares Aí a gente tem Um outro grupo Que é relacionado Ao spelling Que é relacionado A soletração A pronúncia Que aí é um pouquinho Diferente Mas também faz parte Do grupo De substantivos regulares Ou seja Você tem uma regra Para aplicar E vai funcionar Sempre essa regra Então Aí eu trouxe alguns Tá? Deixa eu trazer aqui Vou colocar todos aqui Para vocês E aí eu vou explicando Um de cada vez Vamos lá Eu trouxe aqui então Os substantivos Class Box Sandwich Brush And tomato Então class Que é aula Box Caixa Sandwich O sanduíche nosso Brush Que é escova Escova de dente E tomato Que é tomate Bem Aqui você precisa focar Na como esses substantivos Finalizam Como eles terminam Observa que a palavra Class É terminada como Em SS A palavra box É terminada em X É terminada em X A palavra sandwich É terminada em CH A palavra brush É terminada em SH E tomato É terminada em O Então esse grupo aqui Do spelling variations Você precisa focar na sua terminação Você precisa focar na sua terminação Como que eles terminam a palavra Então todos os substantivos Que são terminados em SS X CH SH E O A regra diz o seguinte Basta você acrescentar ES E aí ele foi para o plural Então Class Classes Box Boxes Sandwich Sandwiches Brush Brushes Tomatoes Tomatoes Ok? Então Teve essas terminações Basta acrescentar o ES É bem simples essa regra Não tem segredo Tá gente? Então Substantivos regulares Em geral Terminou Basta acrescentar o S Se ele tiver uma dessas terminações SS X CH SH E O Você acrescenta o ES Bem simples Tá? Então ó Aqui eu trouxe um watch out pra você Ó When the noun ends in Y We drop the Y And add o IES O que isso quer dizer? Então quando o substantivo termina em Y Você tira o Y E acrescenta o IES Exemplo Family Family é terminada em Y Eu vou lá Tiro esse Y E acrescento IES Aí fica Families Exemplo Baby Babies Alright? Bem simples também essa regra É uma Ele é uma Faz parte dos regulares também Mas é um regular Meio estranho, né? Mas ele também faz parte Agora a gente tem aqui o plural Dos irregulares E aí eu trouxe só uma frase aqui Are there people in the park? Yes, they are Só pra ilustrar Essa palavra people Que significa pessoas E faz parte desse grupo de Substantivos irregulares Então vamos lá Aqui eu trouxe alguns exemplos pra você Ó Singular Me Que significa homem E o plural dele Que é Me Deixa eu colocar aqui Ele muda completamente a forma A escrita dele, né? Então ele perde o A E ganha o E A pronúncia é muito parecida Às vezes Se você não tem um ouvido calibrado Você nem consegue perceber a diferença Woman Que é mulher E aí se torna Women Então mais uma vez Eu tenho uma mudança aí Meio que radical na palavra Não é bem radical, né? Só mudou o A Saiu o A E entrou o E Depois eu tenho o Child Que é criança E ele se torna Children Children Alright? Depois eu tenho o Person Que é pessoa E o plural é People E é engraçado que o Person Gente Tanto o Person Quanto o Child É muito comum Os alunos falarem Persons E falar Child E também é muito comum Falar Peoples É muito comum falar Peoples Porque acaba mentalizando Que o plural Seria Peoples Não, mas o plural é People Pessoas É People Uma pessoa Person Right? E Shelf Que é Estante O plural é Shelf Então isso aqui são alguns exemplos dos irregulares Mas tem mais, tá bom? Watch out The plural of fish Is fish Not fishes Porque a gente aprendeu lá na regrinha dos regulares Que quando ele é terminado em SH Como era o caso da palavra brush Bastava que ele está o E E aí acaba que você acha que o fish ele é regular Mas ele não é regular Ele é irregular E aí ele continua fish Ou seja, peixe ou peixes Você vai falar sempre fish Ok? Então vamos fazer um exercício para poder treinar Para ver se você realmente capturou isso daqui Aí aqui eu já tenho um feito como exemplo Que é o seguinte The Aí eu tenho um espaço Que a palavra é child Então eu tenho que colocar Então eu tenho que colocar essa palavra Child Em plural E aí eu tenho o resto da frase Are in the garden Ok? Então se você quiser O que você pode fazer nesse momento? Dá pausa no vídeo Copia todas essas frases no seu caderninho E só espera E aí depois que você terminar Você volta da play E faz a correção comigo Porque assim você consegue assimilar melhor Praticar Se precisar você volta Dá uma olhadinha nas regras Enquanto você está fazendo os exercícios Porque essa é uma forma de você Transformar o seu aprendizado em ativo E isso é um ponto importante Da aprendizagem acelerada Porque eu vejo que muita gente senta E fica assistindo a aula E não é esse o objetivo Dessa forma você não vai aprender Você pode até aprender Mas não aproveitando o máximo Das suas capacidades cerebrais E intelectuais Isso quem fala são os neurocientistas Pessoas muito mais inteligentes do que eu Então essa é uma dica que eu te dou De aprendizagem acelerada De você poder realmente Se transformar em um aprendiz ativo Então para a aula Copia essas frases Pratica Ficou na dúvida Volta um pouquinho Assiste de novo a explicação E aí só volta para fazer a correção Quando você tiver realmente Feito tudo isso daí primeiro Mas acreditando que você tenha feito isso Bora continuar aqui então Ó, frase número 1 There are students from five Tananã A palavra country In my class Você lembra como é a regra Quando termina em y? Quando termina em y A gente faz o que? Tira o y E acrescenta o i e s Então fica countries Númer 2 They are three Alguma coisa In the French flag Eu já vou traduzindo as frases para você também Então o primeiro Ó, existem cinco estudantes Desculpa Existem estudantes de cinco países na minha sala Ok? Então essa é a tradução da 1 A segunda é Existem três cores na bandeira da França Então a palavra aqui que você tem que colocar no plural é o color 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 é um substantivo regular É... Ele faz parte de algum daqueles spelling variations Terminado em x, o, sh, ch, alguma coisa assim? Não Então aqui é basta você fazer o que? Acrescentar o s Então fica colors Ó, número 3 The books are on the... Não, não, não Shelf que é estante Então os livros estão na estante E aí eu tenho que colocar a palavra estante no plural Shelf Você lembra da regrinha do shelf? Na verdade que não é uma regra porque ele é irregular Como é que fica? Fica shelves Ok? Estantes Número 4 The Aí eu tenho o cell phone Celular Are on the table Estão na mesa Então os celulares estão na mesa Então cell phone Será que ele é alguma coisa irregular? Regular Será que ele é um substantivo regular? Irregular Ele faz parte das spelling variations? Terminado em o, x, sh, s, s, s Não Ele é um regular simples Então basta acrescentar o s Cell phones Número 5 They are about four million Person É a palavra que eu tenho que colocar no plural In Los Angeles Então existe cerca de quatro milhões de pessoas em Los Angeles Então person Como é que é o plural de person? A gente lembra que ele é irregular Certo? Como é que fica o person no plural? Fica people Ok? Número 6 The two Balcany Que é varanda Are at the front and back of the house Então as duas varandas estão na frente e atrás da casa Então a palavra balcony eu tenho que colocar ela no plural Como é que fica ela? Você lembra da regra? Quando termina em y Eu tiro o y Eu faço o que? Acrescento Yes Balcany Número 7 The three Women As três mulheres Are from Mexico São do México Como é que fica a palavra Woman no plural? Ele é regular? Não Ele é irregular E você lembra como é que é ele? É irregular? Women Women Alright? Então the three women Are from Mexico Bem gente É bem simples Você viu Não tem muito segredo Não tem muito mistério aí no plural É mais uma questão de prática mesmo Então por isso Home work Vai lá Termina essa aula agora Baixa o arquivo em pdf Baixa o arquivo em p3 Estuda Pratica Revisa essa aula Seja um aprendiz ativo Não seja só uma pessoa que está consumindo conteúdo na internet Realmente Utilize esse curso aqui E faça todas as aulas Do jeitinho que eu estou explicando Uma por uma Que eu tenho certeza que sou inglês Vai ó Deslachar So that's it guys See you Nós temos mais uma aula de gramática Uma aula focada nos pronomes demonstrativos Singular e plural É uma aula tranquila É uma aula simples Pra quem já estudou É mais fazer uma revisão mesmo Mas lembre-se que o nosso curso vai chegar lá no intermediário Vai chegar no avançado Vai ter um material Vai ter um conteúdo um pouquinho mais desafiador pra você logo logo Por isso que é importante você fazer aula por aula Pra você não perder nada na hora que chegar Talvez em algum conteúdo que você não se lembra Ou que você não tenha dominado o suficiente Beleza? Então bora lá começar Aí aqui eu trouxe uma imagem pra você Das duas garotas começando This is her picture on my cell phone Aí a outra responde She's pretty Então aqui eu quero chamar a sua atenção Pra isso aqui Olha Para o pronome demonstrativo This This Tá? O que isso significa? Este Esta Esse Essa Isto Isso Também pode significar Tudo isso daí Que você tá vendo Então é o singular Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela Porque ela vai estar mais completa aqui Pra você poder conhecer Entender E realmente aprender de vez Então primeiro vamos dar uma analisada aqui Nessa Nessa tabelinha que eu fiz aqui pra você Olha Eu tenho aqui o singular Né? Essa coluna aqui é toda singular Tá vendo? Que eu tenho esse Rapazinho aí de franja E tem a menina lourinha Tá? E aqui eu tenho o plural Tá vendo? Plural Que é esse rapazinho moreninho E essa mocinha moreninha Né? Na fazenda Tá? Então essas são as duas colunas Vamos ver então qual que é o singular Qual que é o plural Aqui eu tenho o desse Então o carinha tá lá Com um livro mostrando This is my book Igual eu tô aqui ó This is my book This Então gente Ele é usado Né? Ele significa tudo isso Que eu acabei de falar pra você E ele é usado Com substantivos no singular Então qual que é o substantivo aqui? É o book É o book Book é um substantivo E ele tá no singular Então por isso ele usou This Ok? Vamos ver o outro aqui E aí eu tenho O carinha do lado dele Só que agora no plural Ou seja O this É o estes Estas Esses E essas Né? Então ele é o plural Ele é o plural Do this Tá? Então é o plural This Singular This Plural Tá? Então quando eu tô usando o substantivo Que ele tá no plural Ou seja, são dois, três, quatro Igual ali O carinha tá com um monte de livro Então ele vai usar o this Alright? Por exemplo Aqui, olha Eu estou com dois livros Então These Are my books This Is my book These Are My books Ok? Então essa é a diferença This Pra singular E des Para plural Ambos Olha Ambos This And this É para Perto Quando o substantivo Ele tá perto de você Este Esse Esse Estas Eles estão perto de mim Ou tá do meu lado E eu tô segurando Ok? Quando eu tô falando de coisas Que estão longe de mim Por exemplo Eu quero apontar Para os meus livros Que estão ali Não sei se vocês conseguem Conseguem Então eu quero apontar Para os meus livros Que estão ali atrás Aí eu vou usar Outros pronomes demonstrativos Que é o que você vai descobrir Agora Ó Aqui Observa a lourinha Aqui ó Ela tá apontando Para o cachorro O cachorro tá longe dela E aí ela tá usando That Nesse caso Significa Aquele Aquela Ou aquilo E o that É usado no Singular Ok? Então o that É usado para singular Assim como o this Também é usado no singular A diferença Que o this É para quando uma coisa Está perto de mim Ok? E o that É para quando uma coisa Está longe de mim Então por exemplo Não sei se vocês conseguem ver Mas tem um livro ali De liderança estratégica Aquele livro amarelinho Embaixo do relógio Eu vou falar sobre aquele livro Ó That Is my Yellow Book Aquele é o meu livro amarelo Ok? Então eu Tô apontando para aquele livro Que tá longe de mim This Is my book Este é o meu livro This is my blue book Né? Esse é o meu livro azul Ok? Só para poder Exemplificar Eu tô usando as cores Só para poder Você perceber Que eu tô falando de um Que tá na minha mão E eu tô falando de outro Que tá lá Porque eu tenho vários livros lá Então eu tô qualificando apenas um Para você perceber Que eu tô usando o quê? Singular Agora se eu quiser falar plural Ou seja Se eu quiser falar sobre várias coisas Vários substantivos Eu vou usar o Those Observe a imagem Que a menina tá apontando Para vários cachorros Those Então Those É aqueles Ou aquelas Então por exemplo Those Are my books From Percy Jackson Aqueles são os meus livros Sobre Do Percy Jackson Ok? Então eu estou falando sobre aqueles livros Tá no plural Não tô falando mais só sobre o livro amarelo Tô falando sobre os livros Do Percy Jackson Ok? Então lembre-se que o That É para Singular E those É para Plural É muito simples É muito tranquilo Não tem É muito segredo nesse daqui não Tá? Então vamos observar aqui É Só pra você poder completar aqui ó Complete the rules With near Or far Ok? Near É perto E far É longe Ok? Então ele fala o seguinte ó This And this Are for things That are Então E Este E estes Que é o This E o This São para coisas que estão Near Or far Que estão perto ou longe Vamos dar uma olhada Para coisas que estão perto Near Ok? That And those Are for things That are Far Então o that e o do São para coisas que estão Longe Far Ok? Só uma observação aqui ó Watch out We can use the contract form of be With that Então a gente pode contrair o that com o verbo to be Então fica that Ok? É muito comum você ver isso e os nativos falam muito contraído Tá? Então é difícil você falar that is my car That's my car Ok? Mas isso já não acontece com this This These Are those Ok? Só acontece essa contração com that Right? Vamos praticar um pouquinho com os exercícios que eu trouxe aqui para vocês Então aqui eu tenho as frases Observe sempre o meu substantivo Se ele está no singular ou no plural E observe o comando Se é near Que é perto Ou se é far Que é longe Para você saber se você vai usar singular Plural Se você vai usar o this Ou that This Or those Whatever Vamos lá Então are my parents Eu estou falando de parents Que são pais Se está no plural Então você já sabe que se está no plural Você vai usar quem? This Ou those Só que aqui ele está falando near Então near é perto Qual dos dois que eu uso para perto? Vamos dar uma olhada This Ok? Ó Is my dog Is my dog Eu sei que dog está no singular Ok? Se está no singular Eu vou usar o this Ou eu vou usar o that Agora vamos ver o comando O comando está falando que está longe Qual dos dois que eu uso para longe? Vamos conferir That Aí eu estou falando Is my house É minha casa Tá, house Eu sei que também é singular E aí eu vou usar o this Ou that Só que ele está usando o que? Near Qual que eu uso para near? O this ou that Vamos ver? This Vamos para mais um Are My DVDs DVDs está no plural Se está no plural Eu sei que eu vou usar quem? O this Ou those Right? E aí ele está falando que está longe Está far Então se é far Eu vou usar quem? Those Ah, number five Is my brother Então meu irmão Singular Far É longe Qual que eu uso singular e longe? That Or are my games consoles Então são os meus jogos Meu aparelho de videogame E aí está no plural E ele está usando o near Qual que a gente usa então? This Right? E por último a gente tem aqui o seven Awesome Is an awesome cell phone E aí é far Qual que a gente usa? That Ok? Então é muito simples essa aula Muito tranquila gente Por isso eu te peço que você baixe o arquivo Que está aqui na descrição do vídeo Baixe o PDF Baixe o MP3 Pratique Faça exercício Assista essa aula quantas vezes for necessário Ok? So that's it See you Bye bye Então bora começar nossa aula Porque ela está muito legal hoje Sobre simple presents Primeiro vamos ver as afirmações Aí eu trouxe aqui só para poder contextualizar Uma imagem dos meninos jogando futebol E eles conversando lá entre eles I get up at seven o'clock And I run five kilometers before school Então eu me levanto sete horas E eu corro cinco quilômetros antes da escola Aí o outro bichinho lá fala You're crazy Eu também acho né But that's ok Ok então vamos lá Simple presents Vamos só relembrar aqui as pessoas Depois eu chamo a sua atenção aqui Para o que está acontecendo aqui na conjugação Observe as pessoas que eu tenho I, you, he, she, it, we, and they Então são as pessoas que a gente tem Que você já viu Que você já conhece Agora o ponto importante aqui Se você observar na tabelinha como eu montei A gente agrupou I, you, um grupo O he, she, it, um outro grupo E we, you, and they, um outro grupo Só lembrando que esse you aqui de cima Acompanhe com o mouse Ele é singular É o você né E eu aqui de baixo é vocês Que é o plural Então o que acontece com o simple present Vamos pegar aqui o verbo work Que é o mesmo verbo que ele está usando aqui Work A regra do simple present Ele diz o seguinte Quando são os verbos regulares Aqui a gente vai ver algumas variações Basicamente o que você precisa fazer É acrescentar o S Só que esse S Ele só vai no he, no she e no it Para todos os demais Não há uma conjugação Ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração Lembre-se disso Então Simple present Afirmação Vou escrever aqui Simple present Afirmação A única alteração É no he, no she e no it Só isso Olha aqui a tabela I work Eu trabalho You work Você trabalha Não sofre alteração O verbo é to work Ok We work Nós trabalhamos Não sofre alteração You work Vocês trabalham Não sofre alteração They work Eles ou elas trabalham Não sofre alteração Agora observa aqui He Ele Ele trabalha He works Aí sim ele ganhou o S Ok She works Ela trabalha Ganhou o S It works Que aí poderia ser para alguma coisa que está funcionando Um relógio Um celular Alguma coisa nesse sentido Que não é o trabalhar Do verbo trabalhar nosso E aqui no caso work Ele também serve para as coisas quando estão funcionando It works Está funcionando Ok Então it works Ele funciona Ok Então observa isso He She You It É quando ele vai sofrer alteração Ele vai acrescentar o S Isso para os verbos regulares E aí a gente vai entrar aqui nas particularidades Ok Então a regra do simple present é isso A afirmação Simple present É só acrescentar o S Para o he She You It Aí a gente vai começar a ver aqui algumas observações Complete the rule We add Nós acrescentamos o S To the verb In the third person Singular Então o que ele está falando Que nós acrescentamos o S Para os verbos na terceira pessoa Terceira pessoa do singular Quem são as terceiras pessoas do singular? He She You It Ok E aqui ele coloca uma watch out In the third person singular Na terceira pessoa do singular When the verb ends in a vowel Vowel plus consonant Sorry In a vowel Plus Y Terminado em uma vogal acrescentado de Y Nós acrescentamos o S Por exemplo O verbo é play E aí eu coloco o S Ok E a gente vai começar agora a ver Algumas exceções à regra Vamos lá Spelling variations Que são essas exceções que eu falei Jacob goes to the choir Prax with Lucia What? Então aqui o que eu trouxe para você O verbo aqui É o verbo To go Que é ir Ok? Ele é equivalente a qual pessoa? É o re E aí por esse motivo O go Ele acrescentou o ES E é isso que a gente vai estudar aqui agora Então ó Eu vou abrir todo o spelling variation Pra vocês Deixa eu abrir tudo Que aí eu vou explicando pra você Ó Então aqui eu tenho a tabelinha já completa Ó Go Isso gente É só pra he, she E o it Tá? Essa variação aqui só acontece com o he, she e o it Pra todas as outras pessoas O verbo não tem variação Ele continua do jeitinho Que é da sua forma básica Ó Vamos ver aqui ó O verbo to go Quando eu tô falando ele, ela Ou it Que é ele ou ela Pra coisa do animais Ele vai virar dos O que eu fiz? Acreditei o ES O verbo do Que é o verbo fazer To do Aqui ele também vai ganhar o ES Somente Mais uma vez relembrando He, she E o it Ok? O watch Watch Que é o verbo assistir To watch Ele ganha o ES também Vamos lá Finish Que é finalizar To finish Terminar Ou terminar Também ganha O ES Depois To study Aí o to study Ele acontece uma coisa interessante Esse Y Eu gosto de falar que ele se transforma no I Alguns falam que tira o Y e coloca o I Eu gosto de falar que ele se transforma no I Então ele se transformou no I E aí eu aplico a regrinha que é acrescentar o ES Tá? Eu gosto de falar assim Mas o que faz mais sentido pra você não tem problema O Y se transforma em I E acrescenta então o ES Isso acontece quando, gente? Isso acontece quando é um verbo Escrevo aqui pra você Terminado em Y Precedido Ou seja Que vem antes Uma consoante Consoante Precedido de uma Consoante Então Observe o verbo Study Ele é terminado em Y E antes dele Vem uma consoante Que é o D Por isso Ele sofreu essa transformação O Y Vira I E acrescenta o ES Diferente do play Que o play É terminado em uma consoante Mas antes dele Vem o que? Uma vogal Então Como vem uma vogal Eu não vou Eu só vou acrescentar o S Tá? Eu não vou acrescentar o IES Porque antes dele Tá ali Uma vogal Que é o A Tá? Então lembre-se disso Que é somente Terminado em Y Precedido de uma Consoante Por exemplo O verbo fly O verbo fly Terminado em Y E antes dele Vem uma consoante Que é o L Então Esse Y Se transforma em I E aí Eu acrescento o ES Que aí vira flies Ok? E depois eu tenho o verbo To have Que é ter E ele Se transforma em has Ele é o que mais foge a regra Porque ele perde o V e o E Então é basicamente isso É o spelling variation Tá? Eu já vou resumir essa regrinha Pra você poder entender Quando que isso acontece Vamos lá Vamos partir aqui Que eu já volto Ó Complete the rule When the verb ends Na consonant Plus Y Quando um verbo termina Em uma consoante Acrescentada por um Y We change the Y Nós trocamos o Y Pelo I Aqui ó No box No box Think Que eu tô falando And And O ES Que foi o caso Do verbo study E do verbo fly Essa regrinha tá falando Sobre isso Terminou em Y Preciso de uma consoante Eu pego esse Y Transformo em Y E acrescento o ES E aqui vamos ver Watch out We use the basic form Of the verb Plus ES Então o que ele tá falando Nós usamos a forma básica Do verbo E acrescentamos ES Quando os verbos Acrescenta o ES Todas as vezes Que o verbo é terminado Em S Mais uma vez Você usa a forma básica dele E acrescenta o ES Por exemplo O verbo Mas Que é fazer bagunça Então você acrescenta ES Todas as vezes Que o verbo é terminado Em SH Como é o caso Do finish Eu acrescento O ES Uso a forma básica dele E acrescento ES Outro exemplo Com terminado em X Tax Que é taxar Tributar Podemos falar assim Você usa a forma básica dele Que é tax E acrescenta ES Todas as vezes Que o verbo é terminado Em Z Mais uma vez Você aplica a regra Por exemplo O verbo To buzz Que é zumbi Então ele é terminado Em Z Eu acrescento O ES Todas as vezes Que o verbo é terminado Em O Como por exemplo Go Eu acrescento ES Mais uma vez Gente Só lembrando Você só faz Essa conjugação Para He, she, it No simple present Na afirmação Tá? Lembre-se disso Simple present Afirmação He, she E o it Só Se não tiver Essas possibilidades Que eu acabei de falar Você vai usar Sua forma básica Ok? Ok? Então se for I go Eu vou Se eu falo ele He goes Ok? We travel Nós viajamos He travels Ok? Então lembre-se Disse que é muito importante E a base Da regra Por isso O que eu aconselho a você É anotar Essa regrinha Volta o vídeo De assistir de novo Para poder isso Fazer mais sentido Ok? Então bora agora Fazer alguns exercícios Para a gente praticar E aí mais uma vez Opa, já dei a resposta Aqui de um Faz de conta que você Não viu Nem olha A dica que eu te dou É Dá pausa agora no vídeo Copia todas as frases Responde do jeito Que você acha que é E aí volta Da play Para você poder Corrigir E ver onde você acertou Onde você errou Beleza? Então vamos lá Bora continuar Então Aqui eu tenho as frases Eu tenho os espaços Em branco E eu tenho os verbos Em parênteses O verbo não está conjugado Ele está na sua forma básica Beleza? Então é de acordo Com a pessoa Que está na frase Você vai conjugar Ou não o verbo Ok? Então vamos lá O I Que está o exemplo Do primeiro É I Eu sei que é eu E o verbo é play Lembra que eu não conjugo Quando estou falando eu Então o verbo Ficou na sua forma básica I play basketball At school Agora number one Cath Cath é qual pessoa Gente? Cath É equivalente a she A ela Então eu sei que quando é He, she e o it Eu conjugo o verbo O verbo aqui É o verbo study Qual é a regra Que a gente aplica aqui? Tiro o y Se transforma em i E eu acrescento es Porque ele é precedido Ele é terminado em y E antes dele Vem uma consoante Bora conferir? Cath Studies English At school Ó Number two The tram The tram Equivalente a qual pessoa? Ao it Que é uma coisa Tá no singular The tram E o verbo é live E aí? Como é que conjuga esse verbo live? Bora ver? Nele a gente aplica a regra básica Só que desse tal s The tram lives at 9.30 Depois number three Hannah Eu já dei a resposta É this Porque Hannah É a terceira pessoa É ela Ok? E o verbo é do Terminado em o É o acrescento es Number four They They Espaço E o verbo é sing Quando é they O verbo não sofre nenhum tipo de alteração Lembra? Então ele continua na sua forma básica They sing Number five Jack Jack é ele É he Qual é a regra para he? Acrescenta o es Mas ele é terminado em ch Que é o verbo watch Por isso a gente acrescenta o que? Yes Jack watches TV in the evening Alex dead O pai do Alex O pai do Alex é quem? É ele Então eu já sei que eu preciso conjugar Agora vamos ver como que a gente conjuga Porque o verbo é fix Terminado em x Como é que fica os verbos terminados em x? Acrescento Yes Fixes Seven When it's bored My dog Ó A pessoa aqui é o my dog My dog é equivalente ao quê? Ao it Que é um animal, né? My dog chases Porque ele segue a regrinha básica Que é só acreditar o s Ok? Bem simples Não tem muito segredo não Agora a gente vai ver aqui o simple present Na forma negativa Ó Choir boys Don't play soccer That's it Let's go, Lucia Então aqui é só uma frase como exemplo, né? Então bora vir aqui com mais detalhes Ok Então deixa eu abrir tudo aqui Que eu explico pra vocês de uma vez Aqui eu agrupei mais uma vez Ó O I You We And they Depois eu agrupei o he, o she e o it Porque as regras é o mesmo Aqui mais uma vez A única pessoa que vai ser diferenciada É o he, she, o it Pra todas as outras pessoas A regra é muito simples É o quê? É do not Né? Então todas as vezes que eu tô negando Eu vou falar I do not Só que é muito mais comum Eu falar o quê? Don't Vamos ver isso numa frase Tô falando igual ao chinês, né? Numa frase Ó I don't work Ok? Observa aqui O que que mudou pra afirmação? Antes a frase é I work Não é? Eu trabalho Como eu tô negando Eu vou acrescentar aqui Ó O don't Ok? Ops Eu acrescitei o don't I don't work Lembrando que esse don't É a contração do do not Que tá aqui em cima Tá vendo? Aqui ó Deixa eu marcar aqui pra você Então ele nada mais é Que a contração Porque é muito mais usado Dessa forma contraída Don't E aí esse don't Ele vai ser com todas as pessoas Que estão aqui em cima Ó I, you, we, and they don't É esse daqui que você vai usar Ok? Quando eu tô falando He, she, or it Eu vou usar o doesn't O doesn't Que nada mais é Do que o does not Então por isso que a gente fala Que o do e o does Quando eles estão No simple present Da forma negativa Ou interrogativa Que é o que você vai ver daqui a pouco Ele não significa nada E aí ele não significa nada mesmo Aqui é só pra poder sinalizar Que eu tô negando Ó I don't work Esse don't Nada mais é que é Eu não trabalho Tá? Então não se preocupa Em entender que o do not Tem algum significado Não Esse do not Que é o don't Só significa não Ele só tem esse significado Não Ok? Mentaliza isso pra você Não se confundir Porque Alguns alunos se confundem Porque tem o verbo To do Que é fazer Mas aí é uma outra coisa Aí o to do é um verbo Ok? Aqui nesse caso Nós estamos falando dele Do do No formato de auxiliar Pra sinalizar Que é uma negação Então I don't work Então eu poderia falar Ó You don't dance Você não dança We don't travel Nós não viajamos They don't like Eles não gostam Ok? Observe o padrão Então eu tô usando a pessoa I, you, we, and they Tô usando don't Pra todas as pessoas Depois o verbo Ele tá na sua forma básica Ele não sofreu Nenhum tipo de conjugação Agora aqui no He, she, it Vamos colocar aqui He doesn't work Bem, qual que é a diferença Pra essa frase negativa Pra afirmativa Anteriormente você viu Que é he works Não é? Porque o verbo Aqui ele ganhou O s Por estar na terceira pessoa Que é o he, she, it Perfeito? A afirmação é assim Já na negação Como o does Tá aqui Olha aqui O does Ele não tá aqui Ele já tá conjugado Com esse s Deixa eu diminuir aqui O zoom Pra você poder ver melhor Aqui ó O does Esse s Já tá aqui Do works Então se eu colocar aqui He doesn't works Vai ficar É É Como se eu estivesse Repetindo a mesma coisa Entende? Então eu não tenho necessidade Eu não Na verdade não é nem necessidade Eu não posso Colocar o verbo Conjugado Então lembre-se disso Quando a frase Tá na negação Não importa a pessoa I, you, we They, she She, it O verbo volta Pra sua forma básica E aí quando eu estou falando He, she E o it Eu vou usar o doesn't Pra todas as outras pessoas Eu uso o don't Ok? Aqui tá bem explicado na tabela I, you, we And they Don't He, she, it Doesn't Observa o verbo O verbo ficou Na sua forma básica Work Ele não sofreu Nenhum tipo de alteração Ok? Igualzinho pra todo mundo Isso que é importante Na negação Ok? Ó Think Complete the rules We form the negative Of I, you, we And they Forms with Do not Or don't Então nós formamos A negação pra I, you, we, and they Com o do not Or don't E pras outras pessoas Que é o he, she, it Com o does not E o doesn't Ó Watch out In third person singular S, porque é a terceira pessoa Mas como é uma negação Eu não posso acrescentar o S Porque é uma negação E o Szinho já tá aqui no does Ó Doesn't Já tá aqui Eu gosto sempre de associar que o S já tá aqui no does E realmente tá, né? E aí você não vai repetir esse S duas vezes He doesn't works Tá errado He doesn't work Beleza? Então ficou na dúvida Volta, coloca aqui nos comentários Que eu vou ajudar você também nisso daí Vou fazer uns exercícios aqui Pra compreender melhor essa parte Então ó Aqui eu tenho as sentenças E eu tenho os espaços em branco E aqui as frases todas Você vai formar ela na negação Lembrando que eu vou usar o don't Ou o doesn't Ok? Lembrando que o don't vai com I Deixa eu escrever aqui Ok? Então O don't I, you, we, and they E doesn't He, she, with É importante Anote as frases Ficou Responda no seu caderno E só depois você volta Da play aqui no vídeo Pra você poder conferir Se você fez certinho Ok? Vamos lá então Aqui o primeiro exemplo já tá feito David lives in chill He doesn't live in America Então ele não vive na América Ó Number one I Então se é I Qual é a pessoa que eu vou usar Qual é a negação que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't Então I don't Get up early Ok? I don't get up early Certo? Então eu Aí eu vou usar o don't Ó O i O i E o verbo é study Quando eu uso o i Qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't Certo? E o study Vai sofrer alguma conjugação? Não Lembra que o verbo nunca sofre alteração conjugação na negação Lembre-se disso Não importa qual é a pessoa O verbo sempre fica na forma básica, tá? Então isso eu nem vou focar muito Porque isso daí já tá Você já aprendeu Então We don't study Number three Alex and Sam Alex and Sam É qual pessoa? É eles Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't ou doesn't? Bora ver? É o don't Então Alex and Sam Don't Don't have Number five Oh, sorry Number four Liz Liz é uma mulher É ela Então Liz Se eu sei que é she Qual é o auxiliar que vai? Don't ou doesn't? É o doesn't Number five We We Qual é o auxiliar que vai com we? Don't ou doesn't? Bora ver? Don't We don't wear Number six In the US Children Nos Estados Unidos Crianças 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 é qual pessoa? É they Eles Ok? Ou elas Qual é o auxiliar que vai com elas ou eles? Bora ver? Don't Number seven I Qual é o auxiliar que vai com I? Don't I don't watch Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação Deixa eu apagar aqui pra gente poder começar Ok, então aqui eu trouxe mais um exemplo O rapazinho perguntando pra menina Pro crush dele, né? Eu acho Do you like math? Yes, I do Você gosta de matemática? Sim, eu gosto Então olha aqui o padrão Olha pra onde foi o auxiliar, o do Foi por isso da frase Deixa eu abrir tudo aqui pra você No yes or no questions Depois eu vou pro short answers Então, ó Aqui eu tô usando o do ou o does Certo, ó Do I You We And they Work E o does He She E o it Então o que que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we and they Ops E o does vai com he, she e o it O que que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta O auxiliar, que no caso é o do ou does Ele vai pro início da frase Então Do I, eu, tenho um carro? Do I have a car? Eu tenho um carro? Então o que que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação, eu falaria I have a car Eu tenho um carro Como é uma interrogação Eu coloco o auxiliar na frente Que é o do Do I have a car? É isso que vai acontecer Então eu tenho um auxiliar do e o does Certo? E eu vou pegar esses auxiliares Que aí vai depender da pessoa Do sujeito da frase E vou colocar ele no início da frase Ok? Exemplo She travels Ela viaja Ok? O que que eu vou fazer aqui? Como é ela Eu vou usar o auxiliar does Tá vendo aqui na regrinha? Que o does vai com he, she e o it Perfeito Aí virou uma interrogação Só que o ponto importante aqui Quando eu estou falando he, she e it Como se trata de uma interrogação O verbo que estava conjugado Porque o verbo aqui é to travel Não é? A sua forma básica é travel Como ele está na interrogação Ele perde o s Ele fica na sua forma básica Então lembre-se disso Vou escrever aqui Simple present Na interrogação O verbo fica na forma básica Ou seja, ele não é conjugado Não importa qual é a pessoa Não importa se é I, you, we, they, he, she, it Não importa Chegou uma interrogação O verbo fica na forma básica O que você precisa ter atenção É quando usar o do E quando usar o does Por isso que eu falei O does é usado com he, she e it E o do é com todas as outras pessoas Então esse é o ponto de partida Para a interrogação do simple present Ficou na dúvida? Volta esse vídeo Assiste de novo esse trecho Que eu estou explicando Ficou na dúvida ainda? Coloque aqui nos comentários Que eu te ajudo um pouquinho mais Tá bom? Então vamos continuar aqui Então é bem simples essa parte Não tem segredo Só lembrar disso Que o does vai com he, she e it E o do com I, you, we and they E o verbo fica na forma básica E aí lembrando que o do ou does Vai para o início da frase E aí como é que você responde isso? Short answers Então ó Deixa eu abrir tudo aqui Que aí eu já explico Aqui ó Vamos imaginar Que eu estou perguntando para você Do you work? Do you work? Eu pergunto para você Você trabalha? O que você vai responder? Yes, I do Sim, eu trabalho Ou no, I don't Lembra lá do nosso auxiliar no negativo Don't e doesn't Então você vai usar ele aqui agora Nessa short answer Que é respostas curtas Então você poderia falar Yes, I work Mas isso não é usado É mais comum você falar Yes, I do É muito mais comum você falar dessa forma Eu vou usar o auxiliar do Que está lá em cima na pergunta Está vendo? Do you work? Eu estou usando ele aqui em cima Eu respondo com ele Eu respondo usando o mesmo auxiliar Aqui embaixo Ao invés de eu falar Yes, I work Fica muito feio dessa forma Da mesma forma que eu não preciso falar No, I don't work Eu não preciso repetir o verbo de novo Porque o meu auxiliar Ele já transmite essa ideia Então é uma forma simples De eu me comunicar Sem precisar ficar repetindo o verbo E isso é muito usado no inglês Tá bom? E aqui mais uma vez Também não tem mistério É só você observar a pergunta Por exemplo Does she work? Vamos imaginar que eu estou perguntando Sobre a sua irmã Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder Yes, she does Porque eu estou falando ela E aí eu preciso usar o auxiliar does com ela Ou eu vou falar no, she doesn't Que aí eu estou usando o auxiliar doesn't Para negação porque é ela Vamos imaginar que eu estou falando Sobre seus pais Do they work? Eles trabalham? Yes Ops Yes They Do Por que eu estou usando o do? Porque é eles Eu só vou usar o does Ou o doesn't Para he, she, with Todos os outros eu uso o do Ou no They Don't Ok? Bem simples também Não tem segredo Mais uma vez Ficou na dúvida Volta e assiste essa parte aqui Novamente Ok? Então Think Complete a regra Nós fazemos perguntas no Simple Presents Com do ou does Ok? Mais o sujeito Mais o verbo Na sua forma básica Ou seja A gente vai usar o do ou does No início da frase Mais a pessoa Mais o verbo Que não vai estar conjugado Sempre na sua forma básica Por exemplo Do they dance? Eles amam? Então do Está aqui They Que é a pessoa E o dance Que é o verbo Na sua forma básica O que esse think Está falando É exatamente isso Ó Watch out Nós fazemos sentenças afirmativas Com o yes Com o sim Mais o pronome pessoal Mais o do ou does Nós fazemos sentenças negativas Com o no Mais a pessoa Mais o don't ou doesn't Que é o Yes Opa Yes I do Ou no I I don't É basicamente isso Que a gente está fazendo aqui Ok Então vamos fazer alguns exercícios Aqui para poder fixar melhor Aqui Deixa eu aparar aqui do lado Vamos lá Então o primeiro exemplo Já está feito Observe que eu tenho Uns espaços em brancos Aqui Porque é para eu usar O do ou does Lembre-se que eu estou Fazendo perguntas E aí quando eu faço Perguntas no simple present O do ou does Vai para o início da frase Então o que você precisa observar Qual é a pessoa Porque a partir da pessoa Eu vou saber se eu vou usar O do ou does E aqui eu tenho As respostas Que vai ser a resposta Igual está aqui Yes I do Aí você precisa saber também Qual é a pessoa Para saber se você vai usar O do ou does Ok Então dá pausa agora no vídeo Copia essas frases Faz um caderno E aí volta a dar play Quando você responder Para você saber Se está certo ou não Ok Então vamos lá Number one Jake Play soccer at school Então está perguntando se o Jake Joga futebol na escola Então se eu sei que é Jake Jake é re Você ri Qual é o auxiliar que eu uso o re? É o does Não é? Então pode confirmar aqui Does Jake E aí como que eu respondo isso? Se eu estou falando ele Yes Aí does Percebe? Então eu estou falando ele E o auxiliar vai ser sempre does Ó Vamos ver o number two We have science on Monday Então o we, gente Qual é o auxiliar Que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do Ok? Então do Do we have science on Monday? No We don't Não Nós não temos Aqui como eu estou negando O auxiliar que eu usei É o don't Certo? Number three You are dead Teach Então you are dead É qual pessoa? É re Então para você ri Qual que eu vou usar? O auxiliar É o does Does your dad E como é que eu respondo? Se é com o he também Yes He does É uma afirmação Então yes He does Number four The Alguma coisa Do or does The children Get up Então children É crianças É plural Então qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they É o elas Certo? Então qual é o auxiliar que vai com elas? Do Do the children E aí como que eu respondo? Yes They do Number five You speak Spanish Quando eu estou falando you Qual é o auxiliar que eu uso? Do Do you speak Spanish? Você fala espanhol E aí como é que eu respondo? Se alguém pergunta para você Como é que você responde? Yes Cadê? I do Yes I do Sim Eu falo Ok Jessica Play the guitar Jessica É qual pessoa? É o she Quando eu falo sobre she Qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does Does Jessica Play the guitar E aí eu estou negando Quando eu nego Qual é o auxiliar que eu uso? No She Doesn't É o doesn't E por último Your grandparents Grandparents É qual pessoa, gente? E a voz Qual é a pessoa? É o they Qual é o auxiliar que eu uso nesse caso? Do Eles ou elas Eu uso o do Do Your grandparents live with you E aí eu estou afirmando Yes They Do Ok Então é bem simples Simple present não tem muito segredo Mas tem que praticar Tem que ficar atento Porque esse padrãozinho De colocar o do ou does na frente E colocar o s Zinho nos verbos Às vezes é s Gera um pouquinho de confusão Então você precisa Se for preciso Se for possível Assista mais de uma vez essa aula Anota Faz algumas frases Baixe o pdf Faz os exercícios Faz os exercícios que está aqui Durante a aula também Porque aí você vai fixar muito melhor Beleza? So that's it, guys Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa aula Continue aí Até o final do nosso curso de gramática essencial So See you Bye, bye Então bora começar aqui Aí aqui eu trouxe uma frase Só como exemplo, né? We always play soccer on Mondays Nós sempre jogamos futebol Às segundas Às segundas Algumas pessoas traduzem como Nas segundas Eu acho que falando de português O certo é às segundas Não tenho certeza, tá? E não me critiquem por eu errar o português O importante aqui é o inglês Bora lá, então Então aqui a gente tem as preposições Eu preparei esses charts aí pra você Essa tabelinha E aí tem a preposição On, in and at Vamos lá Então olha Quando eu estou falando dias da semana Como é o caso dessa frase Que eu trouxe como exemplo Então ó, Monday Tuesday Ops Tuesday Wednesday E assim vai Thursday, Friday, Saturday Se você não se lembra dos dias da semana Tem um vídeo aqui no meu canal Que eu ensino os dias da semana Dá uma revisada lá Então todas as vezes que eu estou lidando Falando de dias da semana Eu uso a preposição on Então ele é pra dias da semana Ok? Vão ter mais casos E aí eu vou explicando pra você À medida que aparece Eu coloquei aqui os principais Os mais importantes O que de fato vai fazer a diferença pra você Então todas as vezes que eu estou falando de data Então aqui por exemplo On July 14th Eu estou falando um dia do mês Especificando Estou sendo específico Um dia do mês Por exemplo O dia do meu aniversário Que é June Deixa eu colocar minúsculo June 4th 4 de junho Então nesse caso eu uso também a preposição on Quando você está falando o dia do mês que você faz aniversário Você vai usar o on Ok? Depois eu estou falando Quando eu falo the weekend Ou weekends O final de semana Ou os finais de semana Eu uso o on também Tá? Então não é o dia do final de semana Apesar que ele também inclui nisso Tá? Eu estou falando o final de semana Os finais de semana Nesse caso O on também é utilizado Agora Esse aqui é um grupo Tá? Pra você perceber ele E depois eu vou te dar uma dicasinha importante Que vai fazer diferença pra você Depois eu tenho aqui o am E aqui Quando eu estou falando Partes do dia Do dia Então por exemplo De manhã De tarde De noite No caso o evening Vem com essa ideia de de noite também Ou começar da noite Alguma coisa nesse sentido Eu uso o am E daqui a pouco tem uma exceção Porque a noite Que é o night Não entra com o am Então é uma exceção a essa regra Depois eu tenho meses Ok? Meses do ano Eu uso o am também January, February, March E assim vai adiante Todos os meses do ano E quando eu estou falando de estação Estações, né? Outono, inverno, verão, primavera Todos esses eu uso o am Então season Que são estações Eu também uso o am Alright? E aí a gente entra no at Bem, o at ele é usado Pra quando você está falando de horas Né? At 4 o'clock At 7 p.m At 8 a.m Então quando eu estou falando de hora Especificando uma hora do dia Eu vou usar o at Depois eu tenho Quando eu estou E aí é a exceção a regra, né? Que aí foi o caso que eu te falei No caso night Eu não posso falar am Ok? Eu tenho que usar o at Então assim Essa é a regra básica Que faz você entender todo o contexto Uma dica que eu quero te dar Que é algo importante Que eu sempre dou para os meus alunos É o seguinte Quando você está sendo específico Específico Você usa o at Então você vai ver também Quando eu estiver ensinando preposições de lugares Por exemplo, cidade, estado, país Você vai ver que essa regra se aplica Quando eu estou falando de algo específico Por exemplo, uma hora Uma hora é algo muito específico Então eu uso o at Agora observa que quando eu falo mês Ó Mês January Ele é uma coisa ampla Qual o dia do mês? Eu não estou falando qual o dia do mês Estou falando o mês Então eu tenho um grupo muito amplo ali Então por esse motivo eu uso o em Agora quando eu estou falando um dia do mês Aí eu vou usar o on Ou seja, o on Ele é meio específico Específico, tá? O em Ele é amplo Ele não é nada específico Ele está falando um dia de janeiro Não estou falando qual o dia, entende? Quando eu estou falando qual o dia do janeiro Aí eu uso o on Quando eu estou falando uma hora do dia Que é extremamente específico Eu uso o at Então mentaliza mais ou menos isso At é específico Em é amplo É nada específico E on é mais ou menos específico, tá? Então se você memorizar dessa forma Se você ficar na dúvida Você se pergunta Gente, estação do ano É amplo ou é específico? Pô, estação do ano é muito amplo Então é in E aí você vai As coisas vão começar a fazer sentido pra você Então bora continuar aqui Think Complete the rule Complete a regra We use With days of the week and date Então qual é a preposição que nós usamos Com dias da semana E datas comemorativas Por exemplo, natal Qual é a preposição que a gente usa? On Percebe que o dia da semana Não é muito específico E também não é amplo Aí a gente utiliza o on Ok? Aqui eu tenho um Pay attention box Um watch out We use at With the word night Ok? Então night Tem que ser o at Não vai ser o em Como é o caso do In the morning In the afternoon E assim por diante Ok? Bora continuar Porque aqui a gente tem os exercícios Pra compreensão e treino E aqui a dica que eu te dou é Se você quiser Dá pausa agora Copia todas essas frases Responde do jeito que você acha que é Não se preocupe com acertar gente É com os erros que você vai aprender de fato Você vai perceber os erros Os erros gritam pra gente E aí você aprende de verdade Então anota Faz o que você acha que é o certo E aí você volta a dar play aqui no vídeo Pra você poder fazer a correção Beleza? Conto que você vai fazer isso Lembre-se de ser um estudante ativo Vamos lá O primeiro já tá feito I got the beach in summer Ok? Já é o exemplo da frase O espaço ali em branco Eu coloquei o em Porque summer é amplo Tá vendo? É muito amplo Então é o em Number one Nana gets up early The morning E aí? The morning é amplo Específico Mais ou menos O que você acha? Bora ver? Em In the morning Tudo bem Quando você compara pela manhã Comparado ao mês Ao ano Acaba sendo um pouco específico Mas pela manhã Ainda tem muitas horas pela manhã Então a ideia ainda continua a mesma É uma coisa ampla Ele poderia ser mais específico Falando a hora exata Que aí seria o at Number two Robert goes swimming The weekend E aí? The weekend A gente usa qual preposição com ele? Lembra lá dos exemplos? O que é mais ou menos específico They have math Wednesday E quando a gente está falando dia da semana Qual é a preposição que a gente usa? Bora ver? O também Number four The birds in my garden sing Night E aí quando eu estou falando da palavra night Lembra que ela era uma exceção à regra? Qual é a preposição? At É a exceção à regra Our dance lesson is 3 o'clock E quando eu estou falando de hora A hora é algo específico Qual é a preposição? At At 3 o'clock Number six Alguma coisa? The afternoon I play video games with my friends E aí? Qual é a preposição que vai com The afternoon? In In The afternoon Number seven My birthday is December 7th E aí quando eu falo uma data Uma data que tem um dia E um mês O dia e o mês Qual é a preposição que eu ouço? Lembra da regrinha? Bora ver? Um Então gente É isso A aula de hoje é mais rápida Mais fácil Porque a preposição Principalmente essa Não tem muito mistério Eu espero que você tenha gostado Lembre-se De baixar as atividades Fazer Porque lá tem as atividades Tem correção Tem um auge Tem tudo pra você praticar Ok? So see you Bye bye Então bora começar a nossa aula Que ela tá muito show Ok? Então vamos lá Aqui eu trouxe duas frases Opa Aqui eu trouxe duas frases He's never late Então só lembrando Que esse He's É a contratação do He is Ok? Então a contratação He's He's never late Ele nunca está atrasado Depois eu tenho um outro exemplo Uma outra frase He's at choir He's practicing Ok? Aqui era só pra poder contextualizar Mas a frase Essa segunda frase Não tem advérbio de frequência E aqui eu trouxe Esse Essa demonstração aqui pra você Olha Eu tenho os advérbios Embaixo Pintadinho de um Cor pêssego Não sei se existe essa Cor pêssego Rosa Enfim Como você preferir Eu tenho todos os principais advérbios Em cima Eu tenho O cem por cento E essa setinha Apontando para o zero Tá? Então é mais pra você Poder entender E compreender E fazer mais sentido Pra você É mais ou menos assim O always É como se fosse uma coisa Como não? É uma coisa que você faz sempre Então por exemplo I always I always Take shower Então eu sempre Toco banho Ok? Então é uma coisa que eu sempre faço Então o always Always tá relacionado a cem por cento Quando você sempre faz alguma coisa Ok? O usually É aquelas coisas que você faz frequentemente Mas não significa que você faz cem por cento Eu colocaria aqui como um percentual de noventa por cento Ok? Exemplo I usually Eat Venena Eu normalmente Eu usualmente Como banana Então esse usually É normalmente Frequentemente Ok? É mais normalmente Na verdade Porque o frequentemente vem depois O often Que seria o frequentemente O often Eu diria que ele tá associado a Setenta por cento É uma coisa que você faz com frequência Eu gosto de traduzir com frequência essa palavra Ou frequentemente Como você preferir E você faz Mas você não faz igual o usually Ok? Você faz com uma certa frequência Exemplo I often wash Ops I often wash The dishes Eu frequentemente lavo as vasilhas Não é sempre Não é normalmente É com uma certa frequência Ok? Já o sometimes Deixa eu parar aqui Pra ficar mais claro Sometimes Eu diria que é algo equivalente a cinquenta por cento Eu algumas vezes Não é sempre Eu também não é nunca Tá ali no meio Eu frequentemente Então por exemplo I sometimes cook Eu às vezes Eu algumas vezes Cozinho E é verdade Não é sempre É algumas vezes Tá bem lá no meio Depois eu tenho Ops I never dance Eu nunca danço Até porque também Não tem como eu dançar Que eu sou muito duro Enfim Então aqui é só pra você ter uma ideia Do percentual Disso daí Se passou muito rápido Volta o vídeo Anota aí Porque é algo que vai te ajudar Até mesmo nos exercícios agora Ok? Então ó Think Complete the rule Adverbs of frequency Go Então adverte frequência Vão antes Ou depois do verbo to be Deu pra pegar aí nos exemplos Que eu coloquei Você acha que vai antes ou depois? After Ele vai depois Ó Continuando aqui ó Adverbs of frequency Go Então adverte frequência Vai Antes ou depois De todos os outros verbos? Ele vai Antes E aqui eu tenho um watch out Ó In English We don't use The double negative Então ó Em inglês Nós nunca usamos O O negativo duas vezes Ó We use never Em affirmative sentences Nós usamos o never Nas sentenças afirmativas Que é um exemplo Que eu coloquei aqui I never watch TV Eu nunca assisto TV Então essa é a forma correta Porque algumas pessoas Querem colocar desse jeito I I don't never Gente vocês não podem fazer isso I don't never Não Porque o don't E o never São duas palavras Que são negativas Então não tem como Se colocar duas palavras Negativas na frase Não pode Tá errado Então você vai usar A I don't watch TV Eu não assisto TV Ou I never watch TV Eu nunca assisto TV Então esse é um ponto importante Beleza? Bora continuar aqui Que agora a gente vai ter os exercícios Para praticar Ó Complete the sentence Com o adverbio de frequência correto Com o adverbio de frequência correto Movers on the weekend E aí Aqui ele está falando 50% Ou seja É uma coisa que ele faz algumas vezes E aí qual é o adverbio de frequência Que a gente utiliza nesse caso? Bora ver? Sometimes Lembrando que a dica que eu dou sempre é Dar pausa Copia essas frases Responde do jeito que você é E aí você volta da play Para você poder então Conferir se você acertou Beleza? Faça isso Que é uma coisa que eu sempre falo Você precisa ser um estudante ativo Ou seja Aquele que vai atrás do aprendizado E não espera O conhecimento vir até você Beleza? Number two We Adverbio Play computer games 70% Qual é o adverbio que está aí Em 70%? Often Que é frequentemente Nós frequentemente Jogamos jogos de computadores Number three Helen Alguma coisa Goes to bed Before 11pm Zero por cento é nunca Qual é o adverbio de nunca? Never The children Number four The children Adverbio Eat fish They don't like it 5% Que é Não é nunca Mas é uma coisa que acontece Muito pouco Raramente Qual é o adverbio? Rarely Ok? Number five I'm Adverbio At home In the evening Aí ó Noventa por cento é quase sempre Qual é o adverbio que representa noventa por cento? Usually Usually Number six They Adverbio Watch DVDs in the evening Qual é o adverbio que é algumas vezes aí Meio a meio Cinquenta por cento? Sometimes E depois o último Anna Is Adverbio Late for school Cinco por cento Qual é o adverbio? Rarely Ok? Então gente A dica que eu dou Ficou na dúvida? Volta o vídeo agora Assiste de novo Faz as suas anotações Baixe os arquivos que estão aí para download Para você praticar mais e mais E ficar craque em adverbio de frequência Ok? So that's it And see you Bye bye Então bora lá Deixa eu só colocar aqui o diálogo que eu coloquei para contextualizar Deixa eu abrir a tabelinha Eu já vou abrir tudo e aí eu vou te explicando detalhadamente, tá bom? Beleza Então aqui no diálogo que eu coloquei só para poder contextualizar Tá a frase When does the movie start? At nine o'clock Né? Então esse when aí é o nosso quando Tá? Então quando que o filme começa? Ele começa às nove Agora eu quero que você acompanhe o mouse aí Que você está vendo na tela E aqui nessa primeira coluna que eu elaborei para você Nós temos as question words Algumas pessoas traduzem como partículas interrogativas, tá? Então olha Quais são essas question words? Aqui são algumas Existem outras também Mas vamos lá Aqui o que eu coloquei que é para o nosso inglês básico A gente tem o what Eu vou escrevendo aqui E vou colocando a tradução Que é o que ou qual, tá? Então what significa qual Where significa onde When significa quando Que eu já tinha falado anteriormente What time é que horas E how Que é como Gente, e a dica que eu quero te dar é a seguinte Eu vejo muito aluno se confundindo com as partículas interrogativas Você precisa saber o que significa essas partículas interrogativas Você precisa saber que o where é onde When é quando How é como Porque por exemplo Se eu pergunto para você How do you do? Como você está? E você entende que how do you do? Eu estou te perguntando qual é a sua idade E cara, parece bobeira isso que eu falei Mas muito aluno confunde Mas por que? A partícula interrogativa Eu vejo que ela é como se fosse um farol Ela é um guia, sabe? Quando você pega a partícula interrogativa Você já sabe sobre o que é aquela pergunta É sobre o que É sobre quando É sobre quem É sobre como Quando você pega esse farol Você consegue ser direcionado Para o contexto da pergunta Muito mais facilmente E aí se o farol está apontando para cá E você vai para lá Muito provavelmente você vai entender a frase De uma forma completamente diferente Então assim Você precisa pegar essas partículas interrogativas Estudar Memorizar E quando alguém falar When does the class start? Quando alguém te fazer essa pergunta Você já precisa saber exatamente Que está me perguntando Sobre hora Quando O momento Então assim Você precisa memorizar isso Anota Faz seu flashcard Revisa Porque esse daqui é o básico do inglês E eu vejo aluno assim De intermediário e avançado Por não ter aprendido isso De não ter se dedicado o suficiente Acaba se confundindo Agora assim O que você precisa saber Sobre as partículas interrogativas? De modo geral Nesse caso Que a gente está estudando aqui Elas vão nas interrogações Elas formam As perguntas E por isso As partículas Vou escrever aqui para você As partículas Vão antes Do auxiliar Ou seja A gente sabe que Você já deve ter visto Na minha aula anterior Em uma das minhas aulas anteriores Que eu ensinei O simple present O que é o simple present? É o presente simples I work Eu trabalho Se eu quero perguntar Se você trabalha Eu vou usar o auxiliar Do ou does Não é? Só revisar rapidinho aqui Do Se eu estou falando você Eu vou usar o do Então Do you work O que aconteceu aqui? O auxiliar O do ou does Ele vai para o início da frase Ele vai para antes do sujeito No caso O sujeito que é you Se eu estou perguntando sobre ela Ela trabalha Eu vou falar o que? Vou usar o does Does she work? Se você não viu essa aula É fundamental que você veja essa aula Para você poder entender As partículas interrogativas Só estou fazendo uma revisão Rapidinho aqui Para poder contextualizar O que eu quero falar Beleza Aqui então Você descobriu Que é assim que a gente Monta uma frase Com um simple present Na interrogação Ou seja Eu pego O meu auxiliar Que é o do ou does E coloco ele no início da frase Antes do sujeito Beleza Bem Agora você vai descobrir o seguinte Que quando eu estou usando Uma interrogação Quando eu estou fazendo Uma interrogação E essa interrogação Ela é composta Ela é feita com uma Dessas partículas interrogativas Que você acabou de aprender Essa partícula Que vai no início da frase Ela vai antes Até do auxiliar Que foi o que eu coloquei aqui As partículas vão Antes do auxiliar Então se eu quero perguntar Onde você trabalha Eu vou falar o que? Vou falar o que? A pergunta é Do you work? Você trabalha? Aí eu quero perguntar Onde você trabalha? Eu vou colocar Where do you work? Do you work? O resto continua da mesma forma O auxiliar Que é o do ou does Continua vindo antes do sujeito Quem é o sujeito? I, you, he, she, it We, you and they Então ele continua vindo antes O que está sendo acrescentado É a partícula interrogativa As question words Que está vindo antes Inclusive do auxiliar Esse ponto é fundamental Você precisa entender E compreender isso Se você não conseguiu entender Eu explicando agora Dá pausa no vídeo Volta lá para o início Quando eu comecei a falar Sobre esse assunto Se ainda assim você assistiu Uma segunda vez E ainda não entendeu Coloca aqui nos comentários Que eu vou ajudar você A compreender isso melhor Porque essa é a base De tudo que você vai ver Daqui para frente Por isso que eu falo Que é muito importante Você ter uma base Muito sólida do inglês Porque as coisas vão se conectando Imagina uma base Que está sendo construída Então cada vez Vai ficando mais alto E se você não tiver Uma base sólida Isso aqui desmorona Por isso que muita gente Não evolui no idioma Porque não teve uma base sólida O inglês Não é para você poder Terminar ele rápido Não é para você poder Correr contra o tempo Para poder terminar Aprender todos os conteúdos Não O inglês se trata De você aprender bem Aprender de forma eficiente Se você não está aprendendo De forma eficiente Então você não está aprendendo Não é só Ah, daqui um semestre Eu estou no avançado Daqui um semestre Eu estou intermediado Esse não pode ser o seu objetivo O seu objetivo Para o idioma É você aprender de verdade Então não fique na cidade E sair correndo Para aprender não Ficou na dúvida Volta Repete essa aula Quantas vezes precisar Coloca nos comentários Se eu respondi Não ficou claro Manda de novo Que eu vou responder Até ficar claro para você Beleza? Então isso é o ponto A partir do interrogativo Ela vai antes Do auxiliar Beleza? Então deixa eu apagar aqui E aí o resto, gente É o mesmo padrão Olha aqui Por isso que eu gosto de idiomas Quando você pega a lógica da coisa O padrão Como que o idioma funciona Acabou Você se vira até mesmo Quando você não tiver estudado ainda Então aqui a gente sabe Olha Partícula interrogativa Vem sempre antes Do auxiliar Quem é o auxiliar No simple presence É o do ou does Acompanha aí com o mouse Do ou does Está vendo? Olha E aqui eu tenho o sujeito Que são as pessoas Que estão executando Alguma ação na frase Que no caso é You, he, we, she, you Nos casos que eu trouxe aqui E aí depois eu tenho O complemento Que normalmente são os verbos Olha aqui a primeira frase What do you do on weekends? O meu complemento aqui Então é Do on weekends O que você faz Nos finais de semana? Olha a segunda frase Where does he teach? Onde ele dá aula Onde ele ensina Depois When do we have math? Quando nós temos aula de matemática Depois What time does she start school? Que horas ela começa na escola? Que horas começam as aulas nela na escola? Lembra que tradução a gente sempre pode brincar Não precisa ser aquela coisa também rígida Fixa não O importante é você levar a ideia E por último How do you spell that? Como você soletra isso? Ok? Então padrão Partícula interrogativa no início da frase Depois eu venho com o auxiliar Que no nosso caso é do ou does Depois eu venho com o sujeito Que são as pessoas I, you, we, he E depois eu tenho o complemento Que normalmente é um verbo E depois o verbo Eu posso ter mais alguma coisa Como é o exemplo da primeira frase Que eu tenho do on weekends Que o complemento depois do verbo É on weekends Que ele está especificando Isso a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente Enfim Então olha aqui o que eu trouxe pra você Think Complete the rule Então pensa um pouquinho Bora completar a regra We form questions With question word plus Então nós formamos perguntas Com a partícula interrogativa Mais o do ou does Que foi o que eu falei O auxiliar Plus subject Mais o subject em caso é o sujeito Plus base form of verb Mais a forma básica do verbo Qual que é a forma básica do verbo? É o meu verbo quando ele não está conjugado Independente da pessoa Beleza? E aqui eu trouxe um watch out We can use Who In simple present questions Nós também podemos usar Who No simple Em perguntas do presente Por exemplo Who do you have English lessons with? Então esse Who aqui Gente É o nosso quem Com quem você tem aulas De inglês Então essa aqui é mais uma partícula interrogativa A gente tem outras também How much How many Enfim A gente vai aprendendo isso Com o passar das nossas aulas Bora praticar Para ver se você aprendeu Então Lembrando que é o seguinte Nos nossos exercícios Sempre Eu trago as frases aqui Para você poder então Identificar o que está sendo dito E utilizar A resposta correta E aí a minha sugestão é sempre Dê pausa no vídeo Copie essas frases Responde do jeito que você acha que é Então volta da play Para você poder conferir Se você acertou ou não Você precisa ser um aluno ativo Ok? Se você não for um aluno ativo Provavelmente você vai Ou você vai demorar muito para aprender Ou talvez você nunca nem aprenda Então tira essa coisa da sua cabeça De que a responsabilidade é do professor ensinar Não A responsabilidade é sempre sua de aprender Tá bom? Então coloca isso na sua cabeça Vamos lá Então aqui é muito simples Eu tenho as frases E eu tenho os espaços em branco Como eu estou tratando de partículas As partículas interrogativas As partículas interrogativas Sempre vão no início Numa pergunta E aí eu tenho a frase O que você precisa É analisar a frase Para você saber Se está falando sobre Onde, quem, quando, como, o que, qual Tá bom? E é nisso que eu vou te ajudar Ó, vamos lá Esse aqui primeiro A gente está falando Alguma coisa Time does Emma finish school Então eu estou falando sobre Então eu estou falando sobre hora Que horas a Emma termina a escola Que horas acaba as aulas da Emma Como eu estou falando de horas Qual é a partícula interrogativa Que eu uso para falar sobre horas Bora ver What time É o what, né E aí normalmente ele vem com o time What time Então que horas Talvez você possa até me perguntar Mas o Nero não poderia ser o when Poderia se não tivesse o time Então se fosse sem o time When does Emma finish school Estaria certo Seria quando que a Emma Finaliza as aulas A escola Né Mas é que como eu estou falando What time Como tem o time depois O que se encaixa O what Por isso que você tem que Sempre interpretar Tá bom? Depois Número 2 Alguma coisa Do we have art E aí a pessoa responde At 10 o'clock Então mais uma vez Ele deve estar perguntando Sobre horas Qual é a partícula Que a gente usa para horas Bora conferir When Aí aqui eu já não tive o time Tá vendo Não teve time Então por esse motivo When se encaixa melhor When do we have art Que horas nós temos art Número 3 Alguma coisa Do you say thank you Em espanhol Provavelmente ele está perguntando Como que se diz Obrigado em espanhol Né Do you say É se diz Thank you Obrigado Em espanhol Em espanhol Então Provavelmente é o como Qual é a partícula Interrogativa Para usar Quando você quer saber como Bora ver É o how Número 4 Alguma coisa Does Maria come from Então ó Come from É vir Então é De onde fulano vem É assim que a gente usa essa expressão Come from De onde a pessoa é Então se eu quero saber Então se eu quero saber local Localização De onde a pessoa é Qual é a partícula que eu uso Para saber onde Bora ver Where É o where Número 5 Alguma coisa Does James do in his free time Então Fazer James No tempo livre dele Então pelo contexto Ele está querendo saber O que o James faz No tempo livre dele Então o que Ou qual Qual é a partícula que a gente usa What Então What does James do in his free time O que o James faz no seu tempo livre Número 6 Alguma coisa Does the game start Bem Aqui ele está querendo saber Provavelmente sobre O jogo começa Que horas que o jogo começa Então qual é a partícula que a gente usa Para saber sobre Horas Sobre quando Observe que a gente não tem um time aí Então não vai ser o what time Então provavelmente vai ser o when When Quando que o jogo começa E por último Número 7 Alguma coisa Do you make a cake Você faz um bolo Você faz o que Quem Quando Como Qual que se encaixa melhor aí Quando você faz um bolo Como você faz um bolo Quem faz um bolo Quem você faz um bolo Então Às vezes Pode até caber mais de uma Mas fica meio estranho Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui É o how How do you make a cake Como que você faz um bolo Como que se prepara um bolo Talvez a tradução mais adequada seria essa Bem gente Está vendo As partículas são simples Não tem muito mistério Não tem segredo É questão de você Na verdade Eu acho que idioma é sempre isso É você praticar É você treinar É você ensaiar Ficar em contato com o idioma E ser um estudante ativo Que eu adoro repetir Isso o tempo todo Você já deve ter percebido Então é isso Lembre-se de baixar as atividades Fazer Corrigir Conferir lá Porque nesse pdf Que eu deixo aí tem Para você poder Conferir se está certo ou não Baixa o mp3 Para você poder treinar também Ficar craque E destravar o seu inglês De uma vez por todas Ok? See you Bye bye E hoje na nossa aula Do nosso curso de gramática essencial A gente vai estudar os object pronouns Cara, esse tema é extremamente importante Porque é um ponto que eu vejo Que muito aluno confunde Mesmo aluno de avançado Além de confundir Não sabe usar Usa de forma errada Enfim Então assim Mesmo se você está mais avançado no inglês Eu super recomendo que você assista essa aula Preste atenção Porque talvez alguma coisa tenha passado despercebido Quando você estudou no passado E agora é uma forma de você reforçar De você fortalecer o seu aprendizado Tá? É um assunto simples É um assunto básico Até porque está no nosso nível básico Ainda do nosso curso Só que Muita gente confunde Usa errado Por isso que é muito importante Prestar bastante atenção nessa aula Tá? E aquilo que eu sempre falo A base gramatical Você precisa ter ela muito fortalecida Porque quando chega lá no intermediário No avançado Se você não tiver uma base gramatical bacana Você vai se confundir Você vai cometer erro E você não vai conseguir se comunicar Porque está te faltando A essência do inglês Entende? Então tudo isso que a gente está vendo Por mais que é básico É de extrema importância E vai te ajudar a chegar lá na frente Lembrando mais uma vez Que a gente tem aqui no final da aula PDF para você baixar com atividades E folha de resposta Tem MP3 Durante a nossa aula Logo depois que eu explico a parte gramatical A gente também tem as atividades de fixação Então assim Dê pausa naquela hora Copie, faça e responda, né? Porque é aquilo que eu sempre falo Você precisa ser um estudante ativo Ou seja, você precisa E atrasa o seu conhecimento E não espera só o professor trazer ele para você Ok? Então bora começar? Bom lá Então aqui, Object Pronouns Eu trouxe só um diálogo Para poder contextualizar I don't like science What? I love it Então assim ele está falando Eu não gosto de ciência Aí o outro rapazinho exclama O que? Eu amo ciência Então o it Aqui O it Ele está se referindo ao science Então o que você já pode mentalizar? A gente utiliza o Object Pronouns Para evitar ficar repetindo o substantivo da frase No caso aqui ele está falando da matéria ciência Eu não gosto de ciência Ao invés de eu falar I love science Para evitar repetir Eu uso então o Object Pronouns Que nesse caso é o it Mas eu vou explicar mais detalhadamente Isso aqui é só para poder contextualizar Então aqui olha Você tem que observar Que o Object Pronouns Está sempre relacionado ao Subject Pronouns O que seria isso? Trazendo isso para o português O Subject Pronouns Deixa eu escrever aqui para você Subject Eles são os nossos pronomes Os pronomes pessoais Ok? São os nossos pronomes pessoais Eu, tu, ele, nós, vocês Na verdade nem usa mais o tu Mas enfim Eles, elas São os pronomes pessoais Ou os sujeitos da frase Os Object Pronouns Também são os pronomes A diferença de um para o outro É o que eu vou explicar agora O Subject Ele executa a ação Mentaliza desse jeito gente O Subject executa a ação Já o Object Pronouns Ele sofre uma ação Não é bem a palavra Sofreu uma ação Mas ele não executa uma ação Tá? Eu vou mudar aqui Ele não executa uma ação Vai fazer mais sentido Não Ops Não executa a ação Já o Subject Para você usar ele Ele tem que estar executando uma ação Essa é a grande diferença Vamos só Eu só vou trazer aqui na tabelinha E aí eu vou trazer mais exemplos De frases para vocês Vamos lá Então qual é o Subject O Object equivalente ao eu Então o pronome é eu O objeto O pronome objeto No caso o Object Pronouns É o me Ok? Então vai acompanhando aí na tabela Depois Deixa eu abrir toda a tabela Vou falando para você E aí eu trago então frases Para você poder contextualizar isso O you É o you Então o you ele não sofre Nenhum tipo de mudança Ele é o mesmo O he É o him O she É o her O it É o it O i É o us You Que aí no caso É o you do plural Vocês né É o you também E o they É o them Ok? Então aqui você já tem a tabelinha Anota aí que isso é de extrema importância Eu tenho aqui Olha Acompanha o mouse Subject Pronouns Pronomes pessoais E os Object Pronouns Que são esses pronomes Que ele não executa uma ação Vamos ver isso em uma frase Para poder isso fazer mais sentido para você Olha Então todas as vezes Que eu estou executando uma ação Eu sei que eu tenho que usar O Subject Pronouns Por exemplo I Buy Bread Eu compro pão Exemplo Ok? Agora se eu Se eu quero falar Eu compro pão Para Ele Por exemplo I buy Bread Para For Aí eu quero falar Para ele No caso eu vou usar O For him Por que que eu estou usando O him E não O he Bem Porque gente O O Hem Ele não está Executando uma ação Ele está sofrendo uma ação O pão está sendo Comprado para ele Ele não está Executando ação Ok? Vamos colocar aqui He Buys Bread For Him Olha a diferença Deixa eu diminuir o zoom Para você poder perceber He buys bread for him Ele compra pão Para ele Para tipo assim Um amigo comprou pão Para o outro amigo Seria mais ou menos isso Para você poder entender a frase Contextualizando Então note aqui Que esse primeiro He Ele está executando uma ação Está vendo que ele está Ele está se relacionando ao verbo O verbo comprar É uma ação Ok? Já esse segundo Him Ele não está executando ação Ok? Ele está sofrendo com essa ação Ele que vai ganhar o pão Então essa é a grande diferença É nisso que você precisa Notar Ok? Então lembre-se disso Object Ele sofre uma ação Ele não executa ação Esse é o ponto vital Quer ver um exemplo em português? É o mim Olha eu já puxando para o inglês É o mim Versus o eu Isso é muito comum Acaba muita gente falando errado Esses dois Por exemplo Alguém comprou Alguma coisa para você Você vai falar Você comprou isso para mim Você não vai falar Você comprou isso para eu Está errado Porque o eu Executa a ação O mim Ele sofre uma ação Certo? Ele não vai ter ação É aquele mim do índio Que a gente fala É Você comprou esse pão Para eu Comer Aí sim você vai usar o eu Porque é o eu Comer Ele está se relacionando ao verbo Que é uma ação Você comprou esse pão Para mim comer Está errado Porque nesse caso O comer Ele é uma ação E o mim Ele só é Ele sofre uma ação Ele não vai executar Nenhum tipo de ação Então O certo é você falar Você comprou isso para mim Ou então Você comprou isso para eu comer Percebe a diferença? Que um faz ação E o outro Não faz nenhum tipo de ação Então essa É a diferença Quando você vai usar o subject Quando você vai usar o object Vamos ver mais um exemplo Olha He bought a car for them Ele comprou um carro para eles Então imagine que um pai Comprou um carro para os filhos He bought a car for them Por que eu estou usando them E não they Porque o them Está sofrendo uma ação Ele está ganhando esse carro Se eu falo Eles compraram Aí sim They bought a car Eles compraram Porque aí sim They Nesse caso Está executando uma ação Então isso é de vital importância Lembre-se disso Subject Executa ação Object Sofre com ação Ele não executa nenhum tipo de ação Beleza? A gente vai ver algumas frases Alguns exemplos aqui Para você poder Os exercícios Para você poder contextualizar Entender melhor Mas se você não entendeu Volta logo no início dessa aula Quando eu comecei a explicar sobre ele Para você poder reforçar isso Que isso é muito importante Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários Que eu te ajudo também Think Complete the rule We put subject pronouns Nós colocamos os objetos Os pronomes de objetos After Depois de um verbo Ou de uma preposição Ok? Quando eu falo aqui For them A preposição é for Certo? Então esse them Que é o object pronoun Está vindo depois Beleza? Uma outra observação Watch out We use both subjects And object pronouns To substitute nouns Então nós usamos Tanto o subject Quanto o object Para substituir Os substantivos Como foi o caso aqui Do science Eu não gosto de ciência Ah, eu adoro isso Eu adoro a ciência Ok? Então vamos continuar aqui Que isso vai fazer mais sentido Agora que a gente vai praticar Observe que a gente tem Essas frases O que eu recomendo sempre É que você dê pausa Copie essas frases Responda do jeito Que você acha que é E aí então A gente corrige junto Beleza? Então considerando Que você fez isso Bora fazer aqui Vamos pegar o primeiro exemplo Daniel and Juan Go to the park After school I play basketball With Então ó O Daniel e o Juan Vão para o parque Depois da escola Eu jogo basquete Com No caso estou me referindo Ao Daniel e o Juan Então Daniel e o Juan A gente sabe Que é They Que são eles Mas como eles não estão Executando uma ação Eu tenho que usar quem? With them Ok? Então observe isso É nesse sentido Que você tem que prestar atenção Lembre-se que nesse caso Nossos exemplos É sempre Object pronouns Então é sempre Sofrendo uma ação Não executando ação Ó Number one Art is my favorite subject I love I love Ok? Então observa Essa frase Ela está se referindo Ao quem? Ao art Que é a matéria Artes Então como eu estou Me referindo a ela Eu vou falar I love It Eu amo ela Eu amo o art Ok? Number two This picture of you Is cool I like Então essa foto de você É legal Eu gosto Eu estou falando de quem Nessa frase? Da foto Então I love I like it Eu gosto dela Eu gosto dessa foto Mr. Haworth Lives on my streets I see Alguma coisa Every morning Então observa Sobre quem eu estou Falando nessa frase? Sobre Mr. Haworth Ok? Então eu estou falando Sobre um homem O Mr. Haworth É ele Certo? Qual é o object pronoun Referido a ele? Pode ver? É o him É o ele Quando não sofre Quando não executa Uma ação Quando está sofrendo uma ação Ou quando ele está lá paradinho I see him Number four Anna loves one direction This CD is for Então eu estou me referindo a quem? Anna loves Eu estou me referindo a Anna Ok? E aí qual é? Anna é o she Que a gente já aprendeu Qual é o pronome Que a gente usa com o she? Her This CD is for her I think Bruno Mars Is awesome I like Eu acho que o Bruno Mars É ótimo Excelente Eu gosto Eu estou me referindo a quem? Ao Bruno Bruno é quem? Qual pessoa? É um he Qual é o pronome que vai com he? Ok? Number six That's our teacher He teaches Alguma coisa Science Então ó Aquele é o nosso professor Ele ensina Ele ensina Alguma coisa Ciência Aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado Que é tipo uma pegadinha Então ó Eu estava falando sobre o professor Então aquele é o nosso professor Ele ensina alguma coisa Ciência Ele ensina Ele Ele ensina Ele me ensina Mas como eu estou falando o our É alguma coisa relacionada a nós Então ele nos ensina Qual seria o pronome referido a nós? Bora ver? Us He teaches us Science Ok? Então assim Muitas vezes você precisa ter cuidado Analisar com mais cuidado a frase Para você não cair em uma pegadinha Como essa daqui Number seven I think you're cool I really like Alguma coisa Então ó Eu acho que você é legal Eu realmente gosto Eu estou me referindo a quem? Nessa frase A você Qual que é o pronome Object pronounced Que vai com you? É o you Ele não sofre nenhum tipo de alteração Gente Vocês viram? É simples É tranquilo Você só tem que ter um pouquinho mais de atenção Ficar mais atento Para você não cair em uma pegadinha Beleza? Então a nossa aula termina aqui Lembre-se de baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Porque a prática É o contato que vai te levar à fluência Ok? See you Bye bye Ok Então aqui eu trouxe Só para poder contextualizar Os craches aqui You can't play soccer A menina fala E aí ele responde You're right Então aqui É para contextualizar Que o can Ele se trata de habilidade A gente utiliza ele Para quando você quer falar Que alguém sabe fazer alguma coisa Né? E aqui eu preciso chamar a sua diferença Que no português A gente usa o verbo To know A gente Desculpa A gente usa o verbo saber Que muita gente traduz como to know Então olha só Aqui está a grande diferença Que é o ponto O ponto central De quando utilizar o verbo can O can Ele significa Poder Ok? Só que em alguns momentos Você pode traduzir ele como saber Exemplo Eu sei falar inglês Eu sei falar inglês É a frase em português Certo? Se você quiser traduzir essa frase Direto para o inglês Algumas pessoas vão querer traduzir assim I know Speak English Estou traduzindo direto Normalmente as pessoas traduzem Tá gente? Então I know speak English E aí você percebe o erro Porque o to know O verbo saber em inglês Ele está relacionado a conhecimento Não uma habilidade Como falar idiomas É uma habilidade Então tem que usar o can I can speak English Ok? Então todas as vezes Que você está falando De uma habilidade De algo que você consegue fazer Que você sabe fazer Que é esse saber É diferente de ter o conhecimento Você vai usar então o verbo can Tá? Eu trouxe vários exemplos aqui Para você poder entender isso aqui melhor Então essa é a grande diferença Do verbo to know Que é ter o conhecimento Ok? E o can Que é saber fazer Que são coisas diferentes Ter conhecimento é uma coisa Saber fazer É uma outra coisa Tá bom? Então observe muito isso Sempre quando eu estou falando De uma habilidade que você tem Que você consegue fazer alguma coisa Você usa o verbo can Beleza? Então vamos analisar aqui Todos os exemplos que eu trouxe Para isso fixar melhor na sua mente Vamos dar uma olhada aqui Nessa tabela que eu trouxe E aqui o interessante é o seguinte Observe que eu tenho frase na afirmação E frase na negação Então eu tenho todas as pessoas aqui Nessa Acompanha aí o mouse Nessa coluna aqui da tabela I You Hey she It We they You Então todas as pessoas Eu vou usar o mesmo verbo O can O can Ele não sofre conjugação Tá gente? Você vai usar o can Com todas as pessoas I can You can He can She can He can It can We can They can Eu quis colocar todo mundo aqui Para você associar isso Can Vai com todas as pessoas Ele não sofre nenhum tipo de conjugação Beleza? Então observa aqui que eu estou falando I can dance He can dance We can dance Ok? Continua igualzinho com todo mundo A mesma coisa vai acontecer Na sua forma negativa A forma negativa do can É o can Que nada mais é Que a contração do cannot Então ao invés de eu falar cannot Eu vou falar can Exemplo He can't play soccer Ele não sabe jogar futebol Ele não consegue jogar futebol Que é o meu caso Eu sou péssimo em futebol He can't play soccer Percebe? Então nesse caso Ao invés de eu falar He can not Eu vou falar He can He can't play soccer Beleza? Então essa é a diferença Ao invés de eu falar cannot Eu vou falar can't E é muito mais comum Muito mais comum eu falar can't Por isso que é muito importante Você sempre aprender A forma que é mais usada No inglês americano Principalmente porque O meu foco aqui é Em inglês americano Para você não falar Aquele inglês de laboratório Aquele inglês muito paradinho Então você tem que aprender Como que é naturalmente Linkando as palavras Então memoriza isso Can É para afirmação E can't Ops Can't Para negação Simples assim E eles não sofrem conjugação É o mesmo com todo mundo Ok? Então think Complete the rules The modal verb can't Is Então o verbo Ah, importante Deixa eu colocar aqui O verbo can't Ele é modal E vai chegar uma hora Que eu vou falar Sobre os verbos modais A gente vai ver vários aqui Então só memoriza isso Que o verbo can't É um verbo modal The modal verb can't Is the same for all persons Ok? Então ele é o mesmo Para todas as pessoas We don't use to Before the modal verb can't Então nós não usamos o to Antes do verbo modal can't Ok? Vamos ver aqui Nosso watch out We never use don't Or doesn't In negative sentences With can't Então nós nunca usamos O don't Ou doesn't Com o can't Tá? Para isso a gente utiliza Can't Can't I can't Ski Você nunca vai falar I don't Can't Ski Não Esquece Don't E doesn't Só é usado No simple present Ok? Aqui é o presente Mas eu estou usando Um verbo modal Por ele ser um verbo modal Ele não vai utilizar O don't E o doesn't Tá? Memoriza isso também Que é algo importante Aqui eu trouxe mais algumas informações Porque o can't Ele fala de habilidade Igual eu mencionei no início da aula E aí eu tenho os níveis de habilidade Quanto que eu sei fazer E quanto que eu consigo fazer Sobre alguma habilidade E é nisso aqui que eu quero Chamar a sua atenção agora Então a menina fala I can do karate very well Out E aí ele Ela dá um golpe de karatê nele Por isso que ele fala Out Que é tipo Ai Alguma coisa nesse sentido Então ela fala Eu sei karatê muito bem Eu luto karatê muito bem Lembra que tradução A gente sempre pode brincar Tá? Então vamos dar uma olhada Na tabelinha que eu trouxe aqui pra você Deixa eu abrir tudo Pra ficar claro Então note aqui em cima Olha I can sing very well Então observa a carinha dos bonequinhos Três bonequinhos felizes Ou seja, você sabe fazer isso muito bem Very well É muito bem Duas carinhas é well Eu sei cantar bem É uma coisa boa que você sabe fazer Você consegue fazer isso bem Depois I can sing quite well Então esse quite well Ele é algo que você sabe fazer bem Relativamente bem Relativamente bem Digamos assim Seria algo relativamente bem Eu sei fazer isso bem O well Seria o bem De uma forma mais caprichosa E o very well É que você sabe fazer isso muito bem Essa talvez seja até a sua principal habilidade Ou algo que você faz muito acima da média Ok? Então esses três aqui que você está vendo aqui Acompanhando o mouse Eles são relacionados a coisas que você sabe fazer bem Quando você não sabe fazer alguma coisa muito bem Você vai usar o can't Então, I can sing Eu não sei cantar Ou eu não consigo cantar very well Então, aí você já não sabe Eu não sei cantar muito bem não Não é minha praia E que se eu falar at all Seria algo como nada bem Eu não canto nada bem Que é o meu caso I can't sing at all Eu não canto nada bem Ou quase nada Tipo, alguma coisa nesse sentido Então, esses são os níveis de habilidade Que você tem relacionado a alguma coisa E aí você pode Você pode usar ou você pode não usar I can't sing Eu sei cantar E aí você não está qualificando O quanto você sabe cantar Fica na mente da pessoa Agora, se você quer qualificar Pô, eu canto muito bem I can't sing very well Aí você está mostrando Que você realmente sabe cantar Então, a gente utiliza isso Quando você quer elogiar alguém Ou quando você quer destacar Alguma habilidade sua Ou de outra pessoa Ó, think Complete the rule We always put the degrees of ability After camp Então, sempre que você vai usar Esses níveis de habilidade Depois do camp I can't sing very well Observe que está vindo sempre depois Aí aqui eu trouxe uma observação Watch out He can run pretty well And he can run quite well É a mesma coisa Pretty well and quite well Tem o mesmo nível Quer dizer a mesma coisa, né? Então, bora continuar aqui Agora a gente vai aprender Então, como fazer essas interrogações Usando can Aí eu trouxe só um diálogo Para poder contextualizar Olha Can you do karate, Jacob? No, I can't Então, ela perguntou Você sabe lutar karate, Jacob? No, I can't Não, eu não sei Então, a forma de você fazer a interrogação Observa que usando can É sempre colocando Ele antes do sujeito, tá? É no início da frase que você coloca ele Você coloca ele antes do sujeito Então, a gente aprendeu o seguinte He can sing Ele sabe cantar Ele consegue cantar Se eu quero fazer uma pergunta Basta eu colocar o can Antes do sujeito Quem é o sujeito nessa frase? He can sing O sujeito é o he Então, can he sing Agora você já começa a observar Que existe um padrão na língua Todas as vezes que eu estou usando um auxiliar Que eu estou fazendo uma pergunta Esse auxiliar vai para o início da frase Você lembra do simple present? Aqui eu já quero linkar com o simple present Eu posso falar I work Aliás, eu vou falar ele Ele trabalha He works Ele trabalha A gente já aprendeu o simple present Se eu quero fazer uma pergunta Então, eu tenho que usar os auxiliares de simple present Quais são os auxiliares? Do ou does? Como é ele, eu vou usar o does Does he work? O que aconteceu? O auxiliar does foi para o início da frase Ok? E aí o verbo ele volta para a sua forma básica Se você não viu essa aula do simple present Procura aqui nas nossas aulas Porque é extremamente importante você ter essa aula Simple present, verb to be Porque a gramática vai se construindo É sequencial Nesse ponto é importante você entender passo a passo Para tudo fazer mais sentido para você Então aqui eu sempre vou linkar conteúdos antigos Para você poder perceber as associações E ficar mais fácil para você Aprender os novos conteúdos Então você pode perceber sempre Que existe um padrão na língua inglesa Que é você colocar o auxiliar na frente O verbo modal can Ele é um auxiliar também Ele é o verbo modal na frase Então por esse motivo Ele vai para o início da frase Quando eu estou com ele na frase Então não importa qual é a pessoa O can vai ser o mesmo para todas as pessoas E você vai continuar o resto da fala Can you speak English? O que eu fiz aqui? Coloquei o modal no início O auxiliar que no caso é o can no início da frase Antes do sujeito Se fosse uma afirmação You can speak English Você sabe, você consegue falar inglês Beleza? Então vamos abrir aqui a tabelinha Para você entender melhor Can Ele vai com todas as pessoas Can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Can we? Can you? Can they? Dance O verbo continuou na sua forma básica Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação Beleza? E aí eu vou responder como? É a mesma coisinha do que a gente aprendeu lá com o simple present Primeiro você vai responder Se for afirmação E assim vai com todas as pessoas Por que isso? Eu poderia falar Eu poderia falar Também está certo Só que isso é uma coisa que os nativos não falam Fica parecendo um robozinho Muito formalzinho Então do ponto de vista coloquial está errado Não é uma coisa que é prática Na verdade gramaticalmente Você não vê isso em livros Em diálogos Em texto Não Essa é uma forma É formal sim Você falar Yes I can't No I can't Então memoriza isso Que essa é a forma A forma comum É a forma correta de se responder uma pergunta E aí se for não No I can't Ou no she can't No we can't E assim sucessivamente Então note que não tem mistério Afirmação e negação Então o can't vai com todas as pessoas E o can't vai com todas as pessoas Aí só fica ligado Que você sempre começa com yes Yes I can't Ou começa com no No I can't Ok Sempre nesse sentido Ó Think Complete the rules In questions Can comes before the subject Então em perguntas O can vem antes do sujeito In answers Can comes after the subject E em respostas O can vem depois do sujeito É aquilo né Can you dance O can tá vindo antes Do sujeito que é you Yes I can Sim Eu posso O can tá vindo depois do I Que no caso é o sujeito Eu sim Eu sei dançar Eu consigo dançar Tá Watch out We never use do, does, don't or doesn't Em questions and short answers With can't Então nós nunca usamos o do, does Os auxiliares O simple present Nas respostas curtas Que são feitas com can't Então se alguém te fez uma pergunta com can't Você vai responder com can't Ok Você nunca vai misturar os auxiliares Do e doesn't Do, does, don't, doesn't É usado no simple present Perguntas que foram feitas no simple present Por exemplo Do you have a car? Tá vendo? Eu estou perguntando com do Então eu tenho que responder com do Sim Eu tenho Yes I do Do you have a car? Você tem um carro? Yes I do Sim Eu tenho Percebe? Do, do Eu estou perguntando E eu estou respondendo com o mesmo auxiliar Can you talk to me? Você pode falar comigo? Yes I can Sim eu posso Tá vendo? Pergunta com quem Resposta com quem Isso é algo importante também Porque as vezes os alunos acabam misturando um modal com outro Um auxiliar com outro E aí fica aquela sopa Então bora treinar um pouquinho aqui E ver se você entendeu isso aqui pra valer Então aqui é o momento Que você copia essas frases Dá pausa Responde do jeito que você acha que é E aí então Em seguida você volta da play aqui no vídeo E responder Beleza? Porque essa é a forma de você aprender de verdade Não adianta só você absorver o conteúdo E não praticar Então aqui eu já tenho um exemplo Can you play the piano? Você sabe tocar piano? Yes I can Então observa que a pergunta Aqui no caso nós estamos usando o modal can Então vai ser sempre com can O que você precisa observar sempre É a resposta Se é yes ou no Beleza? Então aqui está muito fácil esse exercício Mas bora praticar Eu já dei a resposta Faça de conta que você não viu Então Emma speak German Então Emma sabe falar alemão? Então eu vou usar o modal can O can aqui vai ser com todo mundo Isso daqui eu nem vou focar nele Eu quero focar na resposta Então se a pessoa respondeu yes Você vai o que? Usar o can ou can't? Observa também qual é a pessoa que está sendo usada Se eu estou falando Emma Emma é qual pessoa, gente? Emma é she Então yes she can Ok Então can de novo Can Mario and Juan ski Então o Mario e o Juan sabem esquiar Se eu estou falando Mario and Juan Eles são qual pessoas? They Yes they Can Mais uma afirmação Can de novo, né? Como eu falei eu can com todo mundo aqui Can your dad sing Seu pai sabe cantar? Yes Eu estou falando seu pai Seu pai é qual pessoa? He Yes he can Can Peter play basketball well? Então o Peter sabe jogar basquetebol bem? E aí eu estou afirmando Yes Peter é qual pessoa? É o he Então yes he can Can your sister make nice cakes? Sua irmã sabe fazer bolos legais? Se eu estou falando sua irmã Sua irmã é qual pessoa? She E observa que eu estou fazendo uma negação No she can't Depois Can you do gymnastics? Então eu estou perguntando se você sabe fazer ginástica, né? Exercício de ginástica E aí se eu estou perguntando para você Na hora de você me responder se eu usa qual pessoa? Will? Yes I can Que no caso é você, né? Yes I can Ok? Fiona and Debbie play baseball Na verdade é uma pergunta, né? Eu fiz em forma de afirmação Can Fiona and Debbie play baseball? Então Fiona and Debbie é qual pessoa? Eu, eles, elas, elas E aqui eu estou negando No, they can't Não, elas não conseguem Elas não sabem jogar baseball Gente, então assim O can, ele é um dos verbos mais importantes do inglês, tá? Então você precisa entender Você precisa ter certeza que você aprendeu ele Por isso, baixe o exercício Faça mais uma vez Se você ficou na dúvida Assiste essa aula de novo Se ficou na dúvida ainda Coloca aqui nos comentários Qual é a sua dúvida que eu vou te ajudar Beleza? Então, é isso E eu te vejo na minha próxima aula Tchau, tchau Bem, aqui então Deixa eu abrir o box pra você Eu trouxe uma imagem Pra eu poder contextualizar Aí fala Max can't stop me Go Jacob, run Então, o carinha está falando Max não pode me parar E aí a menininha está dando um incentivo pra ele Go Jacob Vá Jacob Run Corra Ok? Então ele está dando Ela que está dando o pulmão, né? Go Run Então o imperativo é isso Quando você dá uma hora Para Vai Come agora Você E aí a gente usa também na negação, tá? Não coma isso Não faça aquilo Então você usa pra afirmação e negação também, tá? Então deixa eu abrir aqui os box Pra você poder entender Então, basicamente isso aqui, ó Affirmative Go Be quiet Então vá Fique quieto Negative Don't go Não vá Don't be sad Não fique triste Então O imperativo Ele é isso O que acontece? Só pra você poder entender como que é tão tranquilo isso A gente tem os verbos Por exemplo O verbo é To go Que significa ir Quando eu estou usando ele na forma Imperativa afirmativa Ele então fica só do Ele não é conjugado Ele serve pra todas as pessoas E ele Simplesmente Normalmente ele ganha uma exclamação Porque eu estou dando uma ordem, né? Go Então ele fica na sua forma básica Ele perde o to Que é o sinal da sua forma infinitiva E ele ganha normalmente uma exclamação Pra poder simbolizar essa ordem que está sendo dada Ele fica na forma básica É só isso, gente Aí a diferença só é Quando você está negando Que aí você vai colocar o auxiliar don't Don't go E aí vai ser sempre o don't Porque quando eu estou dando uma ordem Eu sou normalmente falando com você Com vocês, ó Vocês não façam isso Você não faça aquilo Então por esse motivo que é sempre o don't Porque eu estou sempre me referindo a você Ok? Então é muito simples É basicamente isso O verbo fica sempre na sua forma básica E aí ele vai no início da frase Porque é uma ordem, né? Go it now Coma agora E quando é negativo Quando é uma ordem negativa, né? Pra não fazer alguma coisa Você só coloca o don't na frente Aí vamos dar uma olhadinha aqui No comparative rule We make negative with Então nós fazemos as negativas com don't Mais a base do verbo Mais a forma básica do verbo Nós sempre usamos um adjetivo Com a forma imperativa do be, ok? Então aqui o verbo to be É o nosso safe ou estar, né? Então quando eu estou dando uma ordem com o be Eu preciso colocar um adjetivo depois Então por exemplo Be happy Seja feliz Fique feliz Não tem como eu falar só be Be o que? Seja o que? Não tem muito sentido Então eu preciso colocar um adjetivo Então, ó Don't be late Não se atrase Não esteja atrasado, ok? Então só pra poder contextualizar isso E aqui no watch out Nós nunca usamos os pronomes com os imperativos Então ele é sempre dessa forma direta Go, né? Por exemplo Stop Not you stop Eu não posso falar Eu não posso falar You stop Você para Não Eu tenho que falar Stop Normalmente ele vai sozinho, tá? Eu não posso usar o pronome nesse sentido Então bora dar uma olhada aqui Pra ver se você pegou isso daqui Eu tenho essas frases E aqui eu tenho os espaços em branco Você precisa usar esses verbos Que estão nesse box aqui De acordo com a frase Não é de um modo que faça sentido E observando que quando eu tenho um x Aparece mouse aí Cadê o mouse? Aqui, ó Quando eu tenho um x É porque é pra você fazer Uma ordem negativa E quando eu tenho esse checkzinho aí É pra você fazer uma ordem afirmativa Beleza? Então vamos lá O problema já tá feito Don't draw on your desk Não desenhe na sua mesa Aqui eu tô falando alguma coisa To the conversation Observe então que é uma afirmação Tem um check aí E alguma coisa to the conversation Sobre conversa Qual será que se encaixa melhor? Be, close, draw, listen, read, stand, use ou walk Desses verbos aí Qual que se encaixa melhor pra conversa? Bora checar? É o listen Então listen to the conversation Escute a conversa Ok? Depois eu tenho o number two Alguma coisa The door Observe também é uma ordem na afirmação Qual desses verbos que tem aí Que se encaixa melhor? O be, o close, o draw e o listen já foi usado Provavelmente é o close, né? Então feche a porta Viu? Então é close Number three Alguma coisa late for a class Aqui é uma negação Então aí tá dando uma ordem Pra que alguma coisa não aconteça E aqui ó Late for a class A gente já usou o close Já usou o draw e o listen Então nesses verbos que restam Qual que se encaixa melhor? É o be, né? Don't be late Não se atrase pra aula Depois number four Alguma coisa Your phone in class Qual desses que se encaixa melhor com o seu telefone na aula? Não caminhe E é uma negação, né? Não caminhe com o seu telefone Não fique em pé com o seu telefone Não leia o seu telefone Ou não use o seu telefone Acho que é o use, né? Don't use Number five Alguma coisa up Tá mandando... Aí é uma afirmação Uma ordem afirmativa Então o que que provavelmente tá mandando aí fazer Fica em pé, né? Stand up Stand up Number six Alguma coisa on the grass E aí eu tô negando Tô falando pra ele não fazer alguma coisa na grama Walk Walk Ou read Não leia em cima da grama Ou não ande sobre a grama Qual será que se encaixa melhor? Walk Don't walk E por último, é o que nos resta Que é o read É uma ordem afirmativa, né? Read the text on page 37 Bem, você viu que a imperativa é muito simples Não tem muito mistério Não tem muito segredo em relação a ele É mais ficar atento mesmo E é aquilo que eu falei Era uma coisa tão básica Que acaba que nas aulas de inglês Passam a desperceber Mas eu achei importante trazer Porque mesmo sendo básico Às vezes você fica na dúvida de como usar Mas não tem muito segredo não É isso pessoal Lembre-se de baixar o PDF Com as atividades MP3 e praticar Ok? See you Bye bye Então bora lá Bora começar a nossa aula Bem, presente progressivo Eu trouxe aqui uma situação Só para eu poder ilustrar para você Os dois carinhas aqui Estão assistindo uma apresentação E aí o de verde fala Look, they're talking E aí o rapazinho de xadrez responde Shhh They're starting Então o que ele está falando? Olha, elas estão conversando E aí ele fala Shhh, né? Silêncio Elas estão começando Bem, o que é esse present progressive? Deixa eu explicar para que você usa ele Você usa ele para falar Falar de ações que estão acontecendo neste momento Então memoriza isso O presente progressivo é para falar de coisas que estão acontecendo neste momento Ações contínuas Ações que estão acontecendo agora Por exemplo Eu estou ensinando Eu estou dando aula Você está assistindo a minha aula Você está vendo este vídeo no portal No YouTube Em algum lugar Você está fazendo alguma coisa Então como que ele é construído? Ele é construído por pessoa Mais verbo to be Mais verbo principal com ing E aí eu vou explicar tudo detalhadamente Então essa é a nossa fórmula mágica Digamos assim Então ele tem que ter pessoa Ele tem que ter o verbo to be E o verbo principal com ing Olha aqui o exemplo O rapazinho de verde fala They're talking Então aqui eu tenho exatamente todos esses elementos Eu tenho o they Que é a pessoa Aqui eu tenho o are Ele está contraído Está there Mas aqui seria they are Então eu tenho o verbo to be Que vai acompanhado da pessoa Então o verbo to be vai estar sempre conjugado Em relação à pessoa que está executando a ação E eu tenho o verbo principal Que o verbo principal é to talk Que é conversar, falar E aí ele tem que vir acompanhado do ing Então ele ganhou ing They are talking Ok? Então é muito simples isso daqui Isso daqui lembrando Que são frases na afirmação Deixa eu abrir aqui todo o meu box A minha tabelinha para você acompanhar Então olha Note aqui Eu tenho as pessoas Nessa primeira coluna I You She It Depois eu tenho We You And they Então aqui está as pessoas Aqui eu tenho o verbo to be E aí aqui eu tenho o verbo principal É assim que eu chamo ele Mais o ing Porque ele tem que estar nesse formato gerúndio Que é o nosso gerúndio em português O que é gerúndio em português? Andando, dançando, falando, comendo Exemplo O verbo é falar Quando ele vai para o gerúndio Ele ganha esse ando Ele está falando Ok? Então esse é o gerúndio Então essa estrutura Ela é composta dessa forma Pessoa Igual você está vendo aqui no mouse Pessoa Verbo to be E aí o verbo to be Ele tem que estar conjugado Você tem que usar o que é relacionado à pessoa Então se eu estou falando I Eu vou usar o am Se eu vou falar you Eu vou usar o are Se eu vou falar he, she, it Eu vou usar o is Se eu for falar we, you, and they Eu vou usar o are Se você não lembra disso É extremamente importante Você voltar lá para a nossa primeira aula Que é a nossa aula de verbo to be Então por isso que lá na primeira aula Eu falei Gente, é muito importante você entender Você aprender de uma vez por todas o verbo to be Porque a gente vai usar ele mais para frente Então a gente vai usar aqui A gente vai usar mais no nosso nível intermediário Avançado O verbo to be é a base de tudo E assim como esse tempo verbal Que é o presente progressivo Também é algo importante Que a gente vai utilizar em outros momentos também E aqui eu quero só fazer uma observação Muitas vezes Isso daqui ele vai vir Contraído, tá gente? Então ao invés de eu falar I am Eu vou falar I am I am talking Eu estou conversando Ao invés de eu falar You are talking Eu posso falar You are talking He is talking He is talking Ok? Então a forma abreviada é muito usada mesmo Vamos olhar aqui o think Complete the rules We use the present progressive To talk about actions in progress now Então nós usamos o presente progressivo Para falar de ações que estão acontecendo agora We form the present progressive with be and the man verb and ing Foi o que eu acabei de falar Então a gente forma o presente progressivo com a pessoa Mais verbo to be mais o verbo com ing Então é assim que a gente forma as frases em presente progressivo na afirmação Watch out We don't use some verbs that press progressive Ah, isso aqui é algo muito importante Nós não usamos o presente progressivo com alguns verbos Lá na frente eu vou te explicar porquê E eu não vou focar agora porque não é o objetivo Mas aí só lembra que esses verbos Be, hate, like, love, prefer, want Ele não vai ser usado como presente progressivo Por exemplo, eu falo I like soccer Eu gosto de futebol Eu não posso falar Eu estou gostando de futebol I'm liking soccer Porque o verbo to like Não permite ser usado no presente progressivo No nosso próximo nível No nível intermediário Eu vou explicar melhor sobre esses verbos Por que que isso acontece, tá bom? Mas agora lembre-se que esses verbos A gente não coloca ele no presente progressivo Se quiser anotar aí no seu caderninho Anota que vai te ajudar Alright Vamos dar uma olhada aqui no spelling variations Porque o que a gente aprendeu Que basta acrescentar ing aos verbos E aí então ele vai estar na sua forma gerúndio Então por exemplo, o verbo é listen E aí basta eu acrescentar ing E ele virou listening Isso é a regra E aí a gente tem algumas variações da regra Então vamos abrir aqui que eu vou te mostrar Study Ele aplica a regra Basta acrescentar ing Write Já o write Não aplica a regra exatamente O verbo é write Por ele ser terminado em e O que que eu faço? Eu tiro esse e e coloco ing Assim como Dance Eu tiro o e e coloco ing Com esses verbos terminados em e E antes dele vem uma consoante Ele perde o e e ganha o ing Vamos ver mais um aqui Set Já o set também a gente não aplica a regra exatamente O que que acontece? Ele é um verbo monossilaco É um verbo pequenininho De uma sílaba só Set É uma sílaba Por esse motivo E por ele ser terminado em uma consoante Qual é a consoante? É o t Ele é terminado em t Que é uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Que é o e Então aí por esse motivo Eu dobro essa consoante Que é o t Eu coloco mais um t E aí sim acrescento ing Isso vai acontecer com todos os verbos monossilábicos Ou seja, de uma sílaba só Que são terminados em uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Então quando ele respeitar essas três regras Monossilábio Terminado em consoante Precedido de uma vogal Aí sim eu dobro essa última consoante E acrescento ing Vamos ver mais um exemplo? Ram Ram ele é terminado em consoante Antes dele vem uma vogal Então eu dobro o n E acrescento ing Stop Stop também é um monossilábico E aí por ele ser terminado em p E antes dele vem uma vogal Eu dobro esse p E acrescento ing Ok? Então ó Think Complete the rule For abstract verbs Ending one vowel And one consonant We double the consonant Foi o que eu acabei de falar Verbos curtos Terminados em consoante Precedido de uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento ing Watch out For the verb it We don't add a double t Então o it é uma exceção Porque ele é terminado em t E antes dele vem uma consoante Mas por ele ser uma exceção A gente não aplica exatamente essa regra É só acrescentar ing Então bora continuar Aqui são uns exercícios Para a gente poder praticar Então essa é a hora Que eu recomendo Você dá pausa na aula Copia todas as frases Responde do jeito que você acha que é E então você volta Para poder assistir a aula E conferir se você fez certo ou não Então vamos lá O primeiro já está feito Então observe que eu tenho Eidam E aí tem um espaço Para eu poder usar O presente progressivo Lembrando que é o verbo To be Mais o verbo com ing E aí eu tenho His homework Que é o complemento da frase E por lá de fora Entre parênteses Eu tenho o verbo Que é o verbo principal da frase Que é ele Que vai sofrer a conjugação Que vai ganhar o ing Então Eidam Eidam Eu sei que é re E por ser re Eu uso qual verbo To be O is Então Eidam Is O verbo principal Que está lá fora É o do E aí basta eu acrescentar ing Porque ele não faz parte Daqueles spelling Variations Que você acabou de aprender Ó Number one I Como sou eu Qual é o verbo To be que vai comigo Am I am O verbo é listen Qual que é a regrinha Para esse verbo Basta acrescentar ing I'm listening to music Ok Number two Number two É the girls The girls Gente É equivalente a qual pessoa As garotas Equivalente a they Qual é o verbo To be que vai com they Are They are E aí o gets Como é que fica o gets No gerúndio The girls are getting Então por ele ser monossilábico Terminado em consoante Precedido em uma vogal Terminou em T Precedido do E Eu dobro o T É acrescentar ing Number three We Então vamos lá O I Qual é o verbo To be que vai com I We are O verbo é study Study Como que fica o verbo study No gerúndio Bora conferir We are studying Ok Então é um verbo simples Só acrescentar ing Number four Mais uma vez com I Eu já sei que o verbo To be que vai com I É am I am E aqui eu estou usando o verbo use Mas observa que o verbo use É terminado em E E aí O que acontece quando o verbo É terminado em E Precedido de uma consoante Bora ver I'm using Ele perde o E E ganha ing Nota que aqui No exercício Foi usado a forma contraída Ao invés de eu falar I am I'm Ok Number five Diana 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 É qual pessoa? É she Qual é o verbo to be que vai com she? Is She is O verbo é where Como é que fica o verbo where com ing? Bora conferir She is Diana is wearing Basta que ele está ing É um verbo simples Our team Our team Nosso time Our team E aí Our team É qual pessoa? É ele, ela, nós, vocês, eles Nosso time Aqui é uma pegadinha Our team É it Ele Está no singular E é uma coisa O time é uma coisa Então por isso seria o it Qual é o verbo to be que vai com it? Como fica ele conjugado? It is E aí o verbo to lose É terminado em yeah E antes dele vir uma consoante Tira o ezinho Acrescenta ing Depois number seven My mom My mom É qual pessoa? She Qual o verbo to be que vai com she? Is She is E aí eu tenho o verbo swim Como é que fica o verbo swim no gerúndio? Bora ver? Swimming O que que acontece? Swim É um verbo monossilábico Terminado em consoante Que é o M E antes do M Vem uma vogal Que é o E Então eu dobro a consoante M E ele ganha mais o M E aí acrescenta ing Bem simples, tá vendo? Não tem muito segredo Na verdade, gente, gramática Não tem muito segredo É um negócio de você ficar atento Prestar atenção Focar nela E não se perder Ou ficar focando no que é difícil Focando no que é fácil Que o seu cérebro vai se preparando pra isso Beleza Então agora vamos ver Como que fica o presente progressivo Na negação Deixa eu apagar aqui Pra gente ficar mais claro E aqui eu trouxe mais uma imagem Aí fala Jacob Is opposite Lucia He is at standing in front of Sophie Então ele tá falando onde que o Jacob está Que tá na frente da Lúcia E aí o outro rapazinho fala Ele não está esperando Ele não está em pé de frente a Sophie Então o que você vai observar? A gente aprendeu o seguinte He is waiting Ele está esperando Certo? É assim que a gente aprendeu Presente progressivo Pessoa Verbo to be E o verbo principal png Agora É a mesma coisa Só que você vai acrescentar o not Depois do verbo to be He is not waiting Ok? É muito simples É só você acrescentar o not Depois do verbo to be A grande sacada aqui Acontece que Dificilmente você vai ver isso Dessa forma He is not Você vai ver mais como Contraído He isn't Por isso que é importante Você ter visto a aula de verbo to be Porque lá eu explico isso E aí só pra poder lembrar O are not Contraído Normalmente é aren't Ok? E o am not Não tem contração Tá? Ele vai continuar am not Bora ver aqui meus charts Que eu trouxe Minha tabelinha Deixa eu abrir tudo pra vocês Isso aqui é muito simples Ó Então eu tenho todas as pessoas I, you, he, she, it, we, you and they Observe que o verbo to be Continua a mesma coisa Não sofreu alteração O que acrescentou aqui Só é o not Not depois do verbo to be O verbo principal Que no caso aqui é o listen Ele continua também do mesmo jeitinho Acrescentou em ng Não sofreu nenhum tipo de alteração Não mudou nada aqui nesse sentido A única variação que teve aqui Pro presídio progressivo na negação É o not Que ele vem depois do verbo to be E ele é mais usado contraído Aren't E o isn't Beleza? Ó Think Complete the rule In the negative Of the present progress We put not Or a forma contraída After am Isn't Are Foi o que eu acabei de falar A gente coloca o not Depois do verbo to be Watch out We never use Don't or doesn't Form the negative Present Progressive Então Nesse caso Presente e progressivo Você nunca vai usar o don't Ou doesn't Esquece Don't e doesn't É só para simple present I don't have a car E eu não tenho um carro Tá vendo? Eu não tenho o verbo to be Nessa frase Quando eu tenho o verbo to be Eu vou usar O verbo to be Que vai ser contraído Vai virar Ou a forma negativa Tá? Então olha aqui o exemplo Ó I don't Ops Have a car I am not late Tá vendo a diferença? Nessa primeira frase Eu não tenho o verbo to be nela Ok? Por esse motivo Eu estou negando Usando o meu auxiliar Don't Já aqui na segunda frase Eu tenho o verbo to be Por eu ter o verbo to be Eu não posso usar o auxiliar Don't ou doesn't Só basta eu colocar o not O verbo to be já é autossuficiente Ele não precisa de auxiliar Todos os outros verbos Precisam de auxiliar Já o verbo to be Ele é suficiente Ele não precisa de auxiliar Tá? Então isso é uma confusão Que normalmente o aluno tem Então bora praticar um pouquinho Com os nossos exercícios Então aqui mais uma vez Copia as frases Responde do jeito que você acha que é E depois você dá play aqui Para você poder conferir Se você acertou ou não Aqui é muito simples É muito parecido com o exercício anterior Só lembrando que todas as frases Vão estar na negação Então você vai ter aqui Olha Você tem aqui o verbo E você tem um espaço em branco Então você tem que olhar a pessoa I, we, Daniel Escolher E aí de acordo com essa pessoa Colocar o verbo to be Que é adequado para essa pessoa E aí então você colocar o not E só depois você colocar o verbo to be Então vamos lá We Number one We Qual é o verbo to be que vai com we? É o are Bem, depois do are Eu sei que já vem o not Ele é obrigatório Está aí We are not E aí sim eu vou colocar o verbo que é play E aí o verbo play tem que estar no gerúndio Com ing Como é que fica play com gerúndio? Bora conferir? We aren't playing Só in the house Então observa aqui que a diferença É que ele usou a forma contraída Ao invés de eu falar We are not playing Ele colocou só we aren't Então lembra que aqui a maioria deve estar contraído Ó, Daniel Daniel, gente É qual pessoa? É equivalente a he Qual o verbo to be que vai com he? Is Depois do is eu estou negando Vem o not E aí sim vem o verbo O verbo é clean Como é que fica o verbo clean no gerúndio? Bora ver? Daniel isn't Mais uma vez o is not está contraído É o isn't Isn't clean O clean é um verbo simples Só que está em ing Number three Number three Our team Our team a gente aprendeu lá no nosso último exercício Que é it Qual o verbo to be que vai com it? It is E aí quando eu sei que são frases na negação Eu coloco not Ou o que é mais comum é eu colocar o que? Isn't It isn't Como é que fica o verbo when no gerúndio? Bora conferir? When in Lembra que ele é um monosilábico Um verbo curtinho Terminado em uma consoante N precediu de uma vogal I Então eu dobro essa consoante E acrescento em ing Number four I Qual o verbo to be que vai com I? É o am Como é que fica o make? Ah, aí no caso é uma negação Eu coloco o not depois do verbo to be I am not Como é que fica o verbo make no gerúndio? Bora conferir aqui I'm not making Como ele é terminado em uma Na letra E E antes dele vem uma consoante Ele perde o E e ganha ing Number five Carrying Carrying é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she Então she is not Como é que fica o verbo work? Working É um verbo simples Basta acrescentar em ing Ó Oscar and Peter Oscar and Peter É equivalente a qual pessoa? É equivalente a they Qual o verbo to be que vai com they? Are They are not Ou they aren't Que é a forma contraída Como é que fica o verbo study Com ing Studying Oscar and Peter Aren't studying E a última Maria 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 é equivalente a qual pessoa? A she Então she is not Porque é uma negação Lembra que contraída é isn't She isn't Como é que fica o verbo sing No gerúndio? Bora conferir? Singing Porque ele é um verbo simples É só acrescentar em ing Então mais uma vez aqui é muito tranquilo Se você pegou a forma afirmativa Ela é bem simples É só você colocar o not Depois do verbo to be E aí está tudo bem Então bora agora Continuar no presente progressivo Só que agora são as interrogações Como fazer essas interrogações E como responder a elas Então vamos lá gente Aqui eu trouxe então mais uma imagem Para poder contextualizar Os três rapazinhos conversando aí O de amarelo fala Are you two going to choir? E aí o de vez responde Yes, we are Bem, o que você precisa observar? Eu vou trazer mais uma vez A frase na afirmativa We are working Ok? Nós estamos trabalhando Se eu quero fazer uma pergunta com isso Então é muito simples Por isso que eu falo Verbo to be Cara é a base de tudo Se você entender verbo to be E pegar o padrão da língua Esse padrão se repete em tudo Que você vai ver daqui pra frente Aí como é uma pergunta Basta eu colocar o verbo to be Na frente do sujeito Quem que é o sujeito na frase We are working Aqui é uma afirmação na verdade We are working Quem que é o sujeito? É o we Então o verbo to be Como é uma afirmação Está vindo depois do sujeito We are Como é uma interrogação Basta eu colocar esse verbo to be na frente Are we working? Pronto Foi feita a interrogação Como é que era a negação? We are not working Está vendo? Esse padrão se repete A afirmação É pessoa Verbo to be Mais verbo principal com ing Negação Pessoa Verbo to be Not E depois o verbo principal com ing Em interrogação É só você trocar Coloca o verbo to be na frente E deixa o sujeito pra depois Depois do verbo to be É muito simples Pegou esse padrão Isso fez sentido pra você Aí você vai conseguir se comunicar Vai conseguir É lógico Você vai precisar praticar E aí vai ficar mais fácil Você se comunicar Conseguir produzir o seu conhecimento Aqui eu trouxe então O charts A minha tabela Pra você E aí eu vou abrir tudo aqui Pra eu poder trazer os exemplos E eu explicar de uma forma mais clara Então olha aqui Nessa minha coluna Deixa eu abrir aqui Nessa minha coluna Eu tenho Yes or no questions O que é isso? São perguntas que a gente faz Que é sim ou não Am I listening? Eu estou escutando? Vale saber que eu bati minha cabeça Eu não sei se eu estou escutando Am I listening? E a resposta é Yes, you are Ou no, you aren't Observe mais uma vez o padrão Como que eu respondo? Yes Sempre vai começar com yes ou no E aí Dependendo da pessoa Vai responder só com o verbo to be Yes, you are Você não precisa responder Yes, you are listening Não tem essa necessidade Só com o verbo to be Já é suficiente Já está correto Ou no, you aren't Ok Então observa sempre isso São respostas curtas Eu não preciso falar Are they traveling? Eles estão viajando? Yes, they are traveling Não tem necessidade Yes, they are Ok É muito simples o inglês É muito objetivo Então observa aqui Yes, you are No, you aren't Depois Are you listening? Você está escutando? Yes, I am Sim, eu estou escutando Eu não preciso falar Yes, I am listening Yes, I am No, I am not Ok? Observa o not aqui também Que eu posso Aqui no caso Não foi contraído Porque am not Não tem contração Já no aren't E no isn't Ele é contraído Porque é permitido Depois Is he, she, is it Listening? Yes, he, she, it is Ou no, he, she, it isn't Observa o padrão Sempre se repetindo esse padrão Em inglês é padrão Aliás, todos os idiomas são padrões Você só precisa entender E pegar isso daí Depois Are we, are you, are they Listening? Yes, you, we, they are Mais uma vez o padrão se repetindo No, you, we, they aren't Isso é muito simples Não tem segredo Tá bom? Então, ó Complete a regra Na forma negativa do presente progressivo Nós colocamos o not Ou a forma contraída Depois do am Do are Ou do is Porque a gente já viu, né? Quando a gente estudou as formas negativas Watch out We never use do or does Mais uma vez A gente nunca usa do or does Nas interrogações Por quê? O verbo to be Que faz esse papel de auxiliar É o verbo to be Que vai para o início da frase Lembra que ele é suficiente Ele não precisa de auxiliar É o único verbo que não precisa de auxiliar Ele é suficiente Tá bom? Então ele Ele é independente Não precisa de ajuda de ninguém Memoriza sim O verbo to be Não precisa de auxiliar Nem na interrogação E nem na negação Alright? Bora fazer umas atividades aqui Então Para fixação Essa é aquela hora Que você copia as frases Dá pausa à frase E aí responde Esse exercício é um pouquinho diferente Porque aqui eu trouxe uma imagem Tá vendo? Dos personagens Então note que eu tenho vários personagens Eu tenho o nome deles Observe o que eles estão fazendo Tem gente que tá nadando Tem gente que tá lendo jornal Tem gente que tá deitado na praia Esse bichinho aqui O Harvey Eu acho que ele tá Desenhando alguma coisa Me parece A Hannah tá brincando na areia Joseph e Emily Tá jogando vôlei Observe o que eles estão fazendo Porque a partir dessas atividades Do que eles estão fazendo Do que eles não estão fazendo É que você vai responder aqui Beleza? Então ó Mr. Lipson Read Alguma coisa Né? Aqui eu tenho o comando E aí você vai ter que montar A frase E depois eu tenho A confirmação Ou a negação Eu tenho a resposta Tá? Então ó Eu tô falando sobre o Mr. Lipson Que é esse daqui Que tá deitado na cadeira Lendo E tá o verbo read Eu vou ter que fazer uma pergunta Como é que eu faço uma pergunta Com Presente progressivo Eu sei que eu começo Com o verbo to be Depois do verbo to be Eu tenho o sujeito Que no caso é Mr. Lipson Ok? E aí sim eu tenho O verbo principal Que é o verbo read Acrescido de ing Is Mr. Lipson Reading Ok? Então esse é o exemplo E aí eu tenho A resposta Yes He is Eu não preciso repetir O verbo principal Yes he is reading Não Yes he is Pegou o padrão Agora vamos fazer os exercícios Vamos lá Número 1 Harvey Swim Cadê o Harvey? Vamos encontrar ele Ah Ok O Harvey Parece que ele tá brincando Com alguma coisa Beleza Então a pergunta é Se o Harvey está Nadando Então eu sei que o Harvey Ele é qual pessoa? É o He O seu He Eu vou sempre usar O verbo to be is Mas é uma interrogação Então sempre com uma interrogação Presente e progressivo O verbo to be vai na frente Is Aí eu coloco o sujeito Que é o Harvey Is Harvey O verbo é quem? Swim Como que é a regra Para colocar o swim no ing? Ele é curto Terminado com uma consoante E precedido de uma vogal Então eu dobro a consoante Acrescentei ing Is Harvey Swim Então essa é a forma De fazer a pergunta E aí eu vou negar No Como eu tô falando ele He isn't Ok Bora conferir se é isso mesmo Is Harvey Swim No He isn't Isso mesmo Vamos lá Number two Emily and Joseph Play soccer Emily and Joseph São esses dois jogando vôlei Ele quer saber Se eles estão jogando futebol Então Emily and Joseph Eu sei que é equivalente a they E qual é o velho to be que vai com they? É o are Mas eu estou fazendo uma interrogação Então o are vai na frente Então are Emily and Joseph E aí eu tenho o verbo play Que aí eu tenho que colocar ele no gerúndico Como é que fica ele no gerúndico? Basta que ele está em ng Playing soccer E aí eu vou negar Porque eles não estão jogando soccer Eles estão jogando vôleibol No Ou they aren't Ok Bora conferir para ver se está certo Are Emily and Joseph playing soccer? Não They aren't Number three Bora ver aqui George and Ryan George and Ryan é equivalente a qual pessoa? A equivalente a they Eles Qual é o verbo to be que vai com eles? Are Mais uma vez eu coloco o are na frente Porque é uma pergunta Are George And Ryan O verbo é swim A gente já viu que o verbo swim Ele é monosilabe Terminado em consoante Para decidir de uma vogal Por isso eu dobro a última consoante E acrescento em ng Eles estão nadando O George e o Ryan Estão aqui em cima Sim, eles estão Então eu vou responder Yes They are Bora conferir Yes They are Number four And the last one Ok Mrs. Lipton Mrs. Lipton Ok Mrs. Lipton É equivalente a qual pessoa? Gente É equivalente a she É ela Qual é o verbo to be que vai com she? É o esse Como é uma pergunta O verbo to be vai no início da frase As Mrs. Lipton Walking Walking O verbo já está conjugado nesse caso Foi moleza nesse caso Porque o verbo é walk Quer caminhar E aí com ng fica walking Ok E aí eu estou falando que não Porque ela está deitada No she isn't Ok Bora conferir Walking No she isn't Está vendo? É bem simples Isso aqui só tem que ter um pouquinho mais de atenção Lembrar que é uma pergunta com presente progressivo E por isso o verbo to be vai no início da frase E o resto continua a mesma coisa Verbo to be no início da frase Sujeito Verbo principal com ng Na hora de responder Yes ou no E aí eu só vou usar o verbo to be para responder Eu não preciso usar o verbo principal também Beleza gente Então nossa aula foi um pouquinho mais longa Mas é porque é um conteúdo importante A gente tem que ser mais criterioso Mais detalhista Não deixar passar nenhum detalhe Minha dica é Baixe o exercício Baixe o MP3 Faz tudo que está lá Pratica Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo Não entendeu ainda? Alguma coisa não ficou clara? Coloca aqui nos comentários Que aí eu respondo para você Beleza? Muita gente me manda mensagem Por direct Por messenger Cara é muita gente mandando mensagem Suas mensagens se perdem Então é importante que você coloque aqui Na descrição do vídeo Onde você está assistindo Porque senão Essas mensagens se perdem E eu não consigo responder Beleza? So that's it See you Bye bye Ó e só lembrando também Que a gente tem nessa aula Exercícios para você baixar PDF MP3 Tem atividades durante a aula Para você também corrigir Então você dá pausa no vídeo Faz as suas Responde As suas questões E depois você confere Para ver se está certo Trouxe uma imagem Para poder contextualizar O rapazinho pergunta Where are you two going? Então para onde vocês dois estão indo? E aí o outro rapazinho responde We are going to choir Nós estamos indo para o coral Ok? Então bora abrir aqui a tabelinha Para você entender melhor Eu vou abrir tudo E eu vou explicando para você detalhadamente Vamos lá Deixa eu abrir todos Aqui eu tenho essas quatro partículas interrogativas Ó Where Que é onde Who Que é quem Why Que é o nosso Por quê E o what Que é o que Ou qual Dependendo do contexto Existem outras partículas interrogativas Eu não trouxe todas Mas você aprendendo essa Você vai aprender Todas as outras E todas as outras vão fazer sentido Para você Então observe o seguinte A gente aprendeu na nossa aula anterior O seguinte Que quando a gente quer fazer uma pergunta Com o presente progressivo Basta você colocar o verbo to be No início da frase Antes do sujeito E aí então continuar a estrutura normal Da afirmação que a gente aprendeu lá na aula anterior Se você não viu a aula anterior Assiste porque senão você vai ficar meio perdido aqui Tá bom Então por exemplo Is she talking to Opa Is she talking to Peter Ela está começando com Peter Tá Aí Eu quero Eu quero usar uma das partículas interrogativas Que são essas aqui que eu acabei de ver Nesse caso é muito simples É só eu acrescentar No início da frase Antes mesmo do verbo to be A partícula interrogativa Então por exemplo Why is she talking to Peter Por que que ela está conversando com Peter Tá Então observa aqui O que que eu fiz aqui ó Acrescentei o why No início da frase Antes do verbo O verbo era o is E aí ele veio antes Se não tivesse a partícula interrogativa Queria como Is she talking to Peter E eu quero colocar a partícula interrogativa Why is she talking to Peter Então o que você precisa memorizar é o seguinte Quando eu estou fazendo uma frase Uma interrogação com partícula interrogativa É a partícula interrogativa Que vai no início da frase Ela vai antes do verbo No caso nosso verbo aqui é o is Tá Então vamos ver mais um exemplo Ó Are they sing Eles estão cantando Opa Eles estão cantando Are they sing Então Eles estão cantando Eu quero saber o que eles estão cantando Vou lá e coloco o what What are they sing Ok Então nesse caso Eu coloquei a partícula interrogativa Antes do verbo Que o verbo é o are Então é bem simples Gente Não tem muito mistério Nisso daqui não Observe os exemplos Que eu trouxe aqui Where are they going Para onde eles estão indo Who is she talking to Com quem ela está falando Why are they living Por que eles estão saindo What is she wearing O que ela está vestindo Então ó Partículas interrogativas Do início da sentença Seguido do verbo To be Porque a gente está falando De present progressive Depois eu tenho os sujeitos Ó They, she, they, she E depois eu tenho os verbos Já conjugados Going, talking, living, wearing Não tem segredo É muito simples Vamos observar aqui ó Think ó Complete the rule We put question words Before are and is Nós colocamos as partículas Interrogativas Antes do verbo to be No caso are e o is No Em perguntas do presente progressivo Ó Watch out We never use do or does With present progressive questions Então a gente nunca usa O do or does Nas perguntas do presente progressivo Tá Isso você já aprendeu Na aula anterior Bom lá Vamos fazer alguns exercícios Para poder fixar isso aqui melhor Lembre-se que nesse momento Você dá pausa Copia as frases E responde E aí só depois Você volta a dar play E conferir Para ver se você fez certo Tá Você tem que ser estudante ativo Eu já falei isso milhares de vezes Então lembre-se disso Nada adianta você ficar só Absorvendo conteúdo Informação Se você não praticar Então Complete the questions With question words And the present progress Of the verbs And parentheses Aqui está um pouquinho Mais desafiador Essa atividade Observa que eu tenho aqui Só o sujeito E o verbo Então eu tenho que construir Isso aqui No presente progressivo E de acordo com a frase Eu preciso colocar A partícula interrogativa Que faz mais sentido Na frase Tá bom? Então isso aqui é um pouquinho Mais desafiador Mas a gente vai conseguir fazer Então por exemplo Aqui Eu tinha só o you E o do Então eu sei que o do É fazer E o you Então provavelmente Você está fazendo A pergunta seria essa Então Are you doing E aí eu só tinha que colocar A partícula interrogativa Que no caso Você está fazendo Então o que casa melhor Com isso Qual partícula Como você está fazendo Quem está fazendo Quem você está fazendo Não tem muito sentido Então o melhor é O que você está fazendo Que foi como ficou What are you doing Então você precisa Primeiro montar A pergunta No presente progressivo Que é aqui Are you doing E só então Depois Você usar a partícula interrogativa Que casa melhor com isso Então vamos lá Number two Tom talk Então isso daqui É o que eu tenho de informação É o Tom E eu tenho um talk E aqui tem um finalzinho Tem um to Talk to Então quer saber Tom conversando Alguma coisa Como que a gente constrói isso O Tom É qual pessoa É o he Certo Então eu sei que com o he Eu vou usar o is Para poder fazer Presente progressivo Eu uso o verbo to be Mais o verbo Principal com gerúndio Como você viu Na aula anterior Então eu sei Primeiro eu vou montar A frase no presente progressivo Is Tom Talking To O to já está aqui No final da frase Está vendo Aí Essa aqui A interrogação já está montada Qual a partícula interrogativa Que eu tenho que usar Para isso aqui Fazer mais sentido Tom está conversando Com Então no caso Eu preciso usar o who Who is Tom Talking to Bora conferir Olha aí Está certo Who is Tom Talking to Esse aqui Você tem que pensar Um pouquinho mais Então por isso Monta primeiro A interrogação No presente progressivo Depois você usa A partícula interrogativa Eu sei o que é They E where Que é a terceira Então eles vestindo Ok Como é que eu faço Uma pergunta sobre Eles vestindo Eles estão vestindo Alguma coisa Então eu sei que Eu sei que o they Eu vou usar o are Depois eu venho Como sujeito Are they O verbo é o wear No gero 1 De base Que ele está ing Are they Wearing Qual partícula Fica melhor aí O que Quem Quando Como Quanto Provavelmente o que O que eles estão Vestindo Bora conferir Olha aí What are they wearing Depois Number Deixa eu colocar aqui Para baixo Holly Holly eu sei que é She E por ser she Eu uso is Então Is Holly Aí o verbo Principal é o go No gero onde Ele ganha ing Então Is Holly Ganhe Então A Holly está indo O que que é a melhor Onde a Holly está indo Quem a Holly está indo Qual a Holly está indo Onde né Where is Holly going Vamos ver se está certo Está certo Where Number 4 You and cry Opa Deixa eu voltar aqui Aqui ó You E cry Tá Então como que a gente faz uma pergunta Nesse caso Eu sei que o you O verbo é o are Are you Crying O cry Basta acrescentar em ing Are you crying Você está chorando Qual verbo Qual partícula interrogativa Cabe melhor O que Quem Quando Como Por que Bora ver Que provavelmente é o why Why are you crying Why are you crying Number 5 Então Eu tenho aqui no final For dinner Para janta E eu tenho We have We have Então provavelmente ele quer saber o que nós vamos ter para janta Então como é que fica isso na interrogação Are we having for dinner Então observa que o have perdeu o e ganhou o ing Poder ser terminado em e E aí quer saber nós estamos vamos ter para janta Nós vamos ter para janta Então o que ele está querendo saber O que nós vamos ter para janta What are we having for dinner E number 6 Number 6 Alguma coisa To Então Aqui é Daniel Perfeito Daniel é he Qual é o verbo to be que eu uso com Daniel Is Então eu sei que eu começo com isso Is Daniel Sujeito Então é verbo to be Sujeito Mas o verbo principal No gerundio Write Por ser terminado em e Ele perde o e Acrescente o ing Is Daniel Writing To Então Daniel está escrevendo para Então para quem Para quem Daniel está escrevendo Who is Daniel Writing To E o último é Lês Alguma coisa Study Então Lês Eu sei que é She Certo Qual é o verbo to be que vai com she É o is Por ser uma interrogação Com presente progressivo Verbo to be na frente Is Lês Estuding Estuding Basta que está em ing Então E a Liz está estudando Qual partícula interrogativa cabe melhor O que a Liz está estudando Para quem a Liz está estudando Quem a Liz está estudando Como a Liz está estudando O que a Liz está estudando Qual que cabe melhor Bora ver What What is Liz Studying Então aqui Esse exercício é um pouquinho mais desafiador Porque eu acho que foi o primeiro exercício Que eu trouxe dessa forma E aí você precisa sempre olhar o sujeito E construir a frase Interrogativa E só depois colocar o presente E só depois colocar a partícula interrogativa Para ver qual que cabe melhor Qual faz mais sentido Se você ficou na dúvida Volta e refaz o exercício Que ele é muito interessante Para poder fixar melhor Essas informações Right Então gente Nossa aula termina aqui Lembre-se de baixar o arquivo Do PDF Com as atividades extras Para você poder fazer Baixe o MP3 Ouve o áudio Pratica Faz o exercício Confere a folha de resposta Que eu sempre deixo lá Para você também Ficou na dúvida Assiste a aula mais uma vez Ficou na dúvida ainda Coloca aqui nos comentários Qual é a sua dúvida E aí eu vou te ajudar Alright So see you Bye bye Então Para a gente falar de Possessive pronouns Eu preciso linkar esse conteúdo Com os possessive adjectives Se você não assistiu essa aula Possessive adjectives Do nosso básico 1 Eu super recomendo Que você procure aqui Na lista das aulas Essa aula Porque ela é fundamental Você vai observar Que não só o inglês Mas qualquer idioma Ele é muito linkado Uma coisa se conecta Com a outra Então por isso que eu falo Se você às vezes Não tem um básico Muito bem fortalecido Muito bem estudado Aprendido Quando você chegar lá na frente Você não vai progredir Você vai travar Não vai conseguir se comunicar Então assim A base da fluência Do idioma É o básico É você dominar o básico Se você domina o básico Todo outro conteúdo Vai ficar mais fácil Porque você vai conseguir Conectar esses pontos E aí tudo vai fazer Mais sentido para você Se você não viu Essa aula Possessive adjectives Ou se você não se lembra Do que que são eles É importantíssimo Porque antes de você ver Essa aula Assista então Essa aula Possessive adjectives Para compreender Então tudo fazer mais sentido Beleza? Então acreditando Que se você não viu Você sabe já O que que são Os possessive adjectives Bora começar aqui Bora começar aqui A explicação dos possessive pronouns Então aqui eu trouxe Essa imagem Dos dois rapazinhos Conversando E aí o moreninho fala This is my band E aí o lourinho fala Yours Bem Então possessive adjectives Os possessive pronouns São os pronomes Os pronomes possessivos Que no caso do português É aquele Meu Seu Nosso Deles Dela Enfim São esses pronomes Que a gente está estudando aqui Deixa eu abrir aqui Tudo pra você Todos os pronomes E aí eu vou explicar Um por um Pra você Então a gente tem aqui A tabelinha Do possessive adjectives E o possessive pronouns Então eu vou trazer alguns exemplos Pra poder explicar Então se eu quero falar This is my car Este é o meu carro This is my doll Essa é a minha boneca Então a gente já sabe Que o my é o meu A minha Tá? Vou trazer mais um exemplo aqui That's your mother Então aquela é a sua mãe Those are our friend Beleza Então aqui eu estou falando Sobre os possessive adjectives O que eu quero que você observa É isso daqui Olha Olha os pronomes possessivos Onde que eles estão Vamos colocar aqui Entre parênteses Aliás vou mudar de cor Pra você ficar mais claro Ó My Your And our Esse aqui é o que a gente já viu Observe Que Ele está vindo Quando eu tenho esse pronome possessivo Eu logo em seguida Eu tenho um substantivo Ó Car Doll Mother Friends Então faz Observa isso Que agora eu vou explicar Os possessive pronouns E você vai perceber Uma pequena diferença Entre eles Vou colocar aqui em cima Que vai ficar melhor Pra você visualizar Ó This is mine Vamos pegar mais um aqui That is mine Ok That is yours Vamos pegar mais um Those are ours Tá Então deixa eu marcar aqui de uma outra cor Pra você poder observar isso também Vamos ver Yours E mine Tá Eu trouxe basicamente o mesmo exemplo A mesma estrutura de frase Pra você observar Observe então nessa primeira frase Ó This is my car Aqui eu tenho um substantivo Ok Eu tenho esse substantivo Car Nessa segunda frase Eu não tenho substantivo Ou seja A função do possessive pronouns É você evitar Ficar repetindo alguma coisa Então por exemplo Se eu quero falar Vou pegar o meu celular This is This is My cell phone Aí vamos imaginar Que tem um celular Ali na frente E aí eu não quero repetir O cell phone Eu posso falar That Is Yours Ó This This Is My Cell phone That Aquele que está mais distante Is Yours Então aquele é o seu Então ao invés de eu falar That Is Your Cell phone Eu falo That Is Yours Então o objetivo Desse processo Pronouns É eu evitar Repetir O substantivo Porque esse substantivo Já foi mencionado Anteriormente Então This is My Cell phone That Is Yours Então eu não preciso repetir Se eu quiser eu posso Eu posso falar That Is Your Cell phone Só que aí nesse caso Eu vou falar o que? Olha Olha aqui That Your Mother That Your Mother Aí então eu tenho que usar o Your Simples O Possess Adjectives Mas se eu não for repetir o substantivo Eu vou usar o Yours That Is Yours Então eu posso apresentar a minha mãe Eu estou conversando com alguém Eu estou apresentando This Is My Mother That Is Yours Aquela É a sua No caso Referendo a você Então observe sempre que o objetivo do Possessive Pronouns É evitar repetir um substantivo que já foi mencionado anteriormente Ok? E aí basicamente eu tenho um para cada pessoa Então o mine Eu vou usar o mine Então this is mine Ou this is my car Eu posso falar this is my car Ou this is mine Ok? As duas formas estão corretas Eu só não posso falar this is mine car Eu não posso falar Tá? Your Que é o Yours Que é o seu Ou sua Se você observar o has Ele não muda Tá? Ele é has tanto no Possessive Adjectives Quanto no Pronouns Já o her O hers Ele muda, né? O Adjective Ele é o her E o Pronouns Possessive Pronouns Ele é o hers Que é o dela Ok? O its Ele não tem o Possessive Pronouns Tá? O our Se torna ours Que é o nosso Nossa Nossos Nossas Enfim Depois eu tenho o your Que seria seus ou suas No plural Ok? Seus ou suas E eu tenho o theirs Que é o deles Ou delas Ok? Então observe sempre que basicamente Eu acrescento um s Você pode ver aqui Você pode ver aqui Yours Her Hers Our Ours Your Yours Their Theirs O que mudou mesmo Foi o mine Que se tornou mine E o hers Que não sofreu nenhum tipo de alteração E continuou do mesmo jeito O mesmo som e tudo mais Tá? Então o que você precisa ter em mente É que esse daqui É usado pra evitar repetir o substantivo Como é o caso do exemplo This is my car Ao invés de eu ter que repetir o car Eu falo This is mine Ok? Vamos ver mais algumas observações aqui Assim Eu quero que você responde aí Are the rules True or false? We use possessive adjectives Before and now Nós usamos pronomes Esses pronomes Que você acabou de aprender Antes de um substantivo Isso é verdadeiro ou falso? Bora ver? Isso é verdadeiro Então o possessive adjectives Que são esses daqui My Your His Ou hers Você usa antes E o substantivo O substantivo aqui no exemplo É o car É o carro E eu tô usando ele antes Desse substantivo Ó Segundo We use possessive pronouns Que é o que a gente acabou de aprender Before and now Antes de um substantivo Verdadeiro ou falso? É falso Na verdade Você não usa ele com o substantivo Se na frase Ele estivesse referindo Um substantivo E esse substantivo Estiver na frase Não é ele que você vai usar Você vai usar O possessive adjectives Depois We use possessive pronouns To replace A possessive adjective In a noun Então nós usamos Esse pronome aqui No caso O mine Para trocar Para substituir O possessive adjective Que é esses daqui E o substantivo Verdadeiro ou falso? Verdadeiro A função dele é exatamente essa Observe que eu tô trocando My car Tô trocando Possessive adjective E o substantivo por mine Simples assim Oh Watch out We often use possessive pronouns So avoid repeating Então nós frequentemente usamos Os pronomes possessivos Que é esse que a gente acabou de ver Para evitar repetição Então ao invés de eu falar This is my car That is your car Those are their car Eu evito Para eu ficar evitando repetir o car toda hora Eu vou usar então Esse pronome que você acabou de aprender Possessive pronouns Ok? Bem simples E agora a gente vai fazer Um exercício Para se assegurar Que você compreendeu Olha Mas só lembrando Se você não entendeu Se não ficou claro Volta um pouquinho essa aula Assiste desde o início Quando eu comecei a explicar Sobre esse pronome Assiste de novo Anota Aí sim Você vem fazer os exercícios E aí lembrando mais uma vez Você vai copiar essas frases Faz do seu caderno Faz do seu computador Não sei como você está fazendo Enfim Mas anota isso daí Busca responder do jeito Que você entendeu E aí Volta da plena aula Para você então Verificar se você acertou Ou errou Lembre-se sempre Que você precisa ser Um estudante ativo Um estudante que vai atrás Que busca o conhecimento Beleza? Então vamos lá Aqui eu já tenho um exemplo Where's Katie's coat? This coat isn't hers Então onde que está O casaco da Katie? Aí aqui eu tenho Entre parênteses Tá vendo? Her coat Que eu sei A quem está se referindo Essa frase Então this coat Isn't Como eu estou falando Her coat Eu vou substituir Esse her coat Por qual pronome? É simples É o hers Basta você observar Que na verdade Que na verdade eu estou falando Eu estou substituindo O pronome O pronome do pronome No caso que é o dela E o substantivo Então eu substituo os dois Pelo possessive pronouns Ok? Pelo possessive pronouns Então é bem simples Então é bem simples Vamos dar uma observada aqui Number one It's your CD It's Então observe que eu estou falando Este é o seu CD E aí eu quero trocar Observe aqui que está entre parênteses O my hat Então eu estou O que eu quero substituir É o pronome My E o hat Nesse caso Qual é o pronome possessivo Que substitui o my? Bora ver? Mine That hat is mine Aquele chapéu É meu Observe o seguinte Olha que coisa interessante O chapéu Ele está na frase ainda Só que ele está logo No início da frase Porque eu poderia falar Dessa forma That is my hat Mas como que está na frase That hat is mine O que você notou de diferente? Aqui o substantivo O hat Está vindo antes Ele vem antes Do pronome Já aqui nessa frase de cima Que eu estou usando O possessive adjective Ele está vindo depois Hat My hat Vem depois That hat is mine Eu estou trazendo o substantivo O chapéu Para antes Do possessive pronounce Então isso é uma coisa interessante Para você observar Número 3 The musical instruments Are frank and paus They are Alguma coisa Então observa O que eu estou falando Their Their instruments Eu estou falando Dos instrumentos Deles Eu quero substituir Esse their instruments Eu não quero repetir Isso de novo Qual o pronome Que eu vou usar? Theirs Theirs Muito simples também Porque eu estou falando Their Aí eu sei que o processo Pronouns para Their É o theirs Ok? Número 4 Your bike Looks like E aqui eu sei Que eu estou me referindo A my bike Sua bicicleta Parece com a minha bicicleta Mas eu não quero falar Minha bicicleta Só quero falar com a minha Sua bicicleta parece com a minha Então ao invés de eu falar My bike Eu vou usar qual o pronome? Mine Your bike Your bike looks like Mine Eu poderia falar Your bike looks like My bike Só que aí eu fico repetindo Lembra que eu quero facilitar E não quero ficar repetindo toda hora O substantivo E os pronomes Depois Número 5 This is our dog It Então eu estou falando Esse é o nosso cachorro Eu poderia falar de uma outra forma Trocar o our dog Por qual pronome? Qual seria o pronome que eu usaria? Bora ver? Hours Então esse ours Ele se refere ao our dog Assim eu evito repetir o dog Mais uma vez Número 6 Whose dictionary is this? Emma Então de quem é esse dicionário? É da Emma It Ele é Este é Aí eu não quero falar Her dictionary Eu não quero repetir o dictionary Porque já está lá na frente Qual o pronome que eu vou usar então Para o her? Bora ver? It's hers Então é só falar It's hers Porque eu sei que esse hers Já está se referindo ao dicionário dela Her dictionary Número 7 This isn't Tom's guitar Essa não é Esse não é o violão do Tom It isn't E aí eu estou me referindo ao has Has guitar E aí como eu sei que o has Ele não sofre alteração Ele continua da mesma forma Has Bem gente A nossa aula termina aqui É uma aula bem simples O possessive pronouns Ele não tem muito segredo Não tem muito mistério Basicamente o que você faz É substituir O possessive adjective My Your His Her Pelo Possessive pronouns E aí lembrando que nessa mudança Nessa substituição O pronome Ele também Desculpa O substantivo também some Ou então ele vai para o início da frase Como foi esse exemplo que a gente viu aqui That hat is mine Ok? Aqui tem alguns exercícios para você poder baixar Tem o áudio em P3 Faça o exercício Tem a folha de resposta lá também Se você ficou na dúvida Bota aqui nos comentários Que aí eu vou tirar essa dúvida Da melhor forma possível Alright? So that's it See you Bye bye Vamos lá Então aqui eu já vou explicar para vocês O verbo to be Na afirmação e na negação Agora não precisa mais separar um ou outro Porque a gente já avançou um pouquinho nos conteúdos Já dá para você poder pegar essas diferenças Tá bom? E aí eu trouxe uma imagem para poder ilustrar E o rapazinho de azul fala We were there for a band practice, Zach And you weren't E aí o Zach responde Practice for you guys Bem, observa aqui Que eu tenho em negrito algumas palavras Aqui, acompanha o mouse aí Eu tenho o were Que está em negrito E depois eu tenho o warrant Ok? Então o were E o warrant Eu vou explicar detalhadamente isso Eu só quero que você observe isso E observe algumas frases Que eu vou escrever aqui agora Por exemplo I am a teacher Eu sou um professor Se você me perguntasse alguns anos atrás Qual era a minha profissão Eu falaria Eu falaria agora que I was a manager Então se você me perguntar Qual era a sua profissão antigamente Eu vou falar I was a manager Eu era um gerente Ou eu fui um gerente Então was And were São as versões do verbo to be Só que são as versões do verbo to be No passado Se você não assistiu a aula do verbo to be Que é I am You are He Opa He is She is É muito importante que você veja essa aula Para que tudo agora faça mais sentido Por isso que eu falo Gente, às vezes é muito básico Começar lá do início mesmo Mas tudo aquilo é a base do idioma Se você não tiver uma base solidificada Uma base fortalecida Quando vai chegando nesses conteúdos Que parecem ser um pouquinho mais difíceis Isso vai fazer falta para você Então é importante sim Fazer as aulas desde o início Se você caiu aqui nessa aula Sem paraquedas Eu recomendo que você faça todas as nossas aulas Essa é a aula 17 Então tem 16 aulas aí para você fazer Porque isso vai solidificar o seu conhecimento Vai fazer Vai criar uma conexão Sabe Vai te dar uma É como se fosse uma estrada Uma jornada Em cada ponto tem algo importante Então assim Você já pode ver aqui Que o We were Nós estávamos lá Para praticar A banda Porque eles tem uma banda E aí eles estavam lá para fazer Praticar um pouquinho O show deles Alguma coisa nesse sentido Então quando ele fala We were É o nós estávamos Algumas vezes Você sabe que o verbo de subir Ele pode ser conjugado como ser Ou estar Então I am I am happy Aqui no presente Eu sou feliz Se eu falo I am late Eu estou atrasado Então ele tem essas duas possibilidades Assim como no passado Por exemplo I was happy Eu estava feliz E I was rich Eu era Eu era rico Então como é no presente Que é eu sou Eu estou Nós somos Nós estamos O verbo de subir no passado Também pode ser esse era Ou esse estava Tá bom? Então só uma explicação aqui Para você poder entender Bem, agora que você já entendeu Que a gente tem essas duas versões Were and was Vamos ver quando que a gente usa um E quando que a gente utiliza o outro E já vamos ver também Como que fica isso na negativa Na negação Nas frases negativas Eu vou abrir tudo aqui para você E aí eu explico detalhadamente Opa, foi um pouquinho a mais Então tá Vamos lá gente Olha Aqui eu tenho o subject O subject são os pronomes pessoais Eu, você, ele, nós Então aqui eu tenho todos os pronomes I, you, he, she, it Normalmente eles vêm juntos Porque a conjugação é uma coisa só Para os três Depois eu tenho o i Eu tenho o you Que no caso seria o vocês Diferente desse you aqui Que é o você no singular E depois eu tenho o they Que é o eles ou elas Ok? E aqui eu tenho o verbo to be Na afirmação Observe Was, were Was, were, were, were Basicamente O verbo to be É conjugado no passado Ou é o was Ou é o were Não tem outra variação Quando que ele vai ser o was? Ele vai ser o was com I, he, she, you, it E ele vai ser o were com You, we, and they Olha aqui a tabelinha I was, you were He, she, it Was, we were You were, they were Então basicamente é isso A regra é essa Eu vou usar o was com I, he, she, it E vou usar o were com You, we, and they Então aplicação numa frase I was happy Eu era feliz Ou eu estava feliz We were rich Nós éramos ricos They Opa Inventei uma palavra nova aqui They were late Eles estavam atrasados Ok? Então todas as vezes Que você quer usar o estava Era Eles eram Nós éramos Vocês eram Vai ser o verbo To be no passado Que vai ser o was Ou were Was Para I He, she, it E were Para todas as outras pessoas Então isso tudo Gente é o que? Na afirmação Ok? E aí na negação Eu tenho Você sabe que é basicamente Colocar um not Então por exemplo I was not happy Eu não estava feliz Então eu namorava uma garota E eu não estava feliz com ela I was not happy Só que ao invés de eu falar Was not Was not É muito mais comum Eu falar o que? Wasn't Wasn't E também a mesma coisa Se eu quero falar Você não estava feliz You were not happy A mesma coisa Só que ao invés de eu falar Were not Eu vou falar Weren't Weren't Então essas formas contraídas São muito mais usadas Wasn't And Weren't Olha aqui Olha No negative Negative Full form And short form Eu tenho aqui a full form Que é a forma completa Que é a forma não contraída Was not Were not Was not E eu tenho a short form Que é a forma curta É a forma contraída Que é o Wasn't Weren't Então é muito simples Ao invés de eu falar I was not happy Eu vou falar I wasn't Ok? Bem tranquilo Aqui ó Complete Complete the phrases With was or were Então a gente usa O was Com qual pessoa? Com I, she, it Ou com you We and they Bora acompanhar aqui Então Was vai com I, she, it E obviamente Were vai com you We and they Ok? Ó Watch out We do not contract Was or were O que ele está querendo falar Que nós não contraímos Was or were Por quê? A gente aprende que No inglês I am happy É mais comum você falar contraído I am happy Então Alguns alunos Querem contrair I was Mas nesse caso Ele não é contraído A única contração Que é possível Com o verbo To be no passado É na negação Se eu quero negar Aí sim Eu posso contrair Então esse watch out É nesse sentido De você observar Que na afirmação O verbo não é contraído Com o sujeito Com o pronome pessoal Ok? Então bora fazer uma atividade Para fixar isso Garantir que você aprendeu Mais uma vez Lembre-se Quando a gente chega na atividade Isso é o momento De você dar pausa Copiar essas frases Responder do jeito Que você acha que é E aí só então Você dá play Para poder você ter certeza Se você acertou Se você errou Observar as minhas explicações Aqui Ok? Então imaginando Que você já tenha feito isso Bora fazer Ó Então aqui eu tenho um exemplo My mom was a dancer In the 1980s Então minha mãe era uma dançarina Nos anos 80 Então se eu estou falando My mom My mom é qual pessoa? Minha mãe É referente a ela Como fica o verbo To be no passado Relacionado ao she? A was She was Então no caso My mom was a dancer Ok? Observa o number one The girls Alguma coisa The bus stopped 10 minutes ago Observa que aqui É uma negação Observa o xizinho aqui depois Ó Aqui é afirmação Aqui é negação Aqui é negação Afirmação Enfim Então você tem que ficar Observando os comandos Do que está sendo pedido Na atividade também Tá? Então se eu estou falando The girls The girls É referente a qual pessoa? As garotas É referente a elas E elas em inglês É o they Ok? Então they Como fica o verbo To be no passado Referente a they? É o were Mas observa que é Uma frase na negação Então fica They were not Só que como é Muito mais comum A gente usar contraído Como é que fica? The girls weren't Ok? Número 2 I Alguma coisa At the movie theater Last night Mais uma vez É uma negação Observa o xizinho No final da frase Eu estou falando eu Como fica o verbo to be Na negação No passado Was Como fica ele contraído Bora acompanhar I wasn't I wasn't Bem simples também Número 3 Kelly and Dennis Ó Observa Kelly and Dennis And Dennis Isso aqui é equivalente a qual pessoa? Gente Kelly and Dennis É Eu, ele, nós, vós, eles, elas É E eles, né? Então é they They Bem Como fica o verbo to be no passado Relacionado ao they? É o were E aqui é uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação Então vai ser só o were Então como que ficou? Were Certíssimo Número 4 It It Alguma coisa Jill's birthday Um Saturday Então observa que eu estou falando it Qual é o Como fica o verbo to be So be no passado Relacionado ao it Was E aqui é uma afirmação ou uma negação? Ó, o xzinho É uma negação Então eu sei que vai vir o not depois Como é que fica o was not contraído? Bora acompanhar? Wasn't Número 5 They Aqui eu já tenho o pronome Que eu sei que é o they Qual é o Como fica o verbo to be No passado Referente a they Eu sei que é o were Ok E aí é uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação Então eu não preciso fazer mais nada Então they were In the choir Eles estavam no coral E aqui eu estou falando we We É nós Como é que fica o verbo to be No passado Referente ao we We were Vamos ver se é uma afirmação ou uma negação? É uma negação Então você sabe que vai o not Depois Como é que fica o were not contraído? Bora acompanhar? We weren't Número 7 You Você Alguma coisa Late yesterday Então you You Qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be No passado Referente a you É o were E aí eu tenho que observar se a frase é uma afirmação ou negação Como uma frase é uma afirmação Não preciso fazer mais nada You Were Gente Essa aula é muito simples É muito tranquila É muito básica Não tem muito segredo O verbo to be é was ou were Basta você observar qual é a pessoa Se for I, he, she, it, I was Se for as outras pessoas You, we, and they Você vai usar were Se for negação Wasn't Se for relacionado ao were Weren't Wasn't Weren't Então é bem simples E agora a sua tarefa é o seguinte Baixar o PDF que está aqui nessa aula Para você fazer as atividades Baixar o MP3 para você poder praticar Responde tudo que está lá Observa que tem a folha de resposta também Se você ficou na dúvida Coloca aqui nos comentários Que aí eu posso tirar essa sua dúvida também Alright So See you Bye bye Ok Então aqui Eu tenho esse diálogo que eu trouxe para ilustrar É O rapazinho de camisa vinho, né Ele fala Was it been practiced? Yes It was Então Essa foi a Essa era a A prática da banda Que seria o ensaio da banda Na verdade Esse foi o ensaio da banda Aí o rapazinho de rosto fala Sim Foi Ok Então aqui É só para poder ilustrar Que a gente está usando Was Né E aí depois ele está falando It was E aí você vai observar Algum padrão Que começa a se repetir na língua Né Então deixa eu primeiro abrir Todo o meu chart aqui Para você notar isso E aí eu vou te explicar Detalhadamente Ok Então primeiro Vamos lembrar um pouquinho Da afirmação Quando eu estava afirmando Eu falava I was rich Eu era rico Eu fui rico Né She was happy Ela era feliz And they were late Eles estavam atrasados Ok Então aqui eu estou Observa a estrutura da frase Eu estou colocando O verbo Deixa eu ver no passado Depois de quem? Depois do sujeito Quem é o sujeito? É o I É o She É o They Deixa eu marcar de cor diferente Aqui para você ver Então tudo isso daqui São afirmações Quando eu estou negando O que acontece? O verbo to be Vai para o início da frase Então por exemplo Vamos imaginar que eu bati minha cabeça Acordei no hospital E eu quero saber se eu era rico Eu era rico? Então Was I rich? Eu era rico? Então observa aqui Que o verbo to be Foi para o início da frase Ele veio antes do sujeito No caso do sujeito da frase É o I É o Eu Então ele foi antes do sujeito Ele foi para o início da frase Vamos pegar mais um aqui Do exemplo She was happy Eu quero saber Ela era feliz? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be Que está no passado Que é o was Colocar no início da frase Antes do sujeito Então Was she happy? O que eu fiz? Coloquei o verbo to be Antes do sujeito O sujeito é she O verbo foi para antes do sujeito Mesma coisa Eles They were late Eu estou afirmando Eles estavam atrasados Aí eu quero perguntar Eles estavam atrasados? O que eu tenho que fazer? Pego o verbo to be Que é o were Coloco ele no início da frase Antes do sujeito E aí eu repito o sujeito Were they late? Ok? Então o verbo to be Vai sempre para Início da frase Antes do sujeito Lembre-se disso É sempre antes do sujeito Isso é o mais importante Você memorizar Então olha aqui os exemplos Was I? Eu era ou eu estava? Were you? Você era ou você estava? Was he? Was she? Was it? Ele era ou ela era Ou ela estava Ele estava? Were you? Nós éramos ou nós estávamos? Were you? Vocês eram ou vocês estavam? Were they? Vocês? Eles eram ou eles estavam? Elas eram ou elas estavam? Então é basicamente isso Você pega o verbo to be E coloca ele antes do sujeito Isso é para perguntas Ok? E aí eu vou responder Por exemplo Eu estou perguntando Was she happy? Ela era feliz? E eu quero confirmar Sim, ela era feliz Eu não preciso repetir tudo de novo Yes, she was happy Basta eu falar Yes, she was Eu não preciso fazer nada Observe que aqui She was Voltou para aquela estrutura Que a gente já conhece Por quê? Porque é uma afirmação Sim, ela era Eu estou afirmando Se eu estiver negando Eu vou falar No, she wasn't Porque a gente sabe Que o wasn't É a forma contraída Do was not Ao invés de eu falar Was not Que foi o que você aprendeu Na aula passada Eu vou falar Was not Que é muito mais comum Ok? Então eu tenho duas formas Afirmando She was Ou negando She wasn't E aí lembrando O ponto importante Disso daqui Do short answers É que você não precisa Repetir tudo Que foi perguntado Eu não preciso responder Sim, ela estava feliz Sim, ela era Eu só falo Ela era feliz Não Sim, ela era Ou sim, ela não era Ok? Eu não preciso ficar repetindo Os complementos da frase Mesma coisa aqui É para o were they Eles estavam atrasados E eu quero responder Sim Yes, they were Sim, eles estavam Ou no, they weren't Não, eles não estavam Então observa aqui No nosso chart Aqui Que olha Tem todas as afirmações Yes, you were Yes, I was Yes, he, she, it was Yes, you were No, you weren't No, I wasn't No, he was No, we weren't Enfim O importante é você pegar O padrão da língua Começa a observar O padrão da língua Todas as vezes Que eu estou fazendo Uma pergunta O verbo principal No caso do verbo To be Ou o verbo auxiliar Vai para o início Da frase É aí que você faz As interrogações No inglês Quando eu estou fazendo Uma negação O notes Vem logo depois do verbo Vem logo depois do auxiliar E muitas vezes Esse notes Ele é contraído Com o verbo Ele é contraído Com o auxiliar Começa a observar Esses padrões Que cada vez Que isso for acontecendo Eu vou reforçando Porque quando você Pega o padrão Mesmo se você nunca Tenha visto alguma coisa O seu cérebro Já consegue fazer Essa lincagem Ele linka isso De forma automática Ok? Então bora continuar aqui Complete the rule We put Was in the word Nós colocamos Was in the word Before the subject Antes do sujeito Para então fazer A pergunta Watch out The affirmative Short answer Has no short form Então As respostas Curtas Na afirmação Não tem contração Ele não é contraído Então ele fica Nessa forma aí mesmo Yes you were I was Foi uma coisa Que eu expliquei Até na aula passada Ok? Bora completar Então agora Isso daqui Bem Como você sabe Esse é aquele momento Que eu recomendo Que você dê pause No vídeo Copie todas as sentenças Busque responder De acordo com o que você sabe E aí então Você volta da play Aqui no vídeo Para conferir Se você acertou Ou se você errou E aí tirar suas dúvidas De acordo com a minha explicação Então imaginando Que você já fez isso Vamos aqui responder Aqui eu já tenho um exemplo Were you at the movie theater Last night No I wasn't Então observe sempre o sujeito O sujeito na frase aqui Era you Como fica o verbo Subir no passado Relacionado a you Were E aí como eu estou Perguntando para você Você estava Como eu estou te perguntando Você precisa responder Sim eu estava Ou no Ou não Eu não estava Que foi o que ele transformou Esse you Virou I Porque é uma pergunta direcionada Para você E aí na hora que eu direciono Para você Você vai responder Eu Que no caso Esse eu É você Vamos lá Number one Number one Alguma coisa Jack Eu sei que eu estou falando De Jack Jack é qual pessoa Gente É o re Como que fica o verbo Subir Relacionado ao re No passado Was Então eu já sei Que é o was Aqui Was Jack in Paris Last month E aí eu estou respondendo Yes Mais uma vez Eu estou usando o re Então was Por que eu sei que é was Porque aqui já tem o pronome É o re E eu estou fazendo uma afirmação Yes Observe que algumas vezes Essas respostas vão ser negativas Por exemplo Aqui no número quatro É no Você está negando Eu sei que eu vou usar O verbo to be Mais o not De preferência contraído Que é a forma que os americanos mais usam Number two Gente Observe aqui Mr. Roberts Mr. Roberts É referente a qual pessoa? É referente a he E aí mais uma vez Eu sei que eu vou usar o was Para me referir a he Então was Mr. Roberts Era o senhor Roberto Seu professor Nas escolas iniciais Nos anos iniciais Da escola Yes He Aí mais uma vez Eu estou confirmando E eu sei que eu já vou usar o was Porque já foi usado anteriormente Depois eu estou falando Da Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Born Em 1990 Então ela nasceu A Jennifer Lawrence Nasceu nos anos 90 Em 1990 Se eu estou falando Jennifer Lawrence É referente a qual pessoa? Referente a she Como fica o verbo to be No passado com she? Was Então Was Jennifer Lawrence Born Em 1990 Em 1990 Yes Estou confirmando She was Porque já foi respondido aí Ok? Number four Eu estou falando Paul and Yolanda Paul and Yolanda Gente É referente a qual pessoa? Referente a they Eles ou elas Não é? E aí Como fica o verbo to be Referente a they? Were Então eu sei que é Were Paul and Yolanda At the party Então E aí eu vou negar Observe que eu estou negando No They Como é que fica? They were not Mas a forma mais comum É falar They weren't No they weren't Ok? Muito bem Observe gente Como são perguntas Note aqui Que todas as vezes O meu verbo to be Está vindo no início da frase Está vindo antes do sujeito Tá? Então é isso que você precisa Ficar atento Number five Alguma coisa You Eu já sei que eu estou falando You Que é você Como fica o verbo to be Em relação a you Ou were Were you At the basketball game On Saturday Ah Olha só que legal Aí ele responde Yes We Porque lembra que You Pode ser você Ou vocês Pode ser um dos dois E aí vai depender do contexto Como na resposta Eu sei que ele está falando We Então eu sei que Quando ele me fez a pergunta Ele estava direcionando Para mim E para mais alguém Ok? Vocês estavam No jogo de basquete No sábado E aí eu estou confirmando Sim Nós Estávamos We were Alright? Number six Alguma coisa The concert good Então se eu estou falando Concert Concert É referente a uma coisa Qual é o pronome Que a gente usa para a coisa? É o it Como fica O verbo to be No passado Referente a it Was Ok? E aí eu sei que é Was The concert good Yes Como eu já usei o it It was Gente Observa o que eu estou fazendo Idioma É muito simples Se você pegar a lógica Observa como que eu te faço As perguntas Eu peço primeiro Para você observar A pessoa Porque nem sempre vem You, he, she Às vezes vem o nome Das pessoas E é isso que é uma coisa Que eu percebi Que causa uma confusão Na cabeça dos alunos Então eu sempre te pergunto Jack Jack é qual pessoa No exercício dois? Jack é referente a He É ele Ok? Então se eu sei que é He Qual é Como fica o verbo to be Em relação ao He Aí você começa a se lembrar Então Nada mais é Do que um processo Quando você entende Que idioma Qualquer língua São etapas Que é um processo Quando você treina O seu cérebro Para fazer isso Ele vai fazendo isso Tão rápido Tão automático Que chega naquele momento Da fala inconsciente Porque você já treinou O seu cérebro Várias vezes Para fazer esse processo Automático Entende? Então é algo muito simples Mas que É Às vezes Essas minhas perguntas É que vai te ajudar nisso Por isso que eu falo Mesmo que você já viu Faz a minha aula Porque Esses macetezinhos Essas dicas Que eu estou treinando O seu cérebro Mesmo sem você perceber Tá bom? Número 7 Alguma coisa I in the class picture Então Eu sei que eu estou falando Eu Né? Então Se eu estou falando eu Como que fica o verbo To be No passado A was Então Eu sei que é uma pergunta Was I In the class picture Então imagina que eu bati a cabeça Eu não sei se eu estava Na aula de fotografia E aí Eu estou perguntando para alguém Ei Eu estava na aula de fotografia Imagina que eu perguntei para você Ei Eu estava na aula de fotografia ontem E aí você vai me responder Sim Você estava Né? E aí por isso Como eu bodei a pessoa You Como que fica o verbo To be No passado Were You were Bem gente Vocês viram que é muito tranquilo Essa aula é muito simples Ainda mais se você assistiu A primeira aula lá Do verbo to be Na afirmação E na negação Aqui é mais um complemento Como fazer essas perguntas E como responder Com as short answers É A minha dica é Ficou na dúvida Assiste a aula 1 De novo A aula 17 Na verdade Que foi quando eu comecei A falar sobre o verbo to be No passado Assiste essa aula de novo Baixe os exercícios Faça as atividades Estão lá no PDF No MP3 O importante é você praticar 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 Faz todo o jeito Que eu estou ensinando Aqui na aula E do jeito que está lá no PDF Ouve bastante o áudio também Porque isso te ajuda A memorizar Porque você vai estar trabalhando Se listening também Ok? So that's it See you Bye bye Gente Vamos lá Então Deixa eu abrir aqui o diálogo Where were you Last night Zach I was at home Onde você estava Na noite passada Bora primeiro Vou abrir tudo aqui Aí eu explico pra você Bora lembrar primeiro As partículas Interrogativas As question words Eu tenho o when Que significa quando Eu tenho o why Que significa o porquê Inclusive lá no nosso nível 1 Do básico Eu tenho uma aula Só de partículas interrogativas Explicando elas Quando usar Como usar É muito importante Que você veja também Tá? Eu tenho o where Que é o onde Eu tenho o who Que é o quem E eu tenho o how old Que é o quanto Referente a quantos anos Gente Naturalmente existem Outras partículas interrogativas Que não estão aqui Mas eu ainda vou explicar Sobre eles Aqui é só pra poder É... Clarear pra você A gente tem uma base De trabalho Mas depois que você aprende Essa daqui Você sabe que a regra O padrão é sempre o mesmo Não tem nenhum tipo De alteração Tá? Então bora só relembrar Um pouquinho Falando sobre Os verbos to be O verbo to be No passado A gente sabe que Por exemplo Se eu quero perguntar É... Você estava atrasada Eu vou perguntar Was she late? Ok? Porque eu sei Que eu vou primeiro Colocar o verbo to be Antes do sujeito Né? Eu tenho o verbo to be was E o sujeito é o she Então eu coloco Esse verbo to be Antes do sujeito Que no caso é o she Bem Quando eu estou fazendo perguntas Com partículas interrogativas Observa a minha tabela aqui Quem vai no início da frase É a partícula interrogativa É a question word Então é o when, why Depois eu sigo a regra Que eu já conheço Que é o que? Colocar o verbo to be E aí depois vem o sujeito E aí se eu precisar Eu coloco o complemento Algumas vezes eu preciso de complemento Outras vezes não Por exemplo Was she? Late Né? Eu preciso desse complemento Late Observa aqui Se eu fizer uma pergunta Aqui com quem Com quem ela estava Who was she? Eu não preciso de complemento Com quem ela estava Agora se eu quiser perguntar Por exemplo Com quem ela estava A noite passada Who was she? Last night Ok? Aí é uma opção minha Colocar um complemento Para eu especificar Um momento Mas se eu só perguntar Who was she? É compreensível Muitas frases Precisa de complementos Muitas frases Não precisa de complemento Aí é uma questão Da ideia Que você quer transmitir Do que você quer perguntar Tá bom? Então o que eu preciso Que você foque aqui É observar Que quem vai Para o início Da frase É a partícula interrogativa É a question words E aí só depois Que a gente repete Aquele padrão Que a gente já viu Que tá aqui Was she late? Que é o que? Bad to be no passado Mais a pessoa Ok? Eu vou fazer a explicação Vou fazer a leitura De um por um Para você poder observar Ó Esse primeiro aqui When were you born? Quando você nasceu? Ok? Quando você nasceu Então when Tá vindo no início E depois a estrutura De pergunta normal Were you? Que é bad to be Mais sujeito Depois Why? Por que? Why was he at home? Por que ele estava em casa? Vamos imaginar aquela festa Uma festa badalada E ele decidiu ficar em casa Então por que ele estava em casa? Depois Where Where were you yesterday? Onde você estava ontem? E aqui eu tô usando Mais uma vez A question word No início da frase Depois Who was she? Quem era ela? Quem era ela? Quero saber quem era ela Então observe que aqui Eu não preciso de nenhum tipo De complemento Não tem essa necessidade Todos os outros Eu precisei do complemento Para a frase Ficar com sentido How old were you? No caso aqui Na verdade tá errado Were you? Tinha que estar juntinho Aqui desse Do verbo Foi um erro meu De digitação Mas você desconsidera Were you? No caso were you? Também não é Não precisa de complemento Só uma observação Então note que é muito fácil Eu quero perguntar Quando você foi feliz? When Que é o quando Eu sei que é uma pergunta Com você E eu sei que o verbo To be no passado Were you happy? Quando você foi feliz Ou quando você era feliz Eu tô querendo saber Isso daí pra ele Então é basicamente Colocar partícula interrogativa No início Depois repetir O padrão que a gente já sabe Que é verbo To be no passado Mas o sujeito É bem tranquilo Bora ver aqui o think Complete the rule We make questions With question word Plus the simple past Form of verb Então a gente faz perguntas Com as partículas interrogativas Mais Ou a forma Do passado Do verbo To be Right? Watch out We use was Or were Plus born To talk about birth Então quando eu quero saber Quando alguém nasceu Eu vou usar was ou were Não were When were you born? Quando você nasceu Eu não vou perguntar When are you born? Ok? Isso é uma observação importante Que às vezes o aluno acaba Perguntando When are you born? Não Eu tô perguntando Sobre o passado Então eu uso were Ou was Se eu estiver falando De he, she, it Beleza? Aqui a gente tem Os nossos exercícios Então deixa eu apagar aqui Esse é aquele momento Que você já sabe É o momento de você Dar pausa na aula Copiar todas essas frases E tentar responder Do jeito que você acha Que é o correto Ok? Então observe o seguinte Nesse exercício A gente tem aqui Dentro do box Essas A gente já tem As question words Se eu não me engano Algumas vão repetir Ó, eu tenho dois When Eu tenho dois Where Tenho dois Who Tenho um Why E tenho um How old Então eles vão se repetir Você precisa então Sempre analisar o contexto O que está sendo perguntado Pra você saber Qual dessas partículas Interrogativas Você vai usar Beleza? Então imaginando Que você já copiou Bora continuar a nossa aula Aqui ó Observe o number one Were you When You left school Eu estou querendo saber Você estava Quando você saiu Da escola Left school É saiu da escola Ou deixou a escola Aqui você precisa Ter um pouco mais De atenção Porque está querendo saber E o left E o left Dá uma ideia De quando você Terminou a escola Também Não é só Quando você saiu Quando você deixou Dá uma ideia De quando você terminou Pode ser nesse sentido também Então analisando Por esse ponto de vista Eu sei que a melhor resposta É que está perguntando Sobre a idade Quantos anos você tinha Quando você deixou a escola Quando você terminou a escola Seria mais ou menos Essa a ideia Então assim Você precisa muito analisar a frase Para você saber Qual partícula interrogativa Você vai usar Para poder fazer sentido Número 2 Alguma coisa Was Alice on Monday Então ele quer saber Sobre a Alice na segunda Seria o que? Quantos anos a Alice tinha na segunda? Quando a Alice estava na segunda? Onde a Alice estava na segunda? Why? Por que a Alice estava na segunda? Quem a Alice era na segunda? Qual você acha que cabe melhor? Where? Então onde estava a Alice na segunda? Número 3 Alguma coisa Were you sad yesterday? Então você estava triste ontem Quando você estava triste? Onde você estava triste? Por que você estava triste? Qual que se encaixa melhor? É sempre bom Quando é muito parecido Quando gera muita dúvida Vai colocando as partículas E vai percebendo Qual que se encaixa melhor À medida que você vai fazendo as perguntas Então aqui é Why? Por que você estava triste ontem? Número 4 Alguma coisa Was Paul In London? O Paulo estava em Londres? Quantos anos o Paulo tinha Quando estava em Londres? Quando o Paulo esteve em Londres? Onde o Paulo esteve em Londres? Por que o Paulo esteve em Londres? E aí Aqui está um pouquinho confuso Bora ver qual que faz mais sentido When Quando o Paulo esteve em Londres? Tá? Aqui poderia ser também Por que o Paulo estava em Londres? Também funcionaria Não tem problema Número 5 Alguma coisa Were you born? Como eu estou perguntando Were you born? Eu sei que eu estou querendo saber Sobre quando Sobre datas Então como eu estou falando de datas É o when Depois Alguma coisa Was your favorite teacher In elementary school? Quem era o seu professor? Já dei até a resposta Já falei o quem É o who mesmo Porque quando eu estou falando de pessoa Naturalmente o cérebro A gente já vai para o quem ali Então eu acabei dando a resposta Para você antes Número 7 Alguma coisa Were you this morning? Então Se você foi Ticando aqui Foi riscando O que você respondeu Você já sabe a resposta Mas imagina que você não tenha feito isso Bora ver aqui Você Estava esta manhã Onde você estava esta manhã? Quem você Quem você era esta manhã? Por que você estava esta manhã? Então eu sei que é Onde você estava Esta manhã Ok guys Então é isso Lembre-se de fazer os exercícios Baixar o PDF em MP3 Alright See you Bye bye Bem Vamos lá então Aqui primeiro Vamos falar sobre o Simple past Regular verbs Affirmative Então a gente vai falar sobre O simple past O passado simples Dos verbos Regulares Na afirmação Depois eu vou trabalhar Os demais verbos Vamos fazer igual o Jack Por partes Ok Então esta é a primeira parte E aí eu trouxe esta imagem Dos dois personagens falando We stayed in a hotel Near the beach E aí o rapazinho fala Went with my family It rains every day Então aqui o que você pode perceber É isso daqui O state Deixa eu subir um pouquinho mais E depois ele fala It rains Note aqui O state Ela está se referindo ao verbo To stay Que é ficar Nós ficamos em um hotel Próximo à praia E aqui Eu coloquei I rains Não Mas é it rains It rains Está se referindo ao verbo To rain Que é chover Ok Então estes dois verbos Estão no passado E eu vou explicar para você Como que é isso O que aconteceu aqui Bem O interessante é o seguinte Que quando o verbo é regular Não tem segredo A única coisa que vai acontecer Você sabe o que? É você acrescentar o ed Ao final dos verbos Ok Então alguns exemplos de verbos regulares Olha Eu tenho um verbo Por exemplo To play Ele é regular Quando ele vai para o passado Basta acrescentar o ed Está vendo? O verbo é to play Foi para o passado Acrescentou o ed Eu tenho aqui o exemplo Do watch O verbo é To watch Que é assistir Quando ele vai para o passado Fica watched Ele ganha esse ed no final Por exemplo O verbo to work Que é trabalhar Quando ele vai para o passado Ele ganha o ed Lógico que não tem Sinalzinho demais Tá gente Eu estou colocando isso aqui Só para evidenciar Isso daí Que ele está ganhando o ed O verbo fica na sua forma básica E acrescenta ed Sabe o que é o mais legal de tudo Por isso que eu sou apaixonado Pelo inglês Por idiomas de modo geral Mas especificamente Por inglês É porque Esse verbo Ele é o mesmo Para todas as pessoas Então I watched You watched He watched We watched They watched Ou seja Ao invés de lá no português A gente fala Eu assisti Você assistiu Ele assistiu Nós assistimos Vocês assistiram Eles assistiram Tá vendo? Essas terminações Eu, Ian Tudo isso Não existe no inglês Depois que você colocou O verbo no passado Que no caso é o watched Ele se torna o watched Para todo mundo Isso Lembrando que isso é afirmação Tá? Depois a gente vai estudar Algumas variações aí Mas lembre-se disso Ó Verbo Regular No passado Opa Faltou um S No passado E na afirmação É só Acrescentar o ed Para todas as pessoas Não tem segredo Aqui Ok? Então ó Think Complete the rule In English We add Em inglês Nós adicionamos o ed To the basic form Of regular verbs Na forma básica Dos verbos Regulares To make the simple past Ok? Então o que eu estou querendo dizer aqui Que é só você acreditar o ed Aos verbos regulares Como foi o exemplo Que eu dei aqui Ó Eu dei o exemplo aqui Peraí que eu acho que eu voltei tudo Né? Eu dei o exemplo do Eu dei o exemplo do verbo To play To watch To work Todos eles são regulares Nesse caso Basta acreditar o ed Na sua forma básica Ok? Eu voltei tudo aqui Mas bora seguir Beleza Watch out Simple past regular verbs Have the same ending For all people Foi o que eu acabei de falar Então o passado Os verbos do passado regular Quando Estão na afirmação Ele tem a mesma terminação Ele é o mesmo Para todas as pessoas Você não precisa ficar conjugando Igual a gente conjuga no No português Basta você colocar o ed E aí já foi conjugado Para todas as pessoas Ok? Lembrando que esses são os verbos regulares Dentro dos verbos regulares A gente tem algumas variações A regra geral então É essa de você acrescentar o ed Que eu acabei de explicar Mas existem algumas variações Dessa regra Que é o seguinte Por exemplo Olha essa frase que eu trouxe aí I loved the beaches in Florida Eu amei Eu adorei as praias na Flórida Yes They were great Sim Elas eram ótimas Aqui eu trouxe então Essas variações Olha Observe essa primeira variação aqui Verbs ending em E Então verbos terminados em E Por exemplo Love Depois eu tenho use O que aconteceu com esses verbos? Olha aqui ele no passado Então o verbo é love E aí eu basta acrescentar o D Assim como o verbo use Basta eu acrescentar o D Vou trazer mais um exemplo O verbo like Basta eu acrescentar o D Ou seja Verbos regulares Que são terminados em E Eu só preciso acrescentar o D Porque ficaria muito esquisito Olha Se eu colocasse Se eu aplicasse a regrinha Love it Love it Ficaria alguma coisa aqui Use it Tá vendo? Eu duplicaria Teria dois D Dois D No inglês E a língua inglesa Se você observar Ele não é muito de repetir Duas vogais Duas vogais As mesmas vogais Ah Ah É E E Como acontece às vezes Em outros idiomas Quando você vê isso no inglês Você pode ter quase 100% de certeza Que não é Que é uma palavra Que veio de outro idioma Normalmente o inglês mesmo A língua anglo-saxônica Ela não tem isso Tá Então por isso É um motivo meio lógico Para ele evitar colocar esse E E aí só acrescenta o D Beleza? Agora vamos aqui A segunda spelling variation Verbs ending with a consonant Então verbos terminados com uma consoante Mais o Y Você tira esse Y E acrescenta o IAD Olha aqui os exemplos que eu trouxe Eu trouxe o exemplo do verbo study O verbo study E eu trouxe o verbo cry O verbo study que é estudar E o verbo cry que é chorar O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que os verbos que são terminados em Y E antes desse Y vem uma consoante Ou seja, aqui no verbo study Eu tenho o Y E antes dele está vindo o D Que é uma consoante O verbo cry Ele é terminado em Y E antes dele vem o R Uma consoante Por isso Eu tiro esse Y Ele sai o Y E aí eu acrescento IED Então eu tiro o Y Cry Sai o Y E acrescento IED Então fica cry Studded Ok? Basicamente é isso que acontece E se você observar Por exemplo A gente tem o verbo play Ele é terminado no Y Só que antes dele vem o que? Uma vogal Então eu não aplico a regra Eu não aplico a regra Estou falando igual ao chinês já Regra Não aplico a regra Que é tirar o Y Então fica o Y ali ainda E eu aplico a regra normal Que é acrescentar EED Alright? Então bora continuar aqui Some verbs Terceiro Spanning variation Some verbs Ending with vowel Press consonant Então alguns verbos são terminados com vogais Mas consoante Nesse caso Eu dobro a consoante E acrescento EED O que acontece? Alguns verbos Eles são terminados em Consoante Vogal Consoante Por exemplo Stop Stop Ele termina em consoante Antes dele vem uma vogal E antes dele vem uma consoante Ok? Assim como admit Admit Ele é terminado em consoante O T Tem uma vogal antes dessa consoante O I E depois eu tenho uma outra consoante Antes dessa vogal O M Assim como prefer Prefer Mais uma vez Então isso aqui é o que a gente fala C, V, C Que são as terminações Consoantes Vogais Consoantes Então os verbos que tem essa terminação C, V, C Lembra da agência de turismo C, V, C Então verbos terminados em C, V, C Consoante Vogal Consoante Eu aplico uma regrinha um pouquinho diferente Essa regra diz o seguinte Consoante que é o R E aí acrescento é D Preferred Ok? Então é bem simples É só você ter atenção É só ter atenção Consoante Divulgar o consoante Você dobra esse consoante Acrescenta o E D Right? Ó Complete the rule We use the simple past to talk about situations that started Nós usamos o passado O passado simples para falar de situações que começaram no passado And finished in the past E terminaram no passado Ok? Aqui é para eu poder começar a introduzir o present perfect Daqui a pouco quando a gente entrar no nível pré-intermediário Intermediário Eu vou falar sobre o present perfect Então aqui é só para você lembrar Quando a gente está usando o simple past O que aconteceu Terminou Já está lá no passado Já aconteceu no passado Não está mais acontecendo agora Então aconteceu Ficou lá Ok? Não tem mais nenhuma relação agora com o presente Então esse link é só para eu poder te dar essa dicasinha Porque lá na frente a gente vai precisar disso Quando estivermos falando sobre present perfect Olha aqui Watch out When the vowel before the consonant at the end of the verb isn't stressed We don't double the consonants O importante é isso Quando a vogal antes da consoante no final do verbo não é tônico Não é a sílaba forte Nós não dobramos a consoante Por exemplo Open Open O verbo up To open Abrir A sílaba forte está no o Open Open Ok? Não está no 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 Ezinho Então por esse motivo Eu não aplico essa regra De dobrar A consoante E acrescentar o ED Ok? Então essa regra Quando a sílaba Quando essa consoante Que faz parte desse CVC Não é A tônica Não tem essa entonação Ela não Você não aplica essa regra Beleza? Algo importante Como é o caso do open Ele fica opened sem o n no dobrado então bora praticar um pouquinho porque esse conteúdo é muito importante você precisa praticar esse é aquele momento que você dá pausa copia as frases busca responder do jeito que você acha que é e aí então a gente volta a praticar beleza? então aqui é basicamente o que? eu tenho as sentenças e eu tenho que pegar esses verbos e colocar no passado aplicando a regrinha que a gente sabe e aí eu vou reforçar para você tá vendo que eu tenho as pessoas aqui we, I, the boys, David, I, my dad, I, we não importa a pessoa gente, o verbo vai ser sempre o mesmo independente da pessoa você só precisa saber o spelling variation se é terminado em Y se é terminado em C, V, C se é terminado em E só isso que você precisa saber porque se você descobrir qual é a regra que você aplica vai ser o mesmo para todas as pessoas e você sabe o que é melhor? o som é o mesmo no passado independente se é com I, E, D enfim, vai ficar sempre com o mesmo som de D no final ou T, que aí é uma coisa mais avançada que eu vou explicar um pouquinho que são quando tem um sonzinho de T o D às vezes ganha um som de T mas, enfim, eu vou explicar isso mais lá para frente beleza, então vamos ver aqui aqui no exemplo já está respondido we walked to school yesterday como eu estou falando o walk walk é um verbo regular basta acreditar o ED ok, number one I, alguma coisa, watch eu sei que o watch é um verbo regular não faz parte lá do grupo de spelling variations então, basta acreditar o ED watch it ok, number two the boys the boys são eles ou elas mas lembre-se que no passado não importa a pessoa porque o verbo é um só para todos eu preciso ficar atento ao verbo que é o verbo play o verbo play ele é um verbo regular como a gente já sabe mas ele faz parte de uma daquelas variações não, ele não faz então é só você acreditar o ED number three david, alguma coisa o verbo é visit visit o visit é um verbo regular ele faz parte de alguma daquelas variações vamos ver não, ele não faz parte de nenhuma daquelas variações que a gente viu então é só acreditar o ED number four I, alguma coisa study, né então o verbo é study o study é um verbo regular e você se lembra se ele faz parte de uma daquelas variações? ele faz, hein como é que fica então? I studied ele perde o Y e aí eu acrescento o IED por quê? porque ele é terminado em Y e antes desse Y vem uma consoante que é o D number five my dad alguma coisa live live lembre-se que faz parte daquelas variações, hein ele é um verbo terminado em E por ser um verbo terminado em E você só acrescenta o D six I e aí eu tenho o verbo hate e o verbo hate é igual ao verbo live, né ele faz parte daquelas variações esqueçam que é um verbo terminado em E basta acrescentar o D number seven o I, alguma coisa o verbo é prefer prefer lembra se prefer faz parte daquele grupo de variação? faz sim, né ele é CVC ele é terminado em consoante o F o vogal o E e o outro consoante que é o R então nesse caso eu dobro a minha consoante o R e acrescento a D então fica prefer it que é bem simples, tá gente isso aqui não tem muito segredo não agora aqui entra no ponto polêmico é onde você vai precisar de mais atenção você vai precisar aprender mais verbos porque não é tão tão simples, né quanto só colocar um EDzinho um I, ED lá não aqui a gente tá falando de verbos irregulares os verbos irregulares são os verbos em que você você não pode aplicar a regrinha do ED esses verbos ele vai ter uma forma própria no passado tá e aí gente eu tenho uma lista enorme de verbos irregulares a minha dica é você precisa aprender aquele que você vai de fato utilizar aqueles que são importantes pra você eu vou colocar aqui pra downloads também além do PDF vou colocar uma lista desses verbos irregulares pra você poder baixar e eu quero que você selecione apenas aqueles que você vai usar aqueles que são importantes pra você porque se você tentar decorar tudo eu vou te falar que não vai funcionar muito bem não então você precisa memorizar aqueles que estão relacionados à sua rotina ao que você faz enfim pra você realmente conseguir aprender porque se você quiser memorizar tudo vai te dar uma dozinha de cabeça pelo menos nesse início então olha aqui a frase que eu trouxe o diabo it's raining again tá chovendo de novo I went to live in Florida eu quero morar na Flórida e aí a mocinha de roxa responde I went there on vacation last year então ela fala I went I went ok aqui esse went ele é o passado o verbo to go o verbo to go é o verbo ir e aí ela tá falando eu fui eu fui para lá nas minhas férias no ano passado ok então eu sei que o verbo to go ele é um verbo irregular e aí quando ele vai para o passado ele se torna went o bom aqui que ele segue a mesma regra dos verbos regulares ou seja ele é um só pra todas as pessoas então é I went you went he went we went enfim depois que você se lembrar de qual é o verbo como fica esse verbo no passado você não precisa se preocupar em conjugar ele porque ele é um só pra todos você só tem essa preocupação uma única vez tá bom então eu trouxe aqui alguns verbos de como eles ficam nesse passado simples tá não são todos mas é só pra poder a gente trabalhar um pouquinho com eles então o verbo to do é o nosso verbo fazer e aí como que ele fica no passado ele se torna o did ok o verbo it que é o nosso verbo comer no passado ele fica ate o verbo go que eu já expliquei é o went o verbo make que é o nosso fazer que é um pouquinho diferente do do esse make que tá relacionado a preparo ele se transforma em made o read ele fica read ele escreve da mesma forma só que a forma de pronunciar é diferente a forma básica dele é read a sua forma no passado simples é read depois eu tenho o verbo say que é dizer no passado ele fica sad ou dependendo do sotaque said enfim você escolhe qual sotaque você gosta mais depois eu tenho o verbo sing que é cantar e no passado ele se torna sang depois eu tenho o verbo take que é tomar aí depende muito do contexto às vezes ele pode ter vários significados e no passado ele se torna took bem como você pode ver aqui não tem uma regra não tem uma lógica não tem algo que eu posso te falar vai ser assim não por isso que ele é irregular ele tem o seu próprio jeito ele tem a sua própria forma e aí você precisa observar quando você estiver lendo quando você estiver assistindo um filme ouvindo uma música ficar atento a essas variações para então o seu cérebro ir memorizando ir associando isso se você quiser pegar uma lista tentar decorar você pode mas se você não isso não estiver relacionado ao seu dia a dia você vai ter dificuldade de utilizar isso depois tá bom? então ó complete the rule the simple past has the same ending for all people então o passado simples tem a mesma terminação para todas as pessoas foi aquilo que eu falei não tem conjugação né eu, ele, nós é uma coisa só watch out irregular forms don't follow a pattern you have to learn them então aqui é o que eu acabei de falar eles não tem um padrão para você seguir você precisa descobrir um por um aí no dia a dia no contexto ficar atento ok? bora praticar um pouquinho esses verbos que a gente acabou de ver observa aí que eu tenho esse box com os verbos go, make, put say, see sing, when, write e aqui eu tenho essas sentenças essas frases o objetivo é você pegar esses verbos que estão aqui na sua forma básica ou seja eles não estão conjugados então é colocar ele no passado aqui de acordo com a frase que faça sentido né lembrando mais uma vez que o bom é que ele é um só para todas as pessoas então se eu descobrir que é o verbo dizer que é o verbo to say eu lembrei que ele é o said que ele é o said então ele vai ser said para todas as pessoas I said you said he said ok? vamos lá então olha aqui imaginando que você deu pause e já copiou as frases já respondeu e agora só estava vendo a resposta bora continuar a nossa aula então number one our team nosso time alguma coisa the best ball game o jogo de basquete então o nosso time relacionado a esses verbos go ir make fazer put colocar say dizer se ver sem cantar when vencer write escrever qual o verbo que se relaciona mais? é o verbo when ok? como é que fica esse verbo no passado? bora ver? won won ok? então when se torna um won deixa eu colocar aqui esses verbos que estão sendo trabalhados para você ir memorizando então say é sad when é won number two I alguma coisa Melissa at the party last night então eu alguma coisa Melissa na festa ontem à noite eu fui eu fiz eu coloquei eu disse eu vi eu cantei o en já foi eu escrevi qual que se encaixa melhor nisso? provavelmente o se não é? então eu sei que o se no passado opa é o só é o só então o se no passado é o só number three David alguma coisa an email to his cousin Australia então David um email para o primo dele na Austrália aí então o que você normalmente faz para o email? você envia ou você escreve como eu não tenho um verbo enviar aqui provavelmente é o verbo write como é que é o verbo write no passado? bora ver? é wrote wrote ok? number four I alguma coisa decidir in the cupboards eu alguma coisa você diz no armário então eu 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 fui eu fiz eu coloquei eu disse eu vi eu cantei o que cabe melhor aqui? provavelmente é o put que é o verbo colocar como é que fica o verbo put no passado? bora ver aqui fica put ele não sofre alteração e a pronúncia também é a mesma number five the choir o coral alguma coisa beautifully então se eu estou falando o coral o que o coral faz muito bem de forma bonita? cantar é o sam como é que fica o sam no passado? bora ver? sam sam ok? number six my sister alguma coisa a cake for my birthday minha irmã foi fez disse viu o que se encaixa melhor? fez então o verbo make se transforma em bora ver aqui made então make se torna made e o último we alguma coisa on vacation to run last year o único verbo que falta é o verbo go que é ir então nós fomos como é que fica go no passado? we went we went on vacation to run last year gente então assim verbos regulares não tem regra ele é por isso que ele se chama irregular cada verbo vai ser de um jeito olha aqui o que a gente viu say sad win won see saw right wrote put sing put sing sang make made go está vendo não tem uma lógica você pode tentar encontrar e não tem lógica cada verbo é do seu jeito então você precisa memorizar os verbos que são importantes para você e os demais a medida que for aparecendo você vai aprendendo a minha dica principal é essa não tenta memorizar tudo de uma vez não que a lista é enorme então baixa essa lista que eu coloquei aí marca aqueles marca os 10 mais importantes para você faça 10 sentenças relacionadas na afirmação interrogação negação na verdade a gente vai ver ainda essas formas de passado nas outras na interrogação na negação mas você já pode começar a preparar isso já deixa o seu caderninho lá começa a escrever essas frases e começa a memorizar memorizou essas 10 você já consegue falar isso automaticamente I wrote an email to my girlfriend eu escrevi um email para a minha namorada então começou a memorizar isso você já consegue falar naturalmente os verbos do passado aí você seleciona mais 10 que são 10 importantes e continua fazendo esse processo acho que essa é a melhor forma de você conseguir realmente memorizar e se lembrar contextualizando falando sobre você ok? então é isso baixe o pdf baixe o p3 faz exercícios pratica se ficou na dúvida assiste a aula de novo lembra que na nossa próxima aula a gente tem mais duas aulas de simple past na interrogação na negação depois tem question words com simple past enfim tem um conteúdo legal assiste essas aulas se ficar na dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudar alright? so see you bye bye bem aqui primeiro eu trouxe essa imagem para poder contextualizar para você o rapaz e a moça conversando a moça pergunta did you like the movie? você gostou do filme? e aí ele fala I didn't like the ending bem se você não viu essa aula a aula anterior é importante que você veja mas aqui eu só vou dar uma pincelada para você poder se lembrar um pouquinho como que a gente faz sentenças na afirmação no passado então por exemplo se eu quero falar que eu gostei do filme eu vou falar I liked the movie eu gostei do filme tá? então a gente sabe que o verbo liked ele está no passado a sua forma básica é to like que é gostar e aí quando ele vai para o passado ele ganha o de na aula anterior eu expliquei exatamente como que a gente constrói como que a gente coloca o verbo no passado como que acontece as spelling variations enfim está tudo explicadinho lá então aqui eu não vou entrar em detalhes desse ponto não que agora o foco é na negação e na interrogação bem então aqui se eu quero construir uma sentença na negação é muito simples eu vou usar o did o did é o nosso auxiliar para passado ele não tem sentido nenhum ele não tem um significado ele é apenas uma palavra que é colocada na frase para sinalizar que aquela frase está no passado e ele no caso ele é usado nas interrogações ou nas negações em frases do passado então todas as vezes que você vê o did na frase você sabe que ele está negando alguma coisa no passado ou ele está fazendo uma interrogação está fazendo uma pergunta então quando ele fala I didn't like esse didn't na verdade ele é a contração do did plus not então ao invés de eu falar I did did not like the ending ao invés de eu falar dessa forma eu falo I didn't I didn't like the ending então nesse caso ele ganha o sentido de não só que esse não é muito mais relacionado ao not do que de fato ao did que o did a gente não conseguiria fazer uma tradução dele não existe uma tradução só que aí como ele está contraído com not ele ganha então esse sentido ele forma essa nova palavra digamos assim e aí ele cria então esse sentido de não então eu não gostei do fim e aí vamos dar deixa eu abrir aqui a tabelinha que eu vou explicar mais detalhadamente para você deixa eu abrir tudo o interessante do passado em inglês que observa aqui a tabela I did not you did not he, she, it did not we did not you did not they did not o que você pode concluir que no caso o did not é igual igual para todas as pessoas ou seja não tem uma variação e o melhor o verbo que o segue o verbo principal da frase que nesse caso aqui é o it o verbo ele fica fica na sua forma básica na sua forma base ele não tem nenhum tipo de conjugação então se o verbo é to drink se o verbo é to drink beber ele vai ficar drink se o verbo é to fly que é voar ele fica fly ele não vai sofrer nenhum tipo de conjugação então aqui na frase ele está falando I did not eat eu não comi you did not eat você não comeu he she ate did not eat ele não comeu ela não comeu we did not eat nós não comemos you did not eat vocês não comeram they did not eat eles não comeram então observe que no português eu acabo conjugando o verbo comeu comeram comemos enfim já no inglês não o verbo ele continua na sua forma básica it foi igual para todo mundo ele não sofreu conjugação então isso é um ponto importantíssimo no inglês que aí já poupa os seus neurônios não precisa ficar pensando como conjugar os verbos e tudo mais beleza só que é muito o inglês como você percebe cada vez busca facilitar mais é muito mais fácil é muito mais simples ao invés de eu falar did not eu falar didn't então ao invés de eu falar I did not eat I didn't eat eu não comi you didn't eat he, she, it didn't eat então você vai perceber que as formas contraídas não só no passado mas no presente até outras palavras às vezes elas se contraem e ganham um novo som e às vezes até constroem uma nova palavra a partir disso uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é prestar atenção no padrão da língua como que a língua funciona como que é o padrão dela quando você pega esse padrão você vai perceber que ele se repete obviamente porque é um padrão e aí até mesmo conteúdos que talvez você nunca tenha estudado você consegue responder mais facilmente porque você já internalizou o padrão da língua então esse daqui foi a nossa forma negativa olha aqui ó think complete the rule in english we form the simple past negative with did not did not no caso didn't and the base form of the main verb então o que ele está querendo dizer que a gente forma as frases na negação usando o did not mais o verbo na sua forma básica ou seja o verbo quando ele não é conjugado tá watch out irregular verbs follow the same rule ah isso é interessante olha só a gente aprendeu na aula anterior nas afirmações os verbos existem os verbos regulares por exemplo o verbo like ele é um verbo regular porque eu sei que basta acrescentar o de o verbo study também é um verbo regular que aí eu sei que eu tiro o y e acrescentar o ed o verbo play também é um verbo regular porque basta acrescentar o ed então os verbos regulares ele tem uma regra e aí a gente descobriu que alguns verbos não seguem uma regra vira ate take vira took só que sabe o que é legal isso só acontece nas frases afirmativas se eu estiver negando por exemplo eu não comi o verbo fica na sua forma básica se eu fosse falar na afirmação entende? então essa conjugação do verbo quando ele é regular ou regular só acontece na afirmação se for uma negação uma interrogação como daqui a pouco a gente vai aprender as interrogações ele não sofre conjugação ele vai ficar sempre na sua forma básica mesmo para esses verbos regulares a gente vai praticar um pouquinho agora para você poder assimilar melhor isso daqui então observe o seguinte eu tenho aí várias eu tenho 5 sentenças 5 frases e você vai ver que nessas frases elas estão pré-montadas elas tem apenas alguns elementos da frase algumas palavras da frase e aqui dentro desse quadro eu tenho os verbos principais o que você vai precisar fazer? montar frases na negação write sentence with the simple past negative então as frases todas vão ser montadas na negação ok? então o que você vai ter que fazer é pegar essa frase e jogar escolher qual verbo se encaixa nessa frase e colocar ela na negação então esse é o momento de você fazer o que? dar pausa copia essas frases busca responder da sua melhor forma e aí volta da play para então você confirmar se você acertou e aí eu vou te dar algumas dicas extras tá bom? ok então aqui já está feito o primeiro I the move I saw last night então I didn't aqui o que se encaixou melhor foi enjoy que é gostar aproveitar curtir I didn't enjoy the move I saw last night eu não gostei do filme que eu vi a noite passada então basicamente eu coloquei o didn't enjoy aqui logo depois do sujeito que no caso é o will tá? então vamos fazer o segundo I deixa eu colocar aqui to school on friday I to school on friday bem aqui está falando alguma coisa para a escola na sexta bem o verbo que mais se encaixa aqui é o verbo go porque está falando alguma coisa de ir então imaginando que seja o verbo go eu vou colocar o I sempre começa com o sujeito I e aí eu sei que a frase é negativa então logo depois do sujeito eu coloco o didn't sempre depois do sujeito vem o didn't que é a nossa negação no caso o verbo é go e a gente sabe que na negação o verbo ele nunca é conjugado ele vai sempre seguindo a sua forma básica a forma básica do go é go I didn't go to school on friday vamos ver se é isso mesmo esse aí I didn't go to school on friday ó number two I alguma coisa Russian elementary school então eu russo na escola fundamental os anos iniciais nos anos fundamentais da escola então Russian 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 é o idioma russo então eu provavelmente ele está querendo falar alguma coisa de estudar o idioma russo então aqui eu tenho o verbo study certo e aí eu vou começar I sempre começa com o sujeito como é uma negação I e aí eu vou negar e aí você sabe que o didn't é sempre o mesmo para todas as pessoas não importa a pessoa I you she it I didn't e o verbo também sempre fica na sua forma básica I didn't study Russian in elementary school vamos ver se é isso mesmo isso aí I didn't study Russian então observe o padrão didn't vai ser usado com todas as pessoas ele é sempre usado depois do sujeito da pessoa que está executando a ação e o verbo que o segue o verbo que vem depois do didn't nunca é conjugado ele sempre fica na sua forma básica pega o padrão que aí vai ficar mais fácil para você number three I de novo eu tenho I alguma coisa que se vi this morning então o que você faz com a TV qual desses verbos se encaixa melhor você come a TV você vai pra TV você estuda a TV você conversa com a TV ou você assiste a TV então é watch watch então eu estou falando I eu qual é como fica a partícula o auxiliar aí no passado didn't vai ser o mesmo para todas as pessoas e o watch também ele não é conjugado vai ficar sempre na sua forma base I didn't watch TV this morning ok number four I alguma coisa my friend on the phone yesterday então você sempre se pergunta o que você faz no telefone com o seu amigo o que você faz você come você aproveita você vai você estuda ou você conversa é o conversar né conversar por telefone então eu vou começar I começa sempre com o sujeito I eu não né sempre venho auxiliar depois I didn't o verbo fica na sua forma base I didn't talk to my friend on the phone yesterday então I didn't talk ok é só você observar a posição quem é o sujeito na frase quem é que está executando a ação sou eu é o meu amigo sou eu eu então eu por isso que o didn't vem depois do eu porque é o eu que está executando uma ação o meu amigo só é um complemento dessa frase ok por último number five I alguma coisa pizza last night bem o que você faz com a pizza você come eat ok então I e eu estou negando eu sei que vai ser sempre o didn't I didn't o verbo vai ficar sempre na sua forma básica na negação I didn't eat pizza last night vamos conferir isso aí I didn't eat pizza last night então baixe as atividades faz os exercícios porque vai ter mais coisas para você praticar tá bom e aqui a gente vai ver então como fazer as perguntas usando a frase na negação bem aqui também ele é muito simples mais uma vez eu vou usar o auxiliar o did gente lembrando que ele é o nosso auxiliar para passado então é sempre ele que eu vou usar quando eu estou fazendo frases da interrogação na negação a diferença aqui é que ele vai mudar a posição né ele vai mudar a sua posição na frase então por exemplo você aprendeu que você fala you didn't watch você não assistiu não assistiu alguma coisa você viu aqui que o did eu vou tirar essa contração para ficar mais claro para você você viu aqui que o did ele está depois da pessoa então a pessoa que é o you é o sujeito da frase e ele está vindo depois na interrogação a frase continua do mesmo jeito obviamente que aqui é uma negação então na interrogação vocês ainda vão aprender como fazer a interrogação negando mas não é esse o caso ainda como é uma interrogação o que eu faço eu coloco o did na frente eu coloco ele antes do sujeito o sujeito ali é o you então eu fico did you watch você assistiu e aqui obviamente perdeu o not porque não essa interrogação é uma interrogação simples não é uma interrogação negativa vocês ainda vão aprender como fazer interrogação negativa mas ainda não é esse momento tá então o que aconteceu aqui o did ele foi para o início da frase ele foi para antes do sujeito ok a alteração é essa did you see the misfits last week no I didn't certo então observa aqui a posição do did antes do sujeito o sujeito aqui é you ele está falando com a menina você você viu e aí mais uma vez observa o verbo o verbo continua ele fica na forma base dele ele não é conjugado também assim como na negação ele não é conjugado então I didn't travel tá vendo que o verbo é to travel ele continua na sua forma básica did I travel ele também não é conjugado na interrogação isso é um ponto importante tá então memoriza isso o verbo quando eu estou fazendo frases no passado o verbo só é conjugado ele só muda sua forma base quando é a afirmação se for interrogação ou se for negação ele não sofre nenhum tipo de conjugação beleza vamos ver aqui no chart mais alguns exemplos e aí já vou trazer como você responde isso nas short answers então olha aqui eu trouxe todas as pessoas observa sempre o did o did está sempre vindo no início da frase antes do sujeito o sujeito I, you, you, she, it ele está vindo sempre antes dele e o verbo que é o caso aqui o verbo it ele também está ficando sua forma base para todas as pessoas padrão memoriza isso padrão da lei quando você pega isso fica mais fácil beleza e aí como que você responde isso de uma forma curta né então por exemplo se a pergunta a pessoa pergunta did you travel, Ronel? você viajou, Ronel? aí eu quero falar sim eu viajei então eu vou falar yes I did então como a pergunta está sendo como did eu vou responder como did ok perguntou com did eu respondo com did right e aí se eu fosse falar não no I didn't essa é a forma curta é muito mais usado do que eu falar yes I traveled é muito é muito difícil vocês falarem assim é muito raro então é muito mais comum falar yes I did no I didn't tá então memoriza isso essas que são as formas curtas ó yes you did I did he did she did it did you did e assim vai e aí quando você vai negar é muito mais comum você também falar contraído ao invés de falar no you did not no you didn't right bem simples também então ó complete nós fazemos perguntas no simple past utilizando o did mais a forma básica do verbo então aqui ó o did tá aqui did e a forma básica do verbo que é o travel ele não vai ser conjugado tá watch out we form questions in the same way for regular and irregular verbs aqui mais uma vez eu tenho aquela questão dos verbos regulados e irreguladas lembra que eu acabei de explicar falando que quando eu tô na negação independente se é verbo regular ou regular ele sempre vai ficar na sua forma básica né eu não vou falar I por exemplo eu quero falar eu comi I ate e aí eu quero falar eu não comi I didn't it então o verbo que é o it ele vai ficar na sua forma básica ele só vai mudar na sua forma afirmativa e se eu quero perguntar did I it eu comi observa aqui que o it então ele ficou na sua forma básica também na interrogação tá então isso é um ponto muito importante pra você poder lembrar é que basicamente um verbo ele só sofre conjugação ele só é alterado quando é uma afirmação beleza então vamos praticar um pouquinho aqui com os nossos exercícios aqui você vai ver que eu tenho várias frases e são todas perguntas tá você tem as perguntas e você vai responder o que você vai ter que fazer vai ter que colocar o auxiliar na posição correta e o verbo você vai precisar conjugar no caso como você já sabe que quando é uma interrogação o verbo não é conjugado basicamente o que você vai fazer aqui é pegar esse verbo e copiar ele pra dentro desse espaço porque o verbo vai ser sempre o mesmo pra todas as pessoas ele não sofre conjugação quando é interrogação e nem quando é negação beleza e aqui eu observo também que já tem a primeira já tá feito como exemplo então esse é o momento que você vai dar pausa no vídeo vai copiar essas frases e aí você vai responder do jeito que você acha que é e aí depois você volta a dar play pra conferir se tá certo ou errado gente esse exercício ele é muito simples tá então acreditando que você já deu play aqui vamos continuar então observa o seguinte eu sei que eu tenho os auxiliar o auxiliar vai ser sempre did independente da pessoa i, you, she, it e o verbo vai ficar sempre na sua forma base então olha aqui ó eu sei que é uma pergunta e sempre vai começar com did então o primeiro aqui é did né e o verbo também vai ficar sempre na sua forma básica o verbo é clean que tá entre parênteses aqui eu vou usar o clean agora o que você precisa ficar atento é a negação ou intergação aqui é no aqui é yes 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 e no então ele tá perguntando Jake limpou o quarto dele essa manhã e aí ele vai negar não he didn't no he didn't ok então é bem simples número 3 a mesma coisa você sabe que é uma pergunta então uma pergunta no passado eu vou sempre usar o did e o verbo quando se trata de uma pergunta ele vai ficar na sua forma base ó did visit então eles visitaram o zoológico nesse fim de semana e aí eu vou confirmar yes they did né eu não preciso falar yes they visited the zoo on the weekend resposta curta yes they did pergunta como did resposta como did depois eu tenho lá alguma coisa a Mônica nos enviou um postcard do México um cartão postal do México mais uma vez eu sei que é uma pergunta eu coloco o did no início da frase antes do sujeito e o verbo no caso send fica na sua forma base então fica did send e aí eu quero confirmar yes she did o did também é usado para todas as pessoas tá vendo ó he didn't they did she did observa o padrão sempre se repetindo número 5 alguma coisa Liz comprou uma nova bicicleta a Liz comprou uma nova bicicleta e aí como é uma pergunta o did vai no início da frase e o by fica na sua forma base também não sofreu conjugação e aí eu tô confirmando sim yes she did sim ela comprou e por último eu tô perguntando se choveu enquanto você estava de férias então o verbo chover ram fica na sua forma básica e eu tô usando o did aí o auxiliar que é o mesmo para todas as pessoas e aí eu neguei no it didn't não não choveu gente então é isso é uma aula simples é uma aula tranquila é uma aula gostosa e você só precisa ficar atento ao padrão da língua perceber quanto que usa o did o did só é usado na negação e na interrogação bem tranquilo e observar que o verbo ele não conjuga e vai ficar na sua forma básica para todas as pessoas assim como o did e o didn't também é usado para todas as pessoas ok? então é isso lembre-se de baixar a atividade baixar o MP3 e praticar muito ficou na dúvida repete a aula e coloca aqui nos comentários que eu tiro as suas dúvidas alright? see you bye bye então vamos lá question words simple plus simple past né? partimos interrogativos mais o passado simples aí eu trouxe essa imagem só para poder contextualizar a mocinha pergunta what did you do after band practicing? o que você fez depois do ensaio da banda? I went for a pizza aqui é uma expressão na verdade eu comi uma pizza ou eu fui numa pizzaria enfim aí a gente pode brincar um pouquinho com a tradução bem o que eu quero que você percebe primeiro deixa eu abrir tudo aqui que eu vou explicar para você as partículas interrogativas ou as question words elas são essas daqui olha aqui ó what que seria o que a gente já viu inclusive a gente tem uma aula todinha sobre partículas interrogativas se você não assistiu é super importante que você assista porque elas são sempre muito usadas né? where é o nosso onde when é o quando o what time é o que horas né? o how é o como mas ele também depende pode ser o quanto né? existem alguns outros formatos do how e o why é o porquê o nosso porquê de pergunta existem outras partículas também mas essas são as que elas mais importantes as que nós mais usamos o que você precisa perceber sempre é o padrão da língua é o que eu falo sempre então você sabe para você fazer uma pergunta se você assistiu a aula anterior você sabe disso uma pergunta no passado eu vou começar primeiro com did eu tenho que usar o did ele não tem sentido nenhum mas ele é colocado na frase para sinalizar que essa frase é uma uma a frase está no passado nesse caso especificamente é uma frase no passado e na interrogação depois que eu coloquei o did eu vou colocar o sujeito a pessoa que está executando uma ação e aí sim eu vou colocar o verbo did you eat? did you eat? se você comeu e aí o verbo vai ficar na sua forma base eu tenho o verbo e eu tenho o did ok? agora como eu quero introduzir as partículas interrogativas o que você precisa saber é que a partícula interrogativa ela vai no início da frase ela vai antes até do auxiliar o auxiliar é o did que é o nosso auxiliar para passado então ele vai antes aqui no caso se eu quero perguntar o que você comeu eu vou falar o what did you eat? então observe que o what está vindo antes do auxiliar então é assim que a gente constrói frases interrogativas no passado com partículas interrogativas você coloca a partícula antes do auxiliar olha aqui no chart todas essas partículas interrogativas what, where, when, what time, how, why tudo no início e aí só depois que vem o auxiliar o did que é o mesmo para todas as pessoas e aí sim vem as pessoas e aí só depois vem o verbo o verbo principal da frase o verbo de ação com o complemento caso precise então ó what did you do on the weekend o que que você fez no final de semana where did he teach onde ele ensinou when did we arrive quando nós chegamos what time did she start work que horas ela começou a trabalhar how did you travel there como você viajou para lá why did we live porque nós saímos enfim então observe esse padrão partícula interrogativa depois o auxiliar depois o sujeito depois o verbo e o complemento se precisar tá então é bem simples ó complete the rule nós formamos as perguntas com as partículas interrogativas e o passado simples usando a question word que no caso é a partícula what where mais o did mais o sujeito mais a forma base do verbo ah importante tá vendo o verbo também continua na sua forma base ó teach arrive start travel left ele não sofreu nenhum tipo de conjugação também nas partículas interrogativas tá importantíssimo isso bem vamos praticar um pouquinho então copia essas frases agora e busca responder do jeito que você acha que é e aí então eu vou fazer a correção pra você observe que você vai ter que usar as partículas interrogativas que estão aqui ó e naturalmente vai repetir ó tem dois what's tem what's time tem dois when tem dois where então você vai fazendo por eliminação também e observe que às vezes tem resposta porque é essa resposta que vai te conduzir a usar uma partícula mais apropriada porque dependendo da frase poderia usar uma ou outra partícula aí então eu coloquei as respostas pra isso poder te guiar e você conseguir então perceber qual realmente é a partícula que deve ser usada ok então imaginando que você tenha dado pausa copiado e já respondido vamos continuar aqui ó primeiro tem um exemplo né where did he live in 2010 an apartment in Paris então onde ele morou em 2010 em um apartamento em Paris tá então ó number one alguma coisa did you study at school today então você estudou na escola hoje como você estudou que horas você estudou o que você estudou onde você estudou na escola hoje o que você acha que cabe melhor nesse caso é what o que você estudou na escola hoje number two observe que tem que fazer sentido tá isso é algo importante number two alguma coisa did you get to the hotel você chegou no hotel de táxi então qual pergunta qual partilha você usaria como você chegou o que você chegou que horas você chegou mas eu observo a resposta de táxi então você está respondendo de táxi provavelmente perguntou como né como você chegou how number three alguma coisa eles chegaram yesterday morning ontem de manhã então está perguntando sobre que ele chegou e aí a pessoa responde ontem de manhã então que horas ele chegou quando ele chegou o que cabe melhor aqui when né porque se ela tivesse dado uma hora exata aí seria what time mas como ela falou ontem de manhã não deu uma hora então provavelmente perguntou só o quando não e não exatamente que horas ele chegou já esse daqui ele me pergunta que horas ó alguma coisa o trem sai e aí ele responde at 3.15 então ele está dando uma hora específica e aí por esse motivo é what time que horas que aí se eu perguntar que horas a pessoa tem que responder exatamente que horas né tem não ela deveria responder algumas pessoas acabam não respondendo claramente mas a ideia é essa alguma coisa did you go last night você saiu ontem à noite o que seria pra onde você saiu como você saiu quando você saiu o que cabe melhor aqui where pra onde você foi ontem à noite where did you go né aí ele está perguntando pra onde ele foi number six alguma coisa did you get these shoes last week então alguma coisa você comprou esses sapatos semana passada então se eu estou falando de tempo eu vou usar o when que é o quando quando você comprou esses sapatos semana passada number seven alguma coisa ele disse pra você o que caberia melhor o que ele disse pra você como ele disse pra você onde ele disse pra você what o que que ele disse né observa que tem que fazer sentido né essas perguntas às vezes até cabe uma outra partícula mas o importante é sempre fazer sentido as frases tá bom então é um exercício simples é uma aula mais tranquila mais fácil mas é importante que você baixe o pdf baixe o mp3 pratique se você ficar na dúvida assista a aula de novo e se ainda assim ficar na dúvida coloque aqui nos comentários que eu respondo e tiro suas dúvidas alright so see you bye bye